Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais cheia de design do que a minha, do que a sua. Exatamente, muito mais inteligente. É, design inteligente. Exato. Tem mais design e tem mais inteligência. Você não tem design, que é ser todo desalinhado. É verdade. E você não é inteligente. E é calvo. Calmo. Você é calvo com 21 anos de idade. Você sabe que a minha inteligência é acima da média. Vamos fazer um transplante já ou vai esperar mais? De inteligência ou de cabelo? Pode ser os dois. O de inteligência ainda não é possível. Para, eu tirei 10 no Enem, pô. Para. É que o Enem vale mil, né? Ah, tá. Fala aí qual o pessoal vai participar hoje, Paquito. Galera, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no chat. Você pode mandar o seu superchat aí pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário que a gente vai ler aqui no final pro Marcos a sua pergunta ou o seu comentário. Lembrando que a gente lê as melhores aí. Às vezes vocês mandam muita coisa e tem coisas que o Marcos já respondeu no meio do episódio e tal. Exato, exato. Aí, às vezes, tem alguma coisa que você mandou que ele já respondeu. Fechou? Fechou. Vamos mandar bala aí. Pega a sua jujuba. Marcos, obrigado por ter vindo. Faz tempo que o pessoal está pedindo você. Faz tempo que a gente está tentando. Deu certo agora. E eu peço, antes de mais nada, que você dê suas credenciais pra essa câmera aqui. Se apresente pro pessoal. Sim. É um privilégio muito grande estar com você aqui, Vilela. Sempre que você chamar, estou aqui. Fechou. Claro, fechou. Ah, eu sou o professor Marcos Eberlin. Eu sou um professor, pesquisador, escritor, químico, um pouco de bioquímico, um pouco de cosmólogo agora, astrônomo. Estou aprendendo um pouco sobre o universo também. E sou também presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Essa teoria que nós vamos falar aqui um pouco sobre ela, não é? E também presidente da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas. Sou pesquisador, tenho um laboratório de espectrometria de massas, que não é uma ciência que faz macarrão, tá bom? Mas tenho também uma história de como pesquisador, trabalho com química, com análise, desenvolvimento de metodologias. Hoje estou na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil. Eu vou pedir um aumento lá, né? É, fazendo a propaganda. Isso. E também trabalho na coordenação do MacGraph, que é um instituto de pesquisa em grafeno, essa molécula sensacional aí, com várias aplicações. Tá certo. O Paquito ou a Fabi falou pra você que eu tenho um defeito, uma falha de caráter. Fala pra ele qual que é? O Vilela, ele é safado, ele é interesseiro. É. Eu peço presentes para os meus convidados, Marcos. Sim, claro que trouxe. Presente inútil. Presente inútil. Presente úteis. É, esse é útil. Eu quero o inútil primeiro. É, olha, vamos lá. Eu trouxe dois, pode? Pode. Pode. Então tá bom, olha. Ai, 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 ai. Olha, o primeiro é o presente mais inútil da história da humanidade, tá bom? Tá. Olha aqui, ó. Darwin é a origem das espécies. Mas ele quer treta, né, Paquito? Ele quer treta aqui, olha aqui, ó. O zangue no zóio. É, olha só. E já me foi útil, porque eu já fui um evolucionista, viu, Vilela. Ah, é? Vamos falar sobre isso. Já acreditei em Darwin, achei que Darwin teve a maior ideia que o homem já teve. Eu já fui evolucionista por 40 anos. Caramba. E eu achava que o livro realmente tinha a explicação sobre a vida, como que ela se sofisticou e tudo mais. Mas eu cresci, estudei, aprendi mais um pouco, não é? E ao ler e a investigar e a estudar as propostas de Darwin, eu percebi que nesse livro, na realidade, não tem evidência científica nenhuma, não? Darwin mesmo diz, eu tenho duas propostas. São propostas. É, eu acho que ele achava, né? Eu falo para os meus alunos que em ciência você não acha, não é? Mas o Darwin diz no livro, olha, eu acho que modificações ao longo de milhões e milhões de anos sofisticaram a vida, né? Ele nem sabia como que a vida teria surgido. E aí são duas propostas que Darwin fez. Eu acreditava que essas propostas teriam se transformado em uma teoria e essa teoria teria tantas evidências que seria mais lei do que a lei da gravidade. Outro dia, o Hélio Schwartzman publicou um artigo na Folha e disse, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Sério? Sério? Aí eu pus o meu face, né? Porque eu não vou perder uma chance dessa, né? Eu falei assim, olha, eu jogo pedras para cima e elas caem na minha cabeça. Ou seja, dá para comprovar. Dá para comprovar. Eu nunca joguei um chimpanzé, né? Um ancestral símio, não é? E caiu, mano, não é? E não temos evidências. Eu fui investigar, investigar, investigar com a química, não é? Eu sou químico, eu digo que a química é tudo e tudo é química. E fomos investigar com a química as propostas de Darwin. A seleção natural, ela não seleciona o mais apto, ela seifa o mais debilitado. As mutações são deletérias. Defeitos causam defeitos. E os milhões de anos, a foto do James Webb mostrou que o universo é jovem. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, olha, A Origem das Espécies, um livro que já me foi muito útil. Hoje eu percebo que é o livro mais inútil que a gente poderia ter. Eu comprei aqui o volume primeiro para você, tá bom? Porque eu brinco, você lê o primeiro volume, você já desiste, você não precisa do segundo e do terceiro. Vou querer entender, porque o Pirula teve aqui semana passada e acho que... Aí o livro do Pirula, inclusive. E ele é frontalmente contra isso, hein? E o segundo é esse, que é baseado no primeiro. A gente, eu brinco, né? Outro dia um amigo meu disse assim, Marcos, em política a gente nunca deve falar sobre os inimigos. Não deve dar palco para os inimigos. Aí eu trouxe o livro do Pirula, porque o Pirula não é meu inimigo, é meu amigo, viu? O Pirula, olha aqui, é o seu livro. Ele inclusive falou aqui que debateria tranquilamente contigo e tal. Agora olha assim, olha, Darwin sem frescura, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Darwin morreu. Esse livro eu ganhei já do Pirula, ele trouxe um aqui para a gente, aqui com o dedicatório e tudo mais. Darwin morreu, Vilela. As ideias de Darwin morreram. Ela não explica mais nada, a ciência evolutiva. Então é sendo um livro que me era útil antigamente. Mas não tem nada que substituiu a... A teoria do design inteligente. É, vamos falar sobre ele, eu quero entender. Sim, vamos falar sobre ela. Tá. Então olha, o meu amigo Pirula, eu já fui evolucionista como você, Pirula. Eu achava que isso era muito útil. Você quer que ele venha para o seu lado também? É, ele está quase. Está quase? Eu acho. Olha só. O Pirula, tem os ateus bravos com ele, não tem? Tem, o pessoal está bravo com ele, cara. Por quê? Porque eu acho que o Pirula é muito inteligente. Ele é inteligente demais. Demais. É uma das pessoas mais inteligentes com isso. E ele está percebendo que as evidências são todas hoje contrárias a Darwin. Darwin teve uma ideia, eu acho que todo cientista tem que ser assim mesmo. A gente tem que propor teorias. A teoria se tornou teoria por força dos dados? Não. A gente aceitou aquela teoria como uma teoria válida. Mas hoje, depois que a gente estudou a evolução por 150 anos, a gente percebeu que não faz mais sentido. Olha, a seleção natural, a seleção natural, o seifo mais debilitado. Eu brinco, você tem aquela piada. Tem dois andando na floresta, conhece essa? E aí, os dois estão descalços, mas com os tênis na mão. Sei. Aí vem um leão, não é? É. Aí um começa a colocar o tênis. Aí o outro olha para ele e fala assim, cara, você acha que você vai correr mais que o leão? Ele fala assim, eu não preciso correr mais que o leão. Eu preciso correr mais que você. Exato. Exato. Aí por quê? Porque esse é um exemplo da seleção natural. O que vai acontecer com a seleção natural? Ela vai seifar o mais debilitado, o cara sem tênis. Então é exatamente o que aconteceu na pandemia, por exemplo. Os com mais comorbidades foram seifados. É, o dar não fala os mais adaptados, né? Que sobrevivem. É, mas olha, veja bem. Por que a gente sobreviveu? Nem sempre é o mais fraco, né? Que pode ser o mais forte, mas que ele não é mais adaptado, né? Tanto que os dinossauros sumiram, né? É, mas olha bem. Por que a gente sobreviveu na pandemia? Acho que você sobreviveu eu também, né? Eu acho. Senão eu estaria zumbis aqui, né? Por que a gente sobreviveu? Porque a gente desenvolveu alguma coisa nova? Você tem algum novo anticorpo no seu sistema imune? Porque o ser humano é inteligente para ir atrás de vacinas, de ver remédios e tal. Sim, mas alguma coisa que você desenvolveu, porque se foi um processo evolutivo, você vai ter que transferir isso para as suas gerações, seus filhos. Sim. Alguma coisa do seu sistema imune foi desenvolvida? Você desenvolveu um novo sistema de filtrar o ar que... Não. Nós sobrevivemos porque a gente era menos debilitado. A gente conseguiu ainda resistir ao vírus. Nós estamos evoluindo. Ó, Deus quando termina a sua criação, e eu creio em Deus. Eu também. E a Bíblia, né? Ela é infalível. Ela tem sido corroborada pela ciência. Deus diz assim, ó. E viu Deus que era muito bom. Vilela, depois que Deus vê que é muito bom, dá para melhorar? Não dá. A gente está evoluindo, né? O Pirula sabe disso, né? A gente tem o livro do Michael B, A Involução de Darwin. A gente está evoluindo. Então, por que a gente escapou? Porque a gente está um pouco menos evoluído, né? Do que alguns que estavam mais evoluídos. Adão e Eva, você acha que ligaria para o vírus, o coronavírus? Eles nem perceberiam. Não teria uma pandemia lá no Éden? Absolutamente não. Então, a gente está evoluindo. A seleção natural está ceifando os mais debilitados. E ela só está retardando um pouco esse processo de evolução. As mutações, a gente já estudou na história da ciência. Todas as mutações registradas pela ciência foram mutações deletérias. Defeitos causam defeitos. Ponto final. O Pirula aqui, semana passada, falou que as... Posso estar errado, né? Mas as mutações são aleatórias, né? Sim, mas aleatórias. Mas toda a mutação, ela estraga o que era muito bom do nosso código genético, do nosso genoma. Todas as mutações registradas na Bíblia... Não pode ser alguma coisa que melhore? Alguns defeitos são vantajosos. Por exemplo? Eu brinco, né? Por exemplo... Se tiver uma pandemia de cáries, quem que sobreviverá? Pandemia de? Cárias. De dente. Quem sobreviverá? Os banguelas. Banguelas. É um defeito vantajoso, certo? Eu brinco também, né? Se tiver uma pandemia transmitida sexualmente, quem que sobreviveria? O Leni. É, isso. Né? Que não transa. Agora... Você é um dos primeiros que vai pra vala. Vai de comes e bebes, né? Ou de Drake e Josh. É, agora, por exemplo, obviamente que não é bom você não ter dente, certo? Mas em algumas situações específicas, um defeito pode ser vantajoso. Ah, o urso polar é branco, certo? Você acha que o urso polar gosta de viver lá nos polos, naquele gelo danado, naquele frio? Não sei. Não, mas o que aconteceu? O urso polar, ele não consegue... O Michael Birri fala sobre isso no seu livro, A Involução de Darwin, que eu tive o privilégio de traduzir. Ele fala assim, olha, o urso polar perdeu a capacidade de sintetizar os pigmentos que o tornariam marrom ou negro. E marrom na floresta você disfarça, né? Você finge que é uma árvore, né? É, tá lá no meio da... Ou negro, você entra dentro de uma caverna escura. Agora o branco não dá pra disfarçar na floresta. Exato. Então o que aconteceu? Ele perdeu a capacidade. Ele é um mutante debilitado. Aí ele foi pros polos, branquinho, pronto, aqui eu consigo sobreviver. Mas um frio danado. Mas isso não reforça o darwinismo? Porque tinha brancos no meio da floresta e eles foram morrendo e não foram passar um gênero pra frente. Os mais adaptados, não é isso? Não, não. Olha só. A evolução... Então, eu acho que a gente tem que... Vamos dar uns dois passos pra trás? Claro. Porque a gente já tá falando dos efeitos. Sim. Vamos conceituar o que é a teoria da evolução das origens das espécies e o que é o design inteligente. Pra gente entender pra onde a gente vai. Então eu vou primeiro. Quais são as ideias de Darwin? Vamos lá. Olha, Darwin disse que modificações... Foi assim que Darwin formulou a sua teoria. Modificações, ao longo de milhões e milhões de anos, teriam sofisticado a vida. Tá. Modificações, ele não sabia exatamente como teria sido esse processo. É o darwinismo. Agora, o neo-darwinismo, não. São as mutações, aquelas trocas de letrinhas no nosso genoma, no nosso software. O genoma, o código da vida lá, as quatro letrinhas, né? Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. Você aprendeu assim na escola, Vilela? Ah, eu não... A TGC, né? É, Agnaldo, Timóteo e... E Gal Costa. Nossa! Você não esqueceu os parzinhos, né? Agora eu não esqueço mais. A TGC, né? Tem um monte. A gente tem 3 bilhões, 3,2 bilhões dessas letrinhas no nosso genoma. O neo-darwinismo disse assim, foi trocando essas letrinhas. E, de repente, bum, alguma coisa melhor surgiu. Essas são as mutações. Que o neo-darwinismo agora transforma essas modificações de Darwin em um processo mais compreensível, mais científico, vamos dizer assim. Entendi. Seriam essas trocas de letras que teriam sofisticado a vida. Agora, para que uma ameba se torne microbiologista, que agora observa o seu tatataravô no microscópio, porque é assim que está acontecendo, você tem que ter coisas que construam, não que destruam. Você tem que construir isso. Tem que aumentar a sofisticação, a complexidade. O primeiro genoma, segundo a evolução, era pequenininho. Agora ele está a 3,2 bilhões de pares de bases. Então, o urso polar deficiente, mutante, debilitado, não é um bom exemplo de evolução. O pirula dirá que sim. Os evolucionistas dirão que sim. Mas para mim, não. Isso é uma involução. Foi para baixo. Entendi. Nem andar para o lado deveria contar, certo? Você teria que subir para cima. Subir para cima, não descer para baixo. Os processos degenerativos fazem com que você diminua a sofisticação. Até a microevolução, quando você vai se adaptar, o urso vai se adaptar em algum novo ambiente, você tem que sacar do pool genético. Eu brinco, você vai no banco e saca da sua conta. Você já viu aumentar o saldo? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, um banco desse, todo mundo gostaria de ter. Você vai lá e saca do banco e aumenta o saldo. Toda vez que o organismo precisa se diversificar, ele gasta do pool genético. O genoma original, ele já foi feito extremamente flexível para a gente tentar se adaptar. Então, por exemplo, nós fomos para a Finlândia, tinha pouco sol, perdemos a melanina, ficamos branquinhos. O negro foi para a África, tinha muito sol, aumentou a quantidade de melanina. Mas quando você se diversifica, agora negro... A gente tinha mais pelos. A gente tinha uma mandíbula, mais dentes também, não era? O dente do siso. É, o dente do siso. Se a gente não está usando mais, né? Porque a gente só come papinha, né? Carne, carne... Carne, só filé mignon, né? Filé mignon, né? Os caras tinham que destroçar a carne crua, né? Isso. Aí, você não usa... A vida é extremamente econômica. Ela não faz... Ela quer gastar o mínimo de energia possível. Aí ela elimina. Agora, se você... Eu brinco. Se um dia a gente precisar de asas para sobreviver, estamos extintos. Porque não tem codificação para asas no genoma humano. Entendi. A gente tem pequenas flexibilidades. Mas a gente tem um... O cópice da gente não era um rabo? Não tem esse papo? São os órgãos vestigiais. O Vilela, tinha uma lista que chegava a quase 200. Bad designs e órgãos vestigiais. Coisas inúteis. A gente era um ferro velho ambulante. Segundo Darwin, a gente era um ferro velho ambulante. Coisas que não tem uma função. O cócice, o apêndice. É, o apêndice. A amídala. Você tirou a sua amídala? Não, não tirei. Quando eu era pequeno, minha mãe... Não, quando eu era pequeno, sim. Tinha um amigo meu, um colega, um menino, que fez a operação. E falou assim para mim, Marcos, eu ficarei um ano chupando sorvete. Porque antes, chupava sorvete quando você operava a amídala. Um ano para melhorar a cicatrização. Ah, eu não sabia. Aí, Vilela, eu cheguei para a minha mãe e falei, Vanda, minha mãe... Tira a minha amídala que eu quero chupar sorvete. Eu falei, mãe, eu quero operar. Porque eu quero chupar sorvete um ano. Sabe o que ela falou? Ela virou para mim e falou assim, Marcos, essa operação... Filho, essa operação é cara. E a gente não tem dinheiro. Aí, como é que é bom ser pobre de vez em quando, não é? Se você fosse rico, já tinha... Pô, não perdi minha amídala. Amídala hoje, ninguém mais tira por tirar. Porque ela tem função. Ela é uma barreira de proteção. O Cox disseram que é um rabo vestigial que a gente um dia compartilhou com os chimpanzés. Não tem... Descanse em paz, Vilela. Não temos uma origem. O chimpa não é teu mano. Não? Absolutamente não. O nosso amigo aqui, ó. Nem do Paquito. É, esse aí... É 100% certo que nós não temos parentesco símio nenhum. Isso é fato? Nada de... Eu tenho no meu livro. Eu tenho lá uma coleção de 20 evidências de que nós não temos parentesco símio comum com os chimpanzés. Então, nós não temos a menor chance... Ó, os bad designs, né? Vamos continuar, né, Elisa? Então, explicando então. Então, o Darwin dizia que, simplificando, tem mutações. Essas mutações, elas vão ser passadas para as próximas gerações. Sim. Se aquela mutação for boa e trouxer alguma vantagem para aquele indivíduo, para aquele grupo de indivíduos numa certa área. Sim. E assim acontece a evolução das espécies. E o design inteligente, qual é? Em contraposição com isso, qual que é a ideia? Ó, Darwin disse que o urso nadando de boca aberta tinha virado baleia. Não sei se você sabe disso. Estava na primeira edição da origem das espécies. Como assim? É, de tanto nadar de boca aberta, ele teria virado baleia. Ele falou assim, eu não vejo nenhuma impossibilidade desse fenômeno. Os evolucionistas dizem que dinossauro, com vontade de voar, teria virado canário. Eu brinco, né? Mas é basicamente isso que eles estão falando. Entendi. Que você precisando, essas mutações te... Apareceriam. É. Ó, para dar asas, só tomando Red Bull, não é? Que te dá asas. É porque, por exemplo, fizeram... Fizeram... Eu sei que tem um estudo de umas mariposas ou borboletas, não sei o que, de uma região lá da Inglaterra. Você sabe dessa história, né? Sim, sim. Que aí a poluição, não sei o que, as cinzas foram sendo passadas para frente, escurecendo. Aí depois, quando melhorou a coisa, voltou a ficarem coloridas. Zero de evolução, absolutamente zero de evolução. O que acontece com o escurecimento? Isso já estava previsto no seu código genético. Já tinha lá. É. Quando a poluição foi eliminada, quem é que predominou? As mais coloridas. As originais. As originais. A original é sempre melhor. Ah, tá. É sempre melhor. O selvagem é sempre melhor. Ó, vírus. Eles dizem assim, olha, você toma um antibiótico, né? Evolution in action. Evolução em ação. Olha só. O antibiótico fez com que uma nova bactéria super poderosa, capaz de resistir a esse antibiótico, surgisse. Estou completamente equivocado nessa ideia. Eu apoio tudo isso, né? Há 15 anos que eu me dedico a esse estudo. A ideia é que ele vai ficando cada vez mais forte, porque vai se acostumando com aquilo e vai ficando mais forte. Primeiro. E aí, para de ter feito aquela vacina ou aquele remédio, né? Vilela, o que acontece? As vezes tem uma bactéria que é minoritária. Quando você joga o antibiótico, ela mata a predominante. E a minoritária, que tem resistência àquele antibiótico natural, que ela já era resistente, surge. Olha, surgiu uma nova bactéria. Não, ela já estava lá. As vezes, o que acontece? A bactéria, percebendo que ela está sendo atingida por aquele antibiótico, aquela molécula, ela fecha alguns caminhos metabólicos. Porque a vida é redundante. O cara que fez é muito inteligente, não é? Extremamente esperto. E ele falou assim, eu não posso ter um caminho metabólico só. Eu tenho que ter várias rotas. Porque se der um pau numa rota, eu abro a outra. Então, as bactérias que resistem aos antibióticos, ela fecha um ou dois caminhos metabólicos e abre outros. É uma guerra de trincheiro. Ela está recuando e está se destruindo. Se o bicho está comendo o meu braço, eu corto o meu braço. Está comendo a pele. Então, ela é uma bactéria debilitada, mutante. Mas é um defeito que causou uma vantagem. Defeitos podem ser vantajosos, como o banguela. Agora, se você retira o antibiótico, quem é que volta a predominar? A que era a mais... A selvagem. A original. Então, olha, esquece. Nada novo debaixo dos céus. Tudo que nós temos na Terra, ela vem daquelas formas originais que o designer, que eu entendo que é o Deus bíblico, como gente, no design inteligente a gente não diz quem seria, que já nos capacitou para diversificar dentro de um certo limite. Isso é o design inteligente. Então, qual que é a base do design inteligente? Esse livro que fala sobre isso, aqui ó, Paquito. Sim, sim. Esse é o teu livro e qual que é a teoria ou qual que é o conjunto de ideias sobre o design inteligente? Ó, o design inteligente... E se ele tem a ver com o criacionismo, né? Claro, claro. Vamos separar as coisas. Ó, criacionismo é assim. Eu tenho a Bíblia como minha referência. Eu tenho toda a história lá, certo? Começo, meio, fim. Deus criou a Terra assim, assado, em tal dia fez isso? A Bíblia é completa. Ela conta a história toda, certo? E aí eu vou com essa história na ciência procurando... Evidências. Evidências. Encontro um monte, tá? E nessa loucura... É. É impossível, né? Exato, exato. Ó, eu vou lá. Tá. É. Controlando a minha maluquese, misturada com a minha lucidez, né? Eu vou lá. Meu maluco, beleza. Aí você já meteu o Raul Seixos. Raul Seixos, sensacional, né? Total. Não sei se você gosta do Raul, né? Eu sou fãzaça dele, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Aí você chega lá na ciência e encontra um monte de evidências. Eu tenho um podcast, também tenho, pequenininho, viu? Não é grande como o seu. E eu falo lá, olha, é um cientista que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. E aqui eu vou te dar um monte de evidências de que a Bíblia é um livro digno de toda confiança. Porque tem um monte de verdade na Bíblia que você confirma na ciência. Isso é o criacionismo bíblico. É isso que eu ia falar. Isso é o criacionismo. Sim. Agora, o design inteligente. Um grupo de cientistas do mundo, em Pararo Dunes, na Califórnia, foi o primeiro encontro, o Philip Johnson, ele fez o quê? Tinha um monte de gente, depois de 150 anos, que Darwin tinha feito as suas propostas, que nunca se tornaram em teorias, porque a gente não tem evidências. Eu digo que a evolução das seus sem evidências continuou sem evidências e está morrendo sem elas. Ele falou assim, olha, tem um monte de gente descontente com a evolução. Vamos fazer um congresso para a gente ver como é que a gente resolve esse problema científico. Um monte de gente se reuniu lá em Pararo Dunes, na Califórnia, em 1993. É isso. Ele falou, gente, Darwin morreu. O que a gente faz? Aí o cara falou assim, cara, o design inteligente, porque essa é uma ideia que vem desde os filósofos gregos. O design inteligente. A gente tem muitas e muitas evidências de que uma mente inteligente, por design inteligente, fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E a gente pode detectar essa inteligência com a metodologia científica. Dizem que a pseudociência é mais ciência do que a ciência da evolução. A gente tem metodologia, a gente tem os quatro grandes pilares da teoria do design inteligente. Qual é isso? E aí esse pessoal falou assim, vamos escrever a teoria do design inteligente, vamos elaborar. E ela começou, ganhou o mundo. Os quatro grandes pilares. Ela falou, olha, a vida tem uma complexidade que não se pode reduzir. É a complexidade redutível. São os quatro pilares. Eu digo que são o quarteto fantástico. Tem uma complexidade que não se pode reduzir. Aí o Michael Birri falou, é como uma ratoeira. A vida é como uma ratoeira. Você vai pegar um rato, tem um rato aqui no seu estúdio. Você vai montar uma ratoeira, Vilela. Você vai ver a ratoeira, está faltando mola. Está faltando a trave. A base, o que você faz? Ou você vai atrás da peça, ou você esquece, você não pega o rato. Ou pega outra, é. O Michael Birri, no seu livro, A Caixa Preta de Darwin, ele disse, olha, a vida é como uma ratoeira. Ou todas as peças estavam lá, desde o início, integradas, funcionando sincronizadamente. E todas aquelas peças foram feitas para trabalhar como uma ratoeira. Se eu tenho tudo isso, eu pego rato. Se faltar alguma coisa, eu não pego mais. Então, a ratoeira tem uma complexidade que não se pode reduzir. Que é a complexidade redutível do Michael Birri. Ele falou, a vida é como uma ratoeira. Não tem como ter vida sem... A gente precisa de energia, ATP sintase. Uma máquina que produz energia na vida. A gente precisa de proteínas, os ribossomos. A gente precisa de maquinaria para passar no nosso DNA para ver se tem defeitos. E ele vai corrigindo. O uracila, ele troca por citosina. Tudo uma maquinaria. Você precisa de reproduzir. Você tem que ter dois sexos, não é? A reprodução sexuada, macho e fêmea, desde o início. O grande mistério da evolução é explicar. A evolução dos sexos. Não tem como você explicar. Então, esses cientistas falaram assim, olha, com a complexidade redutível, eu sei que a vida foi feita pronta. É a ciência sendo aplicada, uma metodologia científica, um parâmetro científico, que eu vejo que a vida foi feita pronta. A informação, a informação é abstrata. É o código da vida. Não tem como você linkar com processos naturais. CTA igual a valina. Você vai no código da vida, tem lá, CTA igual a valina. Ô, Vilelo, quem criou o código ASCII? Algum programador. Quem criou o código Morse? Um cara. Samuel Morse, esse aí eu lembro. Eu ia chutar que era o não sei o que Morse, mas eu falei, não vou arriscar, né? Quem criou o código ASCII? Você tem todo... Todos os códigos foram criados por mentes inteligentes, que arbitrariamente estabeleceram a lógica da sua codificação. No código ASCII, 1, 0, 0, 0, 0, 1 é a letra A. 1, 0, 0, 0, 1, 0 é a letra B. Quem é que estabeleceu isso? O cara que fez o código. E tem alguma lei que você pode aplicar para o código? Não pode, tem que ser arbitrário. Eu até brinco, tem que ser arminiano o código, não pode ser calvinista. É livre-arbítrio. Mas é de Deus, então eu me escapo com a treta do livre-arbítrio e da predestinação. Mas somentes inteligentes são capazes de criarem códigos. A gente sabe disso. É uma verdade incontestável na ciência. A gente vai na vida ter o melhor de todos os códigos. O código da vida. Quatro bases, a TGC, Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa. É combinado as três a três. É a melhor codificação possível. Agora, tem um código só? Não, tem o overlapping genético, splicing alternativo. São oito níveis diferentes de codificação. A informação está zipada, encriptada, absurda. A inteligência, ela transparece. Ela evapora. Você sente, você consegue detectar. É isso que o pessoal do design inteligente fala. Cara, eu vejo o código da vida, eu sei que foi uma mente inteligente. Antevidência, que eu falo no meu livro, depois eu vou te dar de presente. Antevidência. Antevidência. Esse aqui. Quando eu lancei, eu lancei nos Estados Unidos como Foresight. Está vendo? Legal, né? O que é antevidência? Antevidência, sim. Capa bonito, hein? Quando eu lancei esse livro nos Estados Unidos, ele ficou entre os mil mais vendidos na Amazon. Eu brinco, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Sem dinheiro no bolso. Sem parentes. Importantes. E vindo? Do interior. Não, eu venho da zona de transição, porque Campinas não é interior, né, Vilela? É zona de transição, né? É quase interior, né? É, vai falar lá em Campinas que é do interior. É só ficar bravo. Ah, muito, muito. Mas aí ficou entre os mil mais vendidos na Amazon. Eu chorei aquele dia, né? Porque sou meio chorão também. Mas são 60 milhões de obras na Amazon. E por que o livro ficou assim, né? Aquele dia eu fui olhar se o Paulo Coelho estava na lista. Ele não estava, viu? Nossa! Então abati o Paulo Coelho, gente. Em algum momento da tua vida você vendeu mais que o Paulo Coelho. E aí o que acontece? A antevidência é a capacidade de você antever um problema num sistema e de antemão você providenciar a solução. Eu usei a analogia de um ratinho que chega numa ratoeira, ele vê o queijo, mas ele é muito inteligente. Ele fala, cara, se eu pegar aquele queijo, vai soltar aquela travinha, tem aquela molinha, tem aquela barra, pum, vai pegar na minha cabeça. O que ele faz? Ele põe um capacete. Certo. Anteviu o problema e de antemão ele providenciou a solução. A vida está abarrotada, atolada de exemplos em que uma mente inteligente, ao fazer a vida, previu um problema mortal no futuro. E de antemão providenciou a solução. Mas Marcos, aí eu vou fazer o advogado do diabo ou o advogado do pirula, pode ser? Não estou chamando o pirula de demônio. Mas eu vi o vídeo dele respondendo a você. E ele fala que Deus responde tudo, mas não explica nada. Qual que é a ideia dele? Que tudo, se você colocar Deus, ele responde. Tipo, ah, foi porque Deus quis. Mas não explica como. Que é o que a ciência tenta explicar. O que você tem para falar sobre isso? Ah, eu digo que é a evolução que quer explicar tudo, mas não explica nada. A evolução é a teoria do tudo. A gente quer explicar até... O que é e o como. O darwinismo social, a gente quer explicar até a piedade de Madre Teresa de Calcutá. Outro dia eu vi um artigo, que eu sempre menciono, é que ela estava procurando uma vantagem evolutiva. Até hoje eu não descobri qual seria. A gente quer explicar tudo pela evolução. Mas você entendeu o que ele fala? É assim? Que quando você coloca Deus, fica sempre uma resposta fácil assim. Não, não. Essa é uma saída... Foi porque Deus quis. Não é isso. Não foi porque Deus quis. Não é isso então. A gente não está colocando Deus em uma lacuna, que é a crítica que eles fazem. Deus da lacuna. Não é porque eu não sei que eu estou apelando para Deus. Ah, tá. É porque eu sei que eu estou dizendo. Uma mente inteligente fez isso aqui. O que acontece com antevidência? A evolução poderia ter antevidência? Absolutamente não. A evolução aprende com tentativa e erro. Certo? O ratinho teria que ir lá, ser morto na ratoeira para aprender que da próxima vez ele não poderia pegar. Não tem como. Então o que eu percebo? Antevidência, somente uma mente inteligente poderia ter criado uma solução antes do problema aparecer. E eu tenho N exemplos no livro. Ele deu um exemplo aqui na semana passada. O seguinte, chove e forma aquelas poças de água. A água que cai numa poça de água, ela pode falar, Nossa, essa poça, esse buraco aqui é exatamente do tamanho que eu, do meu tamanho, entendeu? Porque ela não tem o macro e ela achou uma explicação simples por uma coisa que é totalmente aleatória, né? Ou que tem outra explicação. Porque eu não sei, eu estou apelando. É. Não é. É porque nós sabemos. Essa é a grande diferença. O design inteligente tem essa grande diferença, Vilela. Tem que partir de fé, então? Absolutamente não. Não? Não. Tem ateus no design inteligente. Tem agnósticos. Outro dia eu fui lá no Berlinski, David Berlinski. Ele é um grande do design inteligente. Ele é agnóstico. É um bom vivante. Não acredita em Deus? Não. Ele não acha que foi Deus. Ele não quer se comprometer, inclusive. Ele acha que alguma mente superior fez. Tem gente no design inteligente que acha que é uma inteligência etérea, que permeia o universo. Tem teorias que a gente vive numa simulação. Sim. Que alguém cria um programa de computador ou um jogo e a gente faz parte disso. Alguns no design inteligente acham que Deus é um ET que veio aqui. Eu brinco, né? Cada um. Cada um tem a sua interpretação para quem seria essa mente inteligente. Mas não é porque eu não sei que eu estou apelando. É porque eu sei. Olha, eu sei que o sistema tem uma complexidade que não se pode reduzir. O sistema foi feito pronto. E é extremamente sofisticado e inteligente. Quem é que tem a capacidade para fazer um sistema pronto, extremamente sofisticado e inteligente? Que esgota os recursos probabilísticos do universo. A gente fez essas contas. Não tem sorte suficiente no universo que nós vivemos. Não tem acaso suficiente para a gente. Não tem acaso. Não tem sorte para que nenhuma proteína sequer do nosso corpo se formar. Então, porque eu sei que o sistema foi feito pronto, com extrema inteligência, sofisticação e otimização. Ele é econômico, inclusive. E quais são as causas possíveis? A única causa que eu conheço é uma mente inteligente. Então, eu não estou apelando para Deus. Deus vem como uma consequência inevitável da minha investigação científica. O pirula joga essa, né? Eu sei que você faz isso. Mas por que ele faz isso? Porque as pessoas não conhecem a teoria, não conseguem avaliar. Mas não é um apelo à ignorância. É uma conclusão lógica de um exercício racional, plenamente viável e factível da ciência, do exercício da ciência. Um sistema de complexidade que não se pode reduzir foi uma mente inteligente que fez. Um código arbitrário, em que o significado dos códigos foram estabelecidos arbitrariamente, não tem lei que rege esse código, só pode emanar de uma mente inteligente. Alguém que previu um problema futuro, de antemão providenciou a solução, só uma mente inteligente consegue fazer isso. A única causa conhecida pela ciência, para essas observações que eu estou fazendo da vida, é uma mente inteligente. Então, não é um apelo à ignorância. Absolutamente não. E a gente está dizendo que é uma mente inteligente. Nem sequer Deus está sendo... Está na equação. Está na equação. Agora, óbvio, óbvio, Vilela, quando você tira Deus, quando você tira o designer do design inteligente, e que a gente faz isso, tá? Fala assim, olha, agora estou oferecendo essa hipótese, essa teoria aqui, para os filósofos e teólogos. Quem é que seria essa mente inteligente? Por que o design inteligente é tão detestado, odiado? É, por quê? Porque quem é que ganha de goleada como a melhor opção filosófica e teológica para essa mente inteligente? Quem é que você acha? O Deus bíblico? Claro. Absolutamente. Aí eu tenho uma palestra que eu falo, ó, Deus ganha de goleada, né? O Sandro de Souza tem um livro assim, a goleada de Darwin. Não, quem ganha de goleada é Deus. Deus ganha de goleada. Por quê? Porque, olha, esse ser precisa ser atemporal, certo? Ele deu início ao universo, ele deu início à vida. Ele teria que ser onisciente, onipotente, onipresente. Todas as características do Deus bíblico você encontra nesse designer. Então, nós temos um apilo dentro da teoria do design para Deus. Nem sequer isso a gente faz. A gente acomoda várias opções. Agora, fora do design inteligente, é óbvio que Deus ganha de goleada. E por isso que a teoria do design inteligente é tão combatida e tão perseguida e desclassificada. É chamada como pseudociência. É pseudociência ou é ciência? É mais ciência do que a ciência do darwinismo. Por quê? Muito mais, porque é baseado em evidências, baseado em metodologia científica. E todas as evidências que nós temos coletadas, que são inúmeras e inúmeras e inúmeras, são baseados em metodologia científica. A gente pratica ciência, a gente usa ciência e chega com um monte de evidências. Eu falo que a gente está afogado, atolado, abarrotado de evidências científicas. Na química, na física, na biologia e tudo mais. Não são meras suposições de que ao longo de milhões e milhões de anos, aquela bactéria teria evoluído. Aquele caldo que deu origem a tudo. Qual que é a ideia? Tem um caldo ácido, um caldo... Ácido venenoso e escaldante. Que virou tudo de vida. O Vilela, eu sou químico. Tem alguma evidência disso? Eu sou químico, não é? E aí ninguém pode... E o cara do Breaking Bad lá também. Você assistiu o Breaking Bad? É, assisti. É bom pra caramba, né? É legal, nossa. Eu tenho um show da química no Mackenzie, bem legal também. Faço umas explosões. Pum, aqueles negócios. Mas não faz o... Como chama lá? A metanfetamina. Metafetamina não é da praia. Não, mas tem a pasta de elefante. Fogo químico, um monte de coisa. Explode e tudo. É muito legal, né? No Mackenzie Day lá, o pessoal gosta bastante. Mas como químico, o que você fala sobre esse caldo aí? É a evolução química. É. Diz que numa sopa ácido e escaldante venenosa... Lá no comecinho... Há 3,5 bilhões de anos atrás, na Terra, tinha lá as primeiras moléculas, uma descarga elétrica, numa atmosfera de nitrogênio, amônia, CO2, oxigênio. O oxigênio é até uma briga, né? Se tinha oxigênio, se não tinha oxigênio. Tem essa discussão. Eu brinco, né? O oxigênio é se ficar o bicho come e se correr o bicho pega. Por quê? Se não tinha oxigênio, oxidava tudo. Tá. Se não tinha oxigênio, torrava, porque não tinha o ozônio, né? Então... Mas não tem como. Você acha que tinha ou não tinha? Tanto faz. Tanto faz? É. Se tinha, queimava. Se não tinha, torrava. Tá. Eu acho que não tinha. Você acha que não tinha? A atmosfera... Não. O oxigênio... Tinha oxigênio. Desde o início. Porque não mudou. Tá. A atmosfera sempre foi a mesma. Tá. Mas olha, naquela sopa ácida e escaldante venenosa, dizem que surgem os primeiros aminoácidos. Aminoácido tem um grupo amino de um lado e o ácido do outro. Aí tem que saber um pouquinho de química, né? Você conhece um pouquinho de química? Nada. Então tá bom. Explique como se fosse uma criança. Explicar para um ignorante, né? De química. Também não precisa ofender, mas é isso daí mesmo. Na verdade é isso. É isso. De química eu sou ignorante. É. Eu também. E das outras coisas também. E de algumas coisas também são bastante. Né, Paquito? Eu sou ignorante em química. É, mas você começou... E nas demais. Você começou falando assim, que a inteligência era limitada só do apresentador, né? Não, eu sei. Não, o Paquito também me acompanha. O pessoal falou assim, vai lá que o Vilela tem um papo super legal, cara. Mas tudo bem, eu não entendo nada. Me explica. Amino e ácido. Tem um grupo amino e um grupo ácido. Para que a vida pudesse ser viável, o grupo ácido de um aminoácido teria que reagir com o grupo amino desse lado. Pum, conectou. Aí ficou um amino e um ácido. Certo. Aí o grupo ácido vem do outro lado, pum, conecta com o ácido, com o amino. Então, são moléculas bifuncionais, tem dois grupos que reagem entre si. Então, ela pode crescer. O fio proteico, o fio do nosso cabelo, o fio que forma o nosso nariz, são as proteínas básicas da vida. Agora, será que isso poderia ter acontecido naquela sopa ácida escaldante venenosa? Alguns aminoácidos foram produzidos em laboratório. O Stanley Miller fez aquele famoso experimento que pegou a atmosfera primordial e deu um choque lá. Formou alguns aminoácidos. E isso é apresentado nos livros de evolução como prova da evolução química. Gente, eu falo no meu livro Fomos Planejados que tudo o que Stanley Miller provou é o que ele queria refutar. Que somente os inteligentes conseguem formar biomoléculas que sejam úteis para a vida. Agora, naquela sopa ácida escaldante venenosa, só formou aminoácido? Não. Formou amina. E formou ácido. Se uma amina vem e reage do ácido, acaba com a reação. É um grupo terminal. Se um ácido vem e reage do lado da amina, termina a reação. Não dá para crescer as proteínas lá dentro. Por quê? Porque tem contaminante, impureza. A vida é coisa de profissional, Vilela. Não é para qualquer aventureiro. Não é para amador. Todos os evolucionistas sabem disso. Não dá naquela sopa ácida escaldante venenosa cheia de impureza para você crescer. Foram fazer o cálculo também da reação entre o grupo amino e o grupo ácido. É o cálculo que a gente fala em química, que é o delta G, a energia livre de Gibbs. Se o delta G é negativo, ok, a reação vai ocorrer. Se o delta G é igual a zero, ela está em equilíbrio. Se o delta G é positivo, ela nunca ocorreria. Foram fazer o cálculo, quanto que deu? Quanto? A Bíblia diz que Deus, quando duvidam dele, ele sorri, ele tira uma. Eu digo que Deus é exibido, exagerado e muito bem-humorado. E ele gosta de... Ele é bem-humorado, senão não faria o ornitorrinco. Também, claro. Ou a xalote, tem uns bichos feios, não tem? Ele faz. Por quê? Porque ele gosta de diversificar. Vamos calcular? Deu delta G positivo. Ou seja, não seria... A vida não usa reação de amino com ácido. Quando você vai no ribossomo, que é o que sintetiza essas proteínas, é uma máquina, você vai ver que ele está esterificado, o ácido. Então, é uma reação de um éster com uma mina. Aí sim, o delta G é favorecido. As moléculas da vida têm mão direita e mão esquerda. Se você já ouviu falar... Sim. É o enigma da homoquiralidade dos seres vivos. É uma palavra difícil, né? Mas, para químico, é simples. Todas as nossas proteínas são feitas de moléculas de mão direita e esquerda? Uma mistura racêmica, que a gente diz? Não. Só de mão esquerda. Amino ácido só da mão esquerda. E açúcares só da mão direita. Nós somos seres enantiomericamente puros. Agora, naquela sopa ácido escaldante venenosas, dava para você conseguir ter uma molécula enantiomericamente pura? Não. As moléculas que foram produzidas, mão direita e mão esquerda. Dá para crescer uma proteína funcional com as duas mãos? Não dá. Porque quando você coloca uma, vira para um lado. Você coloca a outra mão, vira para o outro. Você não tem coerência tridimensional. Para construir uma proteína viável, você tem que ter uma única molécula. Então, alguém foi lá e tirou? Quem é que fez? Eu digo, foi o MacGyver. É o efeito MacGyver da vida. Só o MacGyver que consegue fazer isso. Você lembra do MacGyver? Eu lembro. Ele com chiclete e um clipe fazia uma bomba nuclear. Uma vez, num debate lá, num simpósio que o Augustus Nicodemus, que eles têm aqui. Já veio aqui, já. Ele organizou na Universidade Presbiteriana Mackenzie os simpósios do arvinismo hoje. A gente fez um debate lá. E o professor falou assim, nossa, mas poderia ter acontecido isso, isso. A cooptação de partes para formar a ratoeira de birre. A vida não formou ela do zero. Ela cooptou. Pegou uma mola dali, pegou uma trava daqui e fez uma ratoeira. Eu falei, professor, só faltou o senhor explicar quem foi o MacGyver. MacGyver, que botou essas coisas juntas. Porque a mola não era de ratoeira. A base não era de ratoeira. Mas montou a ratoeira e ela funcionou só o MacGyver. Então, quem foi o MacGyver que tirou o Enantiômero errado? Não tem como. Em algum momento, aconteceram tantas coisas que são impossíveis de acontecer na sequência, mesmo aleatoriamente. É isso que você está dizendo ou não é? O acaso. O acaso. É o grande inimigo da vida. É o grande inimigo da vida. Eu sei. Por exemplo, se for colocar lá no filme dos Vingadores, lá que tinha não sei quantas milhões de alternativas, e teve só uma que deu certo. Foi, inclusive, olha que coincidência, o que fizeram o filme que deu certo, que eles venceram o Thanos. Na questão da aleatoriedade da vida, era muita chance para dar errado. E muito pouco, mas muito pouco para dar certo e acontecer o que aconteceu. É isso? Olha só, eu falo no meu livro Fomos Planejados sobre isso. A gente... Por exemplo, o multiverso diz que tem milhões e milhões, infinitos universos. Exato. No nosso universo... No que a gente não existe. Outro que existe elefante cor de rosa, pintado de azul. Eu digo que o multiverso existe mesmo. Sabe aonde? Onde? No filme do Homem-Aranha. Ah, tá. Lá tem, certo? Em Hollywood tem. Entendi. Na vida real, não. Por quê? Por que eu sei que o multiverso não existe? Porque dizem que entre infinitos universos... Possibilidades. O nosso foi sortudo o suficiente para ter toda a sorte suficiente aqui para que as coisas acontecessem por acaso. Não é? Naquela sopa ácida escaltante venenosa, não dava para reagir, mas os aminoácidos reagiram e formaram proteínas. Tudo bem. Vamos calcular o quanto de sorte nós temos disponível no universo. Isso é uma conta que físicos fazem. Por isso que ciência está do lado da Bíblia. Por isso que ciência está do lado do design inteligente. Não é? Vamos restringir para aquela teoria que não diz quem é. Por quê? Porque... Olha, fomos calcular com ciência os recursos probabilísticos do universo. E calculamos os recursos probabilísticos do universo. Sabe o que nós descobrimos, Vilela? A gente não tem sorte sortuda suficiente nem sequer para formar uma única proteína bem pequenininha de 50 aminoácidos. Por quê? Porque não tem... Você põe todos os átomos do universo. Inspirando... Para aquilo dar certo. Para aquilo dar certo. Só aquele fenômeno. Todos os átomos... As possibilidades ao longo de 13,8 bilhões de anos que dizem que o universo tem, mas agora a gente já mostrou que não. Então, o que vai acontecer? A gente não tem sorte suficiente para ser sortudo o suficiente do jeito que a gente foi sequer para formar uma proteína. E nós temos 5 milhões de proteínas no nosso corpo. Todas elas funcionais. Todas enantiomericamente puras. Por isso que o design inteligente fala, cara, não tem jeito. Uma mente inteligente fez. Quando falta sorte, o que vem? Design inteligente. Lembra dos anões do orçamento? Conhece essa? Claro, claro. Que o cara tinha ganho na loteria, sei lá. Quantas vezes? 272, 264 vezes. Qual a chance de isso ser verdade? Ele comprava os bilhetes premiados para lavar dinheiro, certo? Certo. Aí ele falou... Mas você viu o que ele falou? Foi que Deus ajudou ele. Deus dava sorte para ele. Ele falou, é muita sorte. Não, ele falou, é sorte, né? Eu tenho sorte. Vai ter sorte assim lá longe. Esse tipo de apelo que a gente não faz no design inteligente. A gente não apela para... Para sorte. Para sorte. É Deus que me ajudou? Não. Olha, a gente sabe. Quando falta sorte, entra quem? Design inteligente. Por que ele ganhou 274? Porque inteligentemente ele foi lá e comprou os bilhetes. Então quando falta sorte, você não tem. É inevitável. Você não tem outra saída. Você tem que dizer foi o design inteligente. Por isso que tem ateu que defende o design inteligente. Fala, cara, eu estou num strike aqui. Mas quem combate, fala o quê? Como assim? Quem é contra o design inteligente, refuta baseado em quê? Em desqualificações. Eu brinco, né? Como você está no... Você é um advogado, né? Como o Carlinhos ali é advogado, né? Você trouxe o advogado para o problema? É, trouxe. Não, não foi por isso que a gente trouxe, né? E é um grande advogado, né? É, esse assessor aí, né, Carlinhos? Não, é só coincidentemente que ele é advogado. Mas não é meu advogado. Ah, não? Então não adianta nada. Não teve nenhuma treta ainda que eu precise chamá-lo. Mas, olha, quando você está lá defendendo um bandido, você sabe que você não tem argumentos. Concorda? Ele é bandido mesmo. Está errado. É, o que você consegue fazer? Diminuir a pena do cara. Vai lá uma testemunha. O que você faz? Eu vou desqualificar a testemunha. Ah, exato. Olha, ela é parente. Ela não pode falar. Não é assim? É. É exatamente isso que eles têm combatido. design inteligente. Olha, o Sacani vai lá e fala assim, olha, pseudociência. Não era pseudociência, né, Sacani? Você sabe que não é. É a ciência da mais pura qualidade. É a melhor ciência que a ciência da evolução. Nós fazemos ciência dentro da metodologia científica. Usamos parâmetros científicos. São todos cientistas no design inteligente, das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Tem ateu, tem calvinista, arminiano. Tem tudo lá. Mas a gente nem pergunta. Eu tenho um professor lá que entra em pirâmide. Outro dia descobri. Ele acha que está naquela inteligência etérea. O que eu posso fazer? Nada, nada. Ele está defendendo a ciência. Então, a gente tenta... Como é que o design inteligente é combatido hoje? É pseudociência. Você entra na Wikipedia, vai pegar lá o meu currículo. Está lá. Professor Marcos Eberle, defensor da pseudociência do design inteligente. A gente tenta corrigir, volta. Para pseudociência. Por quê? Porque essa é a estratégia que a evolução tem usado hoje contra o design inteligente. Olha, a gente não dê atenção porque é pseudociência. Olha, é um bando de criacionistas. Eu sou criacionista bíblico, obviamente. Sou o herege dos hereges dos hereges. Eu acho que o universo é jovem. Porque tem criacionista e evolucionista. Eu fui evolucionista e ateísta há 40 anos. Criacionista e evolucionista. Sim. Acho que o Iago é, né? Criacionista e evolucionista. Eu não sei. Eu espero que não. Espero que não, né, Iago? Ele fez uma entrevista comigo. Eu acho que ele tem convertido o Iago para o design inteligente. Eu não acho que ele é. Eu acho que ele não sabe. Ele não consegue se posicionar. Porque é uma tese que envolve bastante ciência. Mas, ó, o evolucionista e ateísta, ele diz que Deus guiou a evolução e tudo mais. Não é assim, né? A gente não é um grupo que está apelando para Deus. É um grupo de cientistas que se reuniu. Parraro Dunes, na Califórnia. Eu tive o privilégio de estar lá para o aniversário de 25 anos dessa reunião histórica. Gente que quer fazer ciência. Gente que quer sentar na mesa, debater. Vamos chamar todo mundo aqui. Qual é a melhor inferência hoje? Será que a gente evoluiu? Parece que não. Será que naquela sopa ácida, escaldante e venenosa pode ter surgido a vida? Parece que não. A química proíbe. A química não chancela, então. O Vilela, eu sou químico, né? Já falei para você. Como químico, eu sei que aquilo lá é impossível, gente. Não é pouco provável. E não tem outra alternativa. Impossível dos impossíveis. Qual outra alternativa? A alternativa. Quando te falta a sorte, qual é? Sem ser design inteligente. Quando te falta a sorte, você tem a vida montada. Não tem sorte. Tem a vida montada. Uma mente inteligente montou. Mas não tem outra, outra, outra. Ou é uma coisa ou é outra. Cai um avião. Tá. Quais são as alternativas? Como assim? Quando ele está caindo... Por exemplo, teve o avião da Air France, que eles foram até absorvidos agora, né? Air France daquele... O avião está voando lá, de repente o avião caiba. Ou é problema do avião. Quais são as causas possíveis? Algum problema do avião ou problema do... Forças naturais? Ou quem está pilotando. Design inteligente. Pouco inteligente seria nesse caso, né? É. São essas duas opções que nós temos. Ou as duas combinadas. Ou as duas combinadas. Tudo bem. São as duas opções que nós temos. Quando a gente percebe que não foram forças naturais, qual é a única causa que nos sobra? A mente inteligente. Agora, é uma causa que eu estou apelando, porque eu estou querendo apelar? Não. A gente sabe. Mas é com a nossa experiência repetida e continuada que mentes inteligentes têm a capacidade de formar sistemas complexos. Mentes inteligentes conseguem ir contra as forças naturais e montar a vida. Sobreviver no Ártico, por exemplo. É uma inferência que fazemos plenamente alicerçado na razão, na lógica, na coerência, na ciência, na metodologia científica. Não é uma pílula. Mas é impossível o caldo ter originado vida? Ou é possível, mas com uma possibilidade de sorte absurda? Eu digo que é impossível, vezes impossível, vezes impossível, vezes impossível. Tem N problemas naquela sopa ácida escaldante venenosa. A gente não é ameba evoluída, viu, Vilela? Algumas pessoas são. É, tem alguns que a gente fica até achando, né? Diz, ó, segundo a evolução... Eu consigo imaginar o que o Paquite foi uma ameba há um tempo atrás. Eu consigo fazer essa viagem para o passado, Paquite. Ó, descanse em paz. Todo mundo que está nos ouvindo, descanse em paz. Você não é uma ameba evoluída. Você foi criada a imagem e semelhança de um grande Deus. De honra e majestade. Ele nos coroou. A Bíblia diz isso em Salmos, não é? Ó, o que é o homem para que você se importe? Mas de honra e majestade ele nos coroou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A trindade se reúne. A Bíblia diz assim, façamos o homem. A nossa imagem e semelhança. Jesus, quando ele é questionado sobre o casamento, ele falou, não tem deslido que desde o início os fiz, homem e mulher. Então nós fomos feitos prontos. E essa é uma conclusão que eu estou lendo lá na Bíblia e tu fala, não, é uma questão de fé? Não, é uma questão de racionalidade. Ó, a Bíblia diz que a fé é a fé pela fé? Não, a fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Por isso que eu gosto de ciência, por isso que eu gosto da teoria do design inteligente. Porque com o design inteligente eu dou ainda mais razões para a minha esperança. Eu digo que eu não creio em Deus, por exemplo. Eu não creio em Deus. Virei ateu, né? Não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, Vilela. Eu não creio na Bíblia. Eu tenho certeza absoluta que ela tem a verdade absoluta. Por quê? Porque ela foi testada ao longo de séculos contra a ciência. Toda vez que a Bíblia foi confrontada com a ciência, Quem que ganhou o confronto? A Bíblia. Ela não perdeu um sequer. Ou a Bíblia diz que o universo foi feito pronto. Salmos 33, 9. Porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33, 6. Um sopro de sua boca, Deus criou o universo. Ele diz, haja o universo. E bum. O universo se fez. A gente foi tirar a foto do universo com o James Webb. Achando que a gente ia ver lá o universo em formação. Só uma idade das trevas, partículas subatômicas. Porque a gente viu o universo pronto. A Bíblia ganhou mais uma. Foi um golaço da Bíblia. O Sacani disse que não é bem isso. Você viu a explicação dele? Eu vi. O que ele falou? Sobre o James Webb. Vamos falar sobre isso? Vamos. Muito interessante. Sacani. O Sacani foi lá. Sergião. 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 Ele disse que... Nosso amigo. Ele veio aqui. Ele falou que ele não quer debater. Vamos fazer uma conversa. Ele debate. Ele debate. A gente já falou que ele debate. Hoje eu estava fazendo minha barba lá com a moça que faz a minha barba. A Mica. A Mica falou assim. A minha filósofa. Mica, falei que ia falar de você. Olha aí. E ela falou assim. Mas fala. É para ele fazer uma conversa, professor. É. Não é debate. É que nem a gente fez aqui semana passada. Sim. Pirula e água. E tem muita gente falando. Ah, mas não foi um debate. Porque o pessoal não entende que um debate de ideias não é necessariamente briga. Claro não. São duas pessoas inteligentes. Semana passada. Que a gente ficou nove horas aqui conversando. Cada um com a sua posição. Defendendo pontos e tal. E foi super amistoso. E eu acredito que com o Sacani seria a mesma coisa. Ninguém ia brigar aqui. São duas pessoas educadas. Eu tenho o Sacani com a mais alta estima e admiração. Ele é curitiano. Ele é curitiano inteligente. Curitiano? Eu sou ponte pretano. É mesmo? Aí já não demonstra muita inteligência, né? Cacaca querida. É mesmo? Amor da minha vida. Mas não tem um aqui na capital? Não. Ponte é ponte. É mesmo. Ponte é pretano. É ponte pretano. É amor ágape. No veste verde também. Amor ágape. Sem recompensas até a semana passada. Quando ganhamos o primeiro título. Olha só. Meu primo, Marco Antônio Eberlin, que é o presidente da ponte, ganhou. Precisou de um Eberlin para ganhar. Você traz uma camisa para mim da ponte? Eu vou trazer. Marco, presidente da ponte preta. Eu quero, eu quero, hein? Está garantido a sua camisa, claro. Porque é óbvio que em Campinas, entre ponte e Guarani, por que eu prefiro a ponte? É preto e branco. Exato. Você acha que eu vou usar verde, rapaz? Mas nunca. Então, era um amor ágape. Agora teve a primeira recompensa. A gente ganhou o campeonato. Dá dois, mas ponte pretano... Mas então, Sacani, fica tranquilo, que vai ser um papo muito interessante. Olha o que o Sacani falou lá. É, sobre... Pô, ele chegou e mostrou a foto do James Webb, certo? Aí o Sacani disse assim, olha, está vendo? Por que é legal o James Webb? Porque ele mostrou exatamente o que o modelo previa. O que eu fiz? Eu quase caí da minha cadeira. Sacani, eu quase caí da minha cadeira. Por quê? Porque tudo o que o James Webb não fez foi comprovar a teoria do Big Bang, daquele Big Bang expandido, né? Que cria todo o universo. É que o Big Bang, você viu o que ele falou, é uma das teorias, né? Tem a Big Crunch, tem o universo inflacionário, tem a teoria que ele vai e volta, o Sanfona, sei lá. Tem um monte de teorias. O Big Bang é a mais aceita, mas não é a única. É, mas o modelo cósmico padrão, né? Todo isso foi estabelecido como grande paradigma da ciência. Tem uma expansão muito rápida, né? Diziam que aquilo lá era também mais lei do que a lei da gravidade, que estava tudo provado, a radiação cósmica de fundo, tinha provado que o universo começou de um ponto quente e tudo mais, e que ele foi, formou uma nuvem gasosa, que foi se estruturando em estrelas, depois as estrelas formaram as galáxias e tudo mais ao longo de 13,8 bilhões de anos. Certo. Então, o que deveríamos esperar, segundo o modelo, para a foto... Aparecer na foto, o que teria que ser? Primeiro, foi o Hubble, o primeiro telescópio, certo? E o Hubble, o diretor do programa Hubble, vou contar a história que é bem legal, é super legal, vocês vão gostar, gente. Olha, o Hubble foi o primeiro telescópio a ser lançado nessa epopeia da descoberta das nossas origens, porque descobrimos a nossa origem, sim, ou como o universo foi formado, a gente tem a foto hoje. Enquanto a foto não tem argumento, né, Vilela? Tem? Não sei. Tem foto aí que é manipulada. É, mas dá para apelar para desqualificar a foto, né? Foi feita no Photoshop. Mas no caso aí não, né? Dá, não dá, né? Você pode... Teoria da conspiração contra a NASA, né? Tudo bem, mas... Que existe também, mas... É, também existe. Mas é... A NASA lançou o Hubble, um telescópio sensacional, presentes para a ciência. Aí, o diretor do programa Hubble, Robert Williams, ele tinha 100 horas para ele, ele podia usar para o que ele quisesse. Olha o que o maluco beleza fez, maluco beleza, né, controlando a sua maluquês. Ele falou assim, aponta para um lugar escuro do universo, que eu quero pegar a foto mais distante possível, mais profunda possível no universo. Eu quero ver o que eu consigo ver do início do universo. Aí, os colegas dele chegaram para ele e falaram assim, o Bob, Robert Williams, Bob, você vai perder seu tempo. Por quê? Porque nesse período, até o Hubble conseguiria chegar lá para 13, 13,2 bilhões de anos. E nesse período, o modelo está prevendo o quê? A idade das trevas, no máximo vai ter umas pequenas estrelinhas lá, não vai ter galáxia nenhuma, a foto vai ser chata para caramba. Ele falou, vou pagar para ver. Sensacional. É assim que a ciência avança, né, com uns caras meio loucos de vez em quando, que resolvem fazer umas loucuras dessas. Foi uma loucura, ele tinha 100 horas. Aí, pum, veio a foto mais sensacional da história da ciência. Por quê? Você pode encontrar, entra na internet, põe lá. O Paquito dá uma olhada. Hubble Deep Field. Essa é do Hubble ou é do... Essa é do Hubble? Essa é do Hubble. Essa é do Hubble, né, Paquito? Cara, essa história, essa foto mais sensacional. O James Webb é a segunda. O Paquito está ficando bom, cara. Ele é rápido. A gente nem pediu, já estava lá. É, cara, é sensacional, né, Paquito? A gente nem combinou nada, né, Paquito? Ele aumenta mais 20 reais de salário dele. Não, não, não. Não foi combinado antes, não. É, eu tinha pedido. Ah, pô, eu estava estranhando muito, Paquito. Se ele não conta isso, cara, você tinha subido muito no meu conceito. Tá, essa foto, pô, eu estou vendo... Mais de 3 mil. Tem uma espiral lá, tem um... Mais de 3 mil, acho que é 3 mil. E foto linda, cara. Galáxias. Galáxias. Tudo isso não é estrela. É galáxia. Era para ver o que nessa foto? Sacane, a gente sabe disso. Era para vir uma foto escura. Era para vir escura. Com alguns pontinhos só. Os primórdios do universo, segundo o modelo, não devia ter nem luz. As galáxias, no máximo, no máximo, as galáxias seriam pequenininhas. São as galáxias anuens, que segundo o modelo, elas formaram um monte e uma começou a colidir com a outra para que elas crescessem. Não tem galáxia nenhuma colidindo. Elas já estão prontas, maduras. O Sacane disse que são bebês. Não são. São velhinhas. Segundo o modelo, elas já estão estruturadas, massivas, suaves. Suaves assim, a forma já muito bem definida. Entendi. Tem galáxias espirais. Galáxias espirais demoraria, porque ele tem um buraco negro no centro que se alimenta da matéria da galáxia. Então, pelo menos um bilhão de anos para as galáxias espirais se formarem. Pô, a gente está no primórdio do universo e tem galáxias de tudo quanto é tipo. Não daria tempo de ter surgido tanta coisa assim. Ah, sim, daria. Sabe como? Você põe essas galáxias nascendo antes do Big Bang. Aí a conta não fecha. Não fecha. Por isso que o modelo acabou com o Big Bang. Inclusive com o primeiro Big Bang primordial. Porque não tem tempo. Mas o que o Sacane explicou sobre isso? Qual a explicação? Exatamente o que ele deveria ter observado. Ele fala do... Nós vamos chegar no James Webb. Ele comentou a do James Webb. Que também tem aí, né? Aí você vê assim, aquele vermelho e tudo mais, são deslocamentos para o vermelho. Para o head shift, né? Isso. O que quer dizer que elas estão se afastando? Ó, queria dizer que o universo estava se expandindo. E a luz na expansão do universo, como estica as ondas, elas diminuem a energia e vai para o head shift. Então as cores dariam as idades, certo? Mas o universo chegou pronto. Muitíssimo parecido com o universo que nós vemos hoje. Que modelo que previa isso? O modelo bíblico. Deus fez o universo pronto. Todo bom modelo tem que fazer boas previsões. Toda boa teoria é um princípio da ciência. Sim. É Popper que disse isso. Todo bom modelo tem que ser... Primeiro, toda boa teoria tem que ser falseável. Você tem que conseguir comprovar que ela é falsa. Tem que ter um método que você prove que ela é falsa. Certo. E ela tem que fazer boas previsões. O modelo previu isso? Claro que não. Absolutamente não. O modelo falhou feio em prever o que o James... Aqui é o Hubble, tá? Certo. Deveria haver. Agora, o modelo que diz que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás, milhares, não milhões, é exatamente isso que a gente deveria ver. Aí, o pessoal falou assim, não, sabe o que é? Nós devemos ter errado nas contas. Talvez o universo tenha se formado um pouco mais cedo do que a gente calculava. É mais novo do que a gente acha. Aí, o que eles fizeram? Vamos lançar o James Webb, certo? Certo. O James Webb consegue mais profundamente. Aqui foram quantos milhões? É 13,1, 13,2... E o James Webb? Ele vai a 13,6. Dá 200 milhões de anos. 200 milhões de anos, o universo acabou de nascer. Tá na maternidade ainda. Tá. Tá dentro lá da incubadora, lá, né? Dentro da... Dos primeiros dias. Tá. Aí, eles falaram assim, ó, vamos lançar. Por quê? A gente vai descobrir que, de fato, o universo, no início, não tinha galáxias. Ah, o Sakani disse que não foi feito para provar o Big Bang. Claro que foi. Aí, o James Webb, quando eles perceberam isso, falaram, cara, vou mandar lá, porque agora nós vamos ver, de fato, como é que foi formado. Aí, quando chegou no... Paquita, a gente combinou, né? No... Esse já é o James Webb, certo? Ah, já é? Maravilha. Pá! O que são aqueles... Tem uns riscos. São efeitos das lentes, lá e tudo mais. Isso desconsidera. É, desconsidera. Tá. O que aconteceu? Olha, agora a gente foi a 13,6 bilhões de anos. Tá. As vermelhas, mais vermelhas e pequenininhas, são as que estão mais distantes. Distantes. As mais brilhantes aí, estão mais na frente, tá? Elas não são tão importantes, mas o universo está todo prontinho, tá? Tá. Aí, o que aconteceu? Ó, primeiro, olha a grande decepção do modelo. Era previsto, a partir do Z, é o deslocamento por vermelho, Z10, Z11, Z12, Quanto maior o Z, mais o local do pro vermelho a galáxia está e mais no início do universo ela estaria. Sabe o que a gente descobriu? Que nós temos 100 mil vezes mais galáxias com Z maior que 10 do que o modelo preview. 100 mil vezes. O modelo errou em 100 mil vezes. Não era pra ter galáxia e... Bum! Tá cheio. Absurdamente cheio de galáxias. Nós fomos nas galáxias mais antigas, 200 milhões de anos. O que acontece com essas galáxias? Estão exatamente como o modelo de universo feito pronto preveria. Elas estão massivas, cheia de massa, cheia de estrelas, extremamente brilhantes e suaves. Não tem galáxia batendo com galáxia. Estou totalmente equivocado o modelo que previu não encontrar nada. A gente encontrou um monte de galáxias. Galáxias massivas, estruturadas, velhas. Não foram bebês. O Sacani falou assim, bebês nervosos que estão gerando um monte de estrela. Da onde que ele tirou essa conclusão que está gerando estrela? Não é um vídeo, é uma foto. A foto mostra que elas estão carregadas de estrela. Está formando estrela? Não, as estrelas estão prontas. Não pode estar formando? Pode estar, mas você acha que uma foto mostra a formação de estrela? A gente sabe que tem um montão de estrela que não deveria estar lá. Elas estão extremamente mais massivas do que uma... Não tinha massa no universo nesse momento para ter um monte de galáxias com esse monte de massa. Falta massa para ter essas galáxias. Então, por que saiu assim? Pânico, desespero. É, parece que ele falou aqui, ele teve aqui há umas duas semanas atrás e falou que as galáxias estão em uma velocidade rápida, se expandindo, mas ao mesmo tempo entre as galáxias não diminui o espaço, é para o azul parece, ou se mantenha mesmo. Que é uma... são coisas diferentes, não sei se você... tem a ver o que eu falei ou não? Você estava no programa, você lembra disso? Não, do Sérgio não estava. Não estava, mas é alguma coisa assim. Que as bordas estão se... são escondidas, mas entre as galáxias... Isso, porque a expansão é mais evidente quanto maior a distância. É, quanto maior, quanto é mais distante. Eu acho que é isso. Tem um outro efeito que... Um monte de vídeos e sites ateus, não são de criacionistas bíblicos, estão falando. Olha, se o universo estaria se expandindo a 13,8 bilhões de anos, o que acontece? O efeito de ótica faria com que essas galáxias não aparecessem pequenas, aparecerem grandes, maiores e com menos brilho. O que aconteceu? As galáxias estão pequenas e de altíssimo brilho, totalmente contrário, inclusive, talvez... Eu não sei ainda, a gente está investigando, eu estou tentando ler e ver, vendo os artigos que estão saindo. Talvez as fotos do James Webb tenham, inclusive, derrubado o modelo de que o universo esteja se expandindo por 13,8 bilhões de anos. Talvez ele esteja se expandindo mesmo, mas muito menos tempo do que se imaginava. Outra coisa, olha, essas galáxias foram ver a emissão, porque você pode ver as linhas dos elementos. E aí? Era só para ter hidrogênio e hélio. Hidrogênio e hélio. E o que encontraram? O que encontraram? Os elementos metálicos, nitrogênio, oxigênio, carbono, água. Olha, segundo modelo, segundo modelo, esse é o modelo da nucleossíntese. Você tem que formar uma estrela azul, a estrela azul tem que envelhecer, ela vai aumentando de temperatura e pressão, ela explode. São as supernovas. Nessa explosão, hidrogênio e hélio vai produzir por fusão nuclear os elementos mais pesados. E você precisa de várias e várias gerações de estrelas para que esses elementos mais pesados estivessem lá. Foram olhar a emissão, os elementos mais pesados estão lá. Não faz sentido. Ah, eles estão falando assim, não, mas a metalicidade é baixa. Mas a metalicidade baixa não era para ter metal nenhum. Não teve, não, você teria que ter gerações e gerações e gerações de estrelas. As estrelas no início do universo, segundo o modelo, Vilela, só devia ter hidrogênio e hélio. São as populações três. População três, dois, um, vai evoluindo assim. Não tem estrela com população um lá. Não tem estrela só com hidrogênio e hélio, já tem metal. Metal, no início do universo, 200 milhões de anos, não pode. Não pode ter, porque o processo de núcleo síntese demora bilhões de anos. Um, dois bilhões. Nós estamos na maternidade do universo, nós estamos vendo o quê? Estrelas, tem galáxias espirais. O que o modelo previa é que o centro dessas galáxias, que são buracos negros, demoraria um bilhão de anos, pelo menos, para formar. Agora, se você tem um monte, é 20 vezes mais galáxias espirais do que o modelo permitiria. O que acontece com essas galáxias espirais? Elas colapsam em si mesmas com o tempo. O modelo também prevê isso. E a gente vê hoje galáxias espirais espalhadas pelo universo. Significa o quê? Que essa foto é do universo muito mais recente do que a gente imaginava. Milhares de anos, não milhões. Então, nós temos a evidência não só que o universo foi feito pronto, mas que ele é jovem. E você acha que se a gente conseguir um telescópio que vai antes, ele vai mais longe? Essa é uma boa, eu estou esperando. Mais longe ainda. Eu estou esperando essa, essa vai ser sensacional. O que vai acontecer? É, exatamente. A gente deveria... Na tua teoria... Galáxia, 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 pum, para de ter galáxia. Isso. Porque o universo foi feito pronto, foi chamado à existência. Deus disse, haja o universo e houve o universo. Ah, ele, pum, o universo apareceu? Não, eu acho que é... Ele criou no primeiro dia. A Bíblia diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Ele criou a matéria, só que a matéria não estava ainda estruturada. No quarto dia ele cria as estrelas. Todo o seu universo. Então, o que ele deve ter feito? Primeiro dia. Primeiro dia criou os céus e a terra. Dia também não quer dizer dia da gente 24 horas. Essa é outra grande discussão. Então, o Ion da Bíblia é 24 horas. São eras. Isso daí entrou com Darwin, com o darwinismo. 3 mil anos de interpretação do relato bíblico. Por hebraístas ao longo de 3 mil anos. Todos liam o Ion da Bíblia e diziam o quê? O quê? Dia de 24 horas. Ah, é? Claro. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o pastor Ayrton Williams. Um grande entendido em linguística. Ele fala, Marcos, a palavra Ion na realidade não tem significado nenhum. Se eu falar manga para você, o que eu falei? A fruta ou a coisa da... O Ion também é assim. Ele pode ser períodos longos de tempo ou um dia de 24 horas. Pode. Pode, mas depende do contexto em que ele é usado. Como a manga. Você fala assim, eu comi uma manga. Você não vai achar que você comeu a manga da camisa. No caso da Bíblia, está como? A manga da minha camisa está curta. Então, a Bíblia... Como que está escrito? Todos os elementos linguísticos aplicados à estrutura do texto vem dia de 24 horas. Inclusive, ele fala assim, Moisés, você já usou uma palavra para um significado que você sequer conhece? Milhões e milhões de anos, eras, não era um conceito... Não tinha esse conceito na época. Não tinha esse conceito. Moisés nem sabia o que era isso. Esse conceito vem com o naturalismo, o iluminismo, o positivismo, o darwinismo, milhões e milhões de anos. Aí, a gente começa a ler a Bíblia e encontrar lá eras, que Moisés sequer conhecia esse conceito. Então, 24 horas. Então, primeiro dia, Deus cria a matéria... Matéria, luz, energia, a terra no seu universo. A Bíblia diz que no quarto dia, ele cria as estrelas. Isso quer dizer o quê? Tem uns caras que falam assim, não, é que Deus criou uma atmosfera não transparente. É tudo adaptação para tentar adaptar o texto bíblico à ciência de homens. No quarto dia, ele cria as estrelas. As estrelas, ele cria o universo. Astros, não é que seria talvez a melhor interpretação do texto, da palavra em hebraico. Ele cria as estrelas, os planetas. Galáxias. Galáxias e tudo mais. No quarto dia. Então, o que ele fez? Ele chamou a existência do nada? Não, ele estruturou o universo. Você já viu aqueles filmes de planta? Quando você planta uma sementinha e ela cresce, só que eles aceleram. Aceleram semanas. Eu acho. Eu só acho, tá? Eu não tenho certeza. Eu vou ter que perguntar para ele, tá? Para quem? Para Deus? Para Deus, claro. O milagre foi ele que fez. Pô, a gente fica tentando explicar milagres com processos naturais. Não dá certo, dá? Como é que Jesus ressuscitou Lázaro? Ou você acreditou ou não, né? Ele falou, ele reverteu o processo, não reverteu? Lázaro cheirava mal. Como que Jesus andou sobre as águas? Ele não era surfista? Ele usou alguma das forças naturais? Não. Não, ele tinha... Deus tem virtudes, que a Bíblia diz, que a gente não conhece, que a gente não domina. E aí, Deus falou assim, eu acho, né? Tem um astrofísico muito capacitado no Answers in Genesis, Danny Faulkner. É essa teoria que ele tem. Deus estrutura o universo. Como ele pegou, quando chegou no terceiro dia, ele falou assim, que brotem as plantas da Terra. Como é que deve ter acontecido? Estou achando, tá? A planta começa a crescer rapidamente e se estrutura numa árvore. Mesma coisa com o universo. Haja o universo. Pum! A matéria. Estruture-se em estrelas. Pum! Rapidamente as estrelas formaram, as galáxias formaram, pum! O universo estava pronto. Então é assim que a gente entende pela Bíblia que o universo poderia ser formado rapidamente e está existindo no que a gente chama aqui, do que vemos na nossa realidade, há poucos anos. Milhares, não milhões. E a foto do James Webb mostrou claramente. Mas então a Terra não tem a idade que o pessoal fala também. Vilela, o James Webb foi só a pá de calo, a gota d'água. O pessoal falou assim, nossa, o Marcos está usando o James Webb para provar que o universo é jovem e a Terra é jovem. A gente está abarrotado, atolado de evidências de que o universo é jovem e a Terra é jovem. Quantas horas nós temos aqui? Cara, fica à vontade. Não sendo que nem o do pirula que foram nove horas, né? Né, Paquito? A gente precisa ter vida também aqui, né? Eu trouxe uma colinha aqui, mas nem vou pegar, tá? Não preciso, eu lembro de todas. Cometas, são feitos do quê? Gelo e pedra, basicamente. Gelo. É, gelo. Poeira. Poeira. O Sacani falou assim que tinha uma poeirinha lá, por isso que a galáxia era vermelha. Poeira, Sacani, é gerações e gerações e gerações de estrelas que geram a poeira, né? Certo. Como é que pode ter poeira no início do universo? Meio estranho, não é? Mas olha, tudo bem, é formado de gelo. Tá. Quando os cometas passam no Sol, derrete o gelo. Derrete, o vento solar sopra, tanto que às vezes a cauda está na frente do movimento, inclusive, e não necessariamente para onde ele está indo. Fizeram as contas? As contas variam de 100 mil anos a 10 mil anos. O quê? A vida de um cometa. Ah, é? Média. Tudo isso? Não, é pouco, né? 100 mil anos, o universo tem 13,6 bilhões de anos. Ah, sim, sim, sim. Mas ele vai derretendo, né? Vai derretendo. Isso. Tem um monte de cometa por aí, não tem? Tem. Isso que é evidência? Que o universo é jovem. Ah, mas eles falaram assim... Ele pode ser formado há pouco tempo? É, claro que pode. Sabe o que eles falaram? O cinturão de Kuiper está aqui no sistema solar. É a maternidade das estrelas. Ou é a fonte das estrelas. Tem um monte de bloco de gelo lá que de vez em quando escapa. Tem a nuvem norte também que... É, mas vamos falar do cinturão de Kuiper? Tá. Mandamos a sonda Voyager para o espaço. Para lá. Gente, nada melhor do que os dados, né? Dado após dado, espectro após espectro. Tem dado em casa, Paquito? Eu tenho. Eu tenho. Os dados científicos, não. É, tá certo. O grande chefe da ciência é quem? Será que é o Dawkins? O Hawkins? É, o Einstein. Ó, tem uns caras aí que na internet, às vezes, debatendo comigo, porque eu sei matemática, eu sei física. Todo o conhecimento está em mim. O grande dado da ciência é... O grande chefe da ciência são os dados. Ah, sim, sim, sim. As evidências científicas, certo? Aí fomos ver, com a sonda Voyager, passamos no cinturão de Kuiper. O que tinha lá? O que acharam lá? Rocha. Só rocha. Não tinha gelo nenhum, não tem maternidade de cometa lá. Aí veio um saci-pererê científico. O que é saci-pererê científico? Saci-pererê científico. É aquelas coisas que a gente sabe que existem, mas ninguém nunca viu. Então, como sabe se existe? É um saci-pererê. Falaram que a nuvem de Orte existe, não falaram? Falaram. Eles apresentam isso. Apresentam como mais lei do que a lei da gravidade. E não existe. Alguém já viu? Absolutamente não. Isso é uma explicação ad hoc. Alguma coisa que foi feita para explicar o inexplicável. Alguém já foi lá? Nunca. Você tem o efeito, mas não acha causa e inventa uma... Não acha causa e inventa uma explicação. Caramba, não tem comprovação da nuvem de Orte. Isso é boa ciência. Isso é o apelo. Mas quais outros saci-pererês que existem? Existe um monte de saci-pererê. Por exemplo, dizem que o modelo padrão do cosmos está muito bem estabelecido. Certo? Certo. Nossa, veja bem, Marcos. Você vai contra o Big Bang. Big Bang é uma teoria super bem estabelecida. Super bem estabelecida. Não, não tem... Vamos falar sobre... Fica dentro da comunidade científica sobre isso, não é? Onde que a gente consegue explicar do universo? 0,0001%. 5% dele é feito de matéria visível. Certo? O resto é matéria escura e energia escura. É, energia escura e matéria escura. Sabe o que é isso? É saci-pererê. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Foram ver lá um cluster de galáxias. Mas era assim com o buraco negro. Existia teoria e provaram depois. Mas peraí. Enquanto você não consegue provar... Ah, tá. Fica em casa. Depois, quando você conseguir provar, você vem aqui com a ciência, tá? Senta na mesa e vai debater comigo, certo? Tá certo. Tem que ser assim, não tem? Quando o Paquito manda que está doente... A gente vai operar... O que é? Infecção urinária. Tem que mandar a foto para provar, mas... Às vezes eu discuto, o debate com os evolucionistas e falam, Marcos, a gente não tem evidência agora, mas vai obter. Eu falo, quando você obtiver a sua evidência, volta aqui. Enquanto isso, é assim que faz em ciência, né? Se você não tem como provar, vai para casa. Quando você tiver, você volta. As teorias que são refutadas ficam lá. Cesta do lixo. Se você tiver a evidência, volta. Não tem nenhum problema. Mas o Big Bang, por exemplo, é a mais aceita, mas não é a verdade. Vamos falar só. Eles mesmos... Entre a comunidade científica também tem briga, você sabe disso. Claro. Mas por que que anunciam como mais lei da gravidade? Nossa, o modelo é sólido demais. O Marcos vai lá... Eu falei assim, num grupo que eu estava discutindo aí. O Marcos vai lá, eu vou lá refutar o Big Bang. Não pode, professor, porque o Big Bang é uma teoria extremamente bem estabelecida. Extremamente bem estabelecida. A gente só tem 5% do universo explicado. Aí foram lá ver um cluster de galáxias. O que é cluster? É umas galáxias próximas ali. Como é que chama? Como eu acho, o cluster? Quando descobriram a tal da matéria escura, certo? Viram que faltava matéria ali porque não tinha gravidade suficiente. Aí o cara que falou que... Ah, então deve ter existido alguma matéria aqui que eu não sei o que é, que deve ser a matéria escura. Aí, pô, nossa, explicamos. Não, é uma matéria que cria uma gravidade que eu não... Que tem uma gravidade lá que a matéria não explica. Que não é inexplicável. Agora, como é que é essa matéria escura? Tem alguma partícula subatômica que pode se formar? Não, não tem. Não, não tem explicação. Tentamos mostrar qual seria a partícula subatômica para... Que poderia... Vários experimentos foram feitos. Nenhum ainda conseguiu comprovar qual seria a natureza dessa matéria escura. E por isso que eu chamo de um saci pererê científico. Todo mundo está crendo na matéria escura, que está estabilizando o universo. Mas ninguém nunca viu. Ah, energia escura. O universo é 68% de energia escura e 27% de matéria escura. E só 5% das coisas que a gente vê. Energia escura. Ah, as galáxias estão se afastando. Ah, mas não deveria estar afastando com uma velocidade tão grande. Por que que está afastando? A gravidade devia estar segurando. Aí criaram a tal da energia escura. Que é uma força maior do que a gravidade. Uma força hipotética. Que vai contra a gravidade. Até brinco, né Jesus? Deve ter usado a energia escura para andar sobre as águas. Porque vai contra a gravidade. Antigravidade. É, deve ser, né? O saci pererê científico. Coisas que a gente... Como a nuvem de horte. Coisas que a gente nunca viu. Que a gente está... Todo modelo. Todo bom modelo. Precisa explicar as coisas. E toda vez que você começa a rechear demais o seu modelo. Costurar demais. Você começa a desconfiar do modelo. Eu digo que o Big Bang hoje é um zumbi científico. É um carro... E tem tanta coisa faltando de fricolar. Você lembra de carro italiano? Por que? Não lembra? Carro italiano? O pessoal agora não tem mais, né? Cheio de massa. Ah! Tá. É o famoso carro italiano. Tem tanta massa que... É assim que está o Big Bang hoje. Ó, o Big Bang... Primeiro falaram assim. Veja só. O universo numa grande expansão se formou. Tá. Aí foram ver que a temperatura do universo era homogênea. Não conseguiam explicar. Porque teria que ter uma temperatura maior. Quanto mais longe você ia... Não, não, não. Se teve uma expansão, um lugar devia ser mais quente do que o outro. Exato. Mas a temperatura é homogênea. As bordas mais frias e o centro mais quente. Então o que eu tenho que criar é um universo bem compacto, cheio de massa, né? Para que troque a energia ali, né? A temperatura fique homogênea e depois você expande. Criar o quê? A inflação. É. A inflação é outro saci perere que todo mundo sabe que aconteceu, mas ninguém nunca viu. O universo se expande em 10 a menos 34 segundos, até 10 a menos 36 segundos. Numa fração extremamente curta de tempo, o universo sofre uma inflação absurda, numa velocidade muitas vezes maior que a velocidade da luz. Eu digo que isso é um milagre que o pessoal já embutiu um grande milagre no Big Bang, que é a inflação. Ninguém consegue provar. Eu falo que Deus criou e estabilizou o universo e trouxe a luz aqui em poucos anos, que ela chegou na Terra, é um milagre. Mas pelo menos o meu milagre tem santo. Entendi. Esse é um milagre sem santo. A inflação. Começaram. A primeira massa foi a inflação, certo? Aí depois vamos... As galáxias não tinham estabilidade. Matéria escura. As galáxias estão se expandindo. Energia escura. Veja só. Cada vez mais. Agora o James Webb mostra que o universo foi feito pronto. Não. Olha, sabe o que foi? A gente errou. As galáxias foram formadas muito mais cedo do que imaginamos. A temperatura do universo é homogênea? Eles dizem que não. Que no início teve uma anisotropia. Anisotropia. E que essa anisotropia seria 1 em 10 mil. A variação. Foram medir? Deu 1 em 100 mil. 10 vezes menos do que deveria ser. Não bateu. Sabe o que fizeram? Mudar o modelo. Recalcularam e disseram. Olha, bateu gente. Bateu. Depois que mudaram o modelo. A mesma coisa vão querer fazer agora com o James Webb. Como o Sacani fez. Olha, não. Não é bem assim? Foi exatamente o que o modelo previu. Por quê? Estão querendo mudar o modelo já. Para tentar explicar galáxias no início. O modelo está correndo atrás dos dados. Desde que ele foi formado. Ele está correndo atrás dos dados. E está mais remendado. Está na hora de fazer um outro. Não é? Porque farão outro. Entrarão com outro modelo. Mas esse foi. A gente teria que ter galáxias antes do Big Bang. Até aquela ideia. Olha, radiação cósmica de fundo. Olha, provamos que o universo é homogêneo e isotrópico. Homogêneo, a mesma temperatura. Isotrópico. Que é? Não tem direção preferencial. Certo? Fomos avaliar a figura que aquele telescópio, o Planck, deu da radiação cósmica de fundo. O que a gente observou? Olha, tem um eixo lá que eles chamam de eixo do mal. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A parte norte do universo é bem mais quente que a parte sul. Não, isso eu nunca ouvi falar. Eixo do mal. Tem um cold spot lá. Uma região muito... Cold play. Spot. O que é? Cold play. Uma região. Uma região. Até tem a foto aqui, mas não vou mostrar. Se o Paquito quiser procurar. O que ele procura? É Axe of Evil. Axe of Evil. Procura aí. Axe of... Parece coisa do Star Wars. Por que mal? Porque acabou com o modelo. Aí sabe o que perceberam? A orientação do eixo do mal é perpendicular. Está no mesmo plano que o eixo de rotação dos planetas ao redor do Sol. O eixo de rotação da Terra. Então há uma direção preferencial no universo. Não é? Olha, falaram assim. Não, foi dados mal feitos. O primeiro telescópio que viu esse eixo do mal. Lançaram o Planck? O eixo do mal está lá. Olha, eu não estou dizendo que isso acaba com o Big Bang. Mas veja bem. Nós temos cada vez mais remendos e mais remendos e mais remendos sendo adicionados ao modelo. Está na hora de a gente trocar, gente. Qual é o melhor modelo? O que faz as melhores previsões? O modelo que diz que o universo foi feito pronto. E estaria estruturado desde o início. E a foto do James Webb comprovou. Por isso que a gente está tão contente e exultante. E por isso que a gente confia na ciência. Porque a ciência é dado após dado, espectro após espectro. Foi o J.J. Thompson que disse isso. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência. Isso daí... Ó, eixo do mal. Dá uma olhada. Aquele... Vilela. Você acha que isso está mostrando uma temperatura homogênea do universo? Com certeza não. Você vê que a parte norte é muito mais quente que a parte fria? A parte quente é o vermelho? O vermelho. Olha aquele cold spot lá, está vendo? Exato. E não dá. Olha, o Planck confirmou isso aí. E esse eixo, quando a gente vai olhar, ele está alinhado com o plano de rotação dos planetas. Ó, o Hubble. O cientista Hubble. Ele percebeu que o universo estava expandindo. Certo? Certo. E ele olhou em todos os lados e falou assim, cara, que coisa. Qualquer lugar que eu olho da Terra, eu vejo que a taxa de expansão do universo a partir da Terra é a mesma. Olha que sensacional isso, eu acho, não é? Aí sabe o que o Hubble falou? Nossa, isso pode nos levar à conclusão que a Terra está no centro do universo. Aí o Hubble diz assim, não, mas essa é uma conclusão intolerável. Tá, né? Tem artigos, né? Que ele registrou essa... Eu tenho essas referências aqui. Então, sabe o que que é? Não, é porque o universo é homogêneo, isotrópico. Não é porque a Terra, que nós estamos vendo essa taxa de expansão, que ela ocupa uma posição especial no universo. Sabe o que que é? Qualquer ponto do universo que eu for, eu vou ver essa mesma expansão do universo. Alguém já foi em algum outro ponto do universo para confirmar essa teoria do Hubble? Não. Agora, parece que os dados mais recentes mostram que não tem essa isotropia do universo. O universo não é tão homogêneo assim como a gente imaginava. Parece que a Terra tem um lugar especial. E a Bíblia diz isso, olha, os céus são para o Senhor. A Terra, ele nos deu de presente. Ô, Vilela, na Terra nós temos mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem. Pode um negócio desse? É incrível isso daí. Talvez a gente nem esteja no centro do universo, porque eu acho que isso não é a questão mais relevante. Mas a gente é a suíte presidencial do universo. Todos os outros planetas, você vai no planeta, por exemplo, Marte, o Elon Musk está querendo levar a gente para Marte. Se fosse gratuita essa viagem, você iria? Claro que não. Nem eu. O que acontece em Marte? A atmosfera é extremamente rarefeita. E de CO2, predominantemente. O Paquito, passagem para a diadema ou para Marte? Onde você vai? Putz, eu acho que para Marte, velho. Eu vou para a diadema. Lá pelo menos tem... Oxigênio. Oxigênio. Aí você vai... Os caras estão querendo terraformar a Marte, transformar toda a Terra. Você acha que isso é possível? Ah, não sei. O solo de Marte tem todos os elementos químicos necessários para uma nutrição do humano? Não. É só a Terra que tem os elementos. 1.200 condições. Quem calculou esses 1.200? Eu estou fazendo uma continha. Vou escrever um livro. Já está em 1.200. Já passou de 1.200. Mas eu falo por aí. A Terra tem um campo magnético que nos protege do vento solar. Tem a camada de ozônio, que o Pirula disse que não tem camada de ozônio. É claro que não, né, Pirula? Eu sei que não tem. É uma região ali, né, da nossa atmosfera que tem um pouco mais de ozônio do que a média. Porque nos protege da radiação ultravioleta. A camada de ozônio filtra o excesso da radiação UVB. O UVC, quando bate na nossa atmosfera, o oxigênio forma oxigênio atômico que reage com o oxigênio formando ozônio. O ozônio filtra o UVB. O UVC é filtrado pelo oxigênio. Que, quando filtra esse UVC, forma o ozônio. Aí o ozônio deixa passar só a quantidade certinha de UVB. 95% é retido, 5% passa. Agora, o UVA, que é bom, vitamina D e tudo mais, passa 100%. A Terra é a suíte presidencial do universo. São 1.200 condições. Tem um campo magnético que desvia o vento solar. Não, a gente não está nem tão longe, nem tão perto do Sol. Estamos na faixa perfeita. Tem um monte de coisa. A rotação. O tamanho da Lua. O tamanho da Lua com o Sol, você sabe dessa? Não, o tamanho da Lua em relação à Terra parece que é o maior satélite que tem no sistema solar. De tamanho em relação ao planeta. Mas em relação ao Sol, qual é o tamanho da Terra? Não sei. Da Lua. A Lua é 400 vezes menor que o Sol. Isso quer dizer o quê? E ela está 400 vezes mais próxima da Terra do que o Sol. O que isso significa? Exato. Essa relação cósmica. 400 por 400. Ganhamos na loteria cósmica? Ganhamos. Claro que não. Ué? Esgota os recursos probabilísticos do universo. É uma coincidência cósmica absurdamente impossível. O que isso traz vantagem? Quando a Lua chega na frente do Sol, o que nós temos na Terra? Eclipse. Solares perfeitos. Eclipses solares perfeitos. A Lua fica... Cobre exatamente. Para que serve eclipse solar perfeito? Para tirar uma foto bacana. Para tirar foto bacana. E para quê? Não sei. Ele é exibido. É. Exagerado. E muito bem humorado. Ele tira uma. Ele fala, cara, dá uma olhada. Olha só, dá uma olhada. Eclipse solar perfeita. Tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Teve recentemente uma eclipse solar perfeita. Porque eu digo que é um espetáculo itinerante. É. Aí ele fala assim, cara, o que aconteceu? Ele falou, Marcos, tinha um pessoal que ia na rua. Tinha alguns que estavam ajoelhados. Eu falei, ajoelhado? Ele falou, é, por quê? Eles estavam olhando e falaram assim, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É um show. Com certeza. É um show. Eu vi quando era criança e eu me lembro até hoje. Por quê? Porque Deus nos deixa indesculpáveis. Romanos 1,20 fala, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente na foto do James Webb, se veem claramente no Hubble Deep Field, se veem claramente nas eclipses solares perfeitas, se veem claramente quando eu desvio o vento solar para os polos. E quando essa luz chega nos polos, o que acontece quando o vento solar chega nos polos, Vilela? O que nós temos nos polos, nas regiões polares da Terra, nos extremos? Magnetismo. Mas um espetáculo pirotécnico. Ah, sim. Que eu ainda não vi que é a Aurora Boreal. Quero muito ver. É um show. Um show absolutamente incrível. O universo é colorido. Todas as estrelas emitem no colorido. Aí eu falei que as estrelas do James Webb, as galáxias do James Webb, nas galáxias têm estrelas coloridas. Por que eu sei? Porque tem os elementos mais pesados. Se tem os elementos mais pesados, uma estrela azul teria que ter evoluído até formar esses elementos. Se tem elementos mais pesados, tem estrelas de todas as cores. Agora o universo é colorido. Não deveria ser colorido. É absolutamente impossível. O espectro da radiação eletromagnética é extremamente amplo. Vai lá, começa lá em... Ultravioleta até o infravermelho. Ultravioleta está no meio, infravermelho, visível, você tem micro-ondas, você tem os raios gama, raios cósmicos e tudo mais. O visível é uma faixa extremamente fina da radiação eletromagnética. Mas o universo é todo colorido. Como o seu estúdio aqui, todo colorido. Já pensou se não tivéssemos essas cores? O universo poderia ser cinza. 50 tons de cinza, não é? Já estava bom, não estava? Mas o universo... Por que não é? Todo colorido. As estrelas todas emitem no colorido. E tem estrela de tudo quanto é cor. Essa é uma piada que eu sempre faço. Não sei se você já sabe a resposta. Não, então tudo bem. Qual que é? Ó, tem estrela de tudo quanto é cor. Tem estrela amarela, vermelha, azul, marrom, branca. Só não tem estrela de uma cor. Qual seria? Verde. Verde, por quê? Porque Palmeiras não tem mulher. Ah, já viu então, né? Olha o Palmeiras. Já assistiu o meu... Não! Cheguei à conclusão junto contigo. Foi rápido. Você é realmente esperto. Não tem estrela verde. Sabe por que não tem estrela verde? Por quê? O universo, ele poderia emitir... As estrelas poderiam emitir em outras radiações, certo? Certo. Todas elas são coloridas. Porque Deus... A Bíblia diz assim... Os céus proclamam, você conhece o versículo, a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus fez. Sabe o que acontece com todos esses modelos? Por que eles estão quebrando a cara? Está vindo a do carro italiano cheio de massa. Estão querendo explicar o sobrenatural de Deus com o natural. Não funciona. Ele fez pelo poder. Que ele só tem as suas virtudes. Proclamam a glória de Deus. Deus quis que o universo proclamasse a sua glória. Então, ele fez todo ele colorido. Agora, quem é que enxerga no colorido? Os seres humanos. Os humanos. Nós temos três cones nos nossos olhos. Verde, vermelho e azul. E o que acontece com esses três cones? RGB. A gente detecta os que melhores, melhor detectam cores. As mulheres, por exemplo, que são melhores que os homens. Ah, elas enxergam mais cores? Mais cores. Mais tonalidades de cor. Mais tonalidades. E olfato também, que é melhor. As melhores, os perfumistas são mulheres, os melhores. O que nós enxergamos? Dez milhões de diferentes tonalidades de cor. Tem animal que não enxerga cor. O show foi pra mim. E pra você. Por que não tem verde? Porque, assim, brincando agora. Não, não, sem ser brincadeira. Vou salvar os palmeirenses. O Sol é, tecnicamente, uma estrela verde. Ah, é? Sim. Ele emite no verde, no vermelho e no azul. Outra grande coincidência cósmica. Os nossos olhos... No verde também. Tem um espectro de emissão do Sol. Você vai ver lá no centro. É verde, vermelho e azul. Tá. Nas laterais. Os nossos cones nos nossos olhos. Quando a gente olha pro Sol, quando você vê verde, vermelho e azul, o nosso cérebro já foi pré-programado pra quando vemos essas três cores, enxergarmos o quê? Luz branca. O cara é sensacional, não foi? A soma do RGB é branco. O Sol, tecnicamente, é uma estrela branca. Tanto que no pixel, quando estão as três acesas, fica branco. Sim. Mas... No LED aqui, né? Se a gente for ver o que mais ele emite, é no verde, tá? Então salva um pouco os palmeirenses nessa daí, né? Tem mais verde do que a... É. Agora, veja bem. Vermelho e azul. O Sol branco. Agora, por que ele fez assim? Pra não saturar o planeta. Já pensou? Todas as cores chegando aqui. Entendi. Luz branca. Agora, o que ele faz com essa luz branca? Ele dá o seu show. Por que o céu é azul durante o dia? A difração do azul é maior do que as outras cores. Então ele pega o azul, tira do branco e... Deixou o céu azul. Por que o pôr do Sol é vermelho-alaranjado? Aquele show magnífico. Outro dia estava na Barra da Tijuca, ali no Rio, né? Não, é lindo. Demais. Porque o azul já ficou lá distante. O que chega... O branco sem o azul é vermelho-alaranjado. Um show de cores. Aí você tem todo o universo colorido, a vida colorida aqui que nós estamos vendo, né? Todas essas cores. Mas uma grande evidência de que o universo foi feito pronto por um Deus exibido e exagerado. Mas... Vou querer colocar... Vou pedir uma pergunta do pessoal, mas fica essa pergunta também pra você. Porque eu sou crente, acredito em Deus, mas eu acho que a ciência não anula a criação de Deus. Eu acho que todas as explicações, todos esses modelos que os cientistas fazem, em nenhum momento anula a minha crença por Deus. Porque Deus pode trabalhar de uma forma e a gente só tá medindo e avaliando e atestando que essas coisas aconteceram e que teve um cara lá no começo que criou. Você acha que uma coisa anula a outra? Não, não. Não, né? Olha, por exemplo... Tem muita gente que acha que a fé anula a ciência. Eu acho que não. Tem muito cristão, por exemplo, que crê em Darwin. Sim. Eu... Criacionistas, evolucionistas. Eu sou esse, por exemplo. Eu acho... Eu tô prestando atenção na conversa também. Minha cabeça tá pensando. Mas a princípio eu acredito em Deus e acho que o modelo, a teoria do Darwin é a que mais funciona, que mais faz sentido pra mim. Sim. Mas sempre tu aberto a escutar outras. Tem, os evolucionistas teístas, que agora estão chamando de criacionistas evolucionários. Ficou melhor, né? Entendi. Criacionistas evolucionários. Tem crente que é big banguista, né? É. É claro. Olha, eu sou da teoria do design inteligente. Lá tem gente que defende o Big Bang, que acha que o universo é antigo. Tem outros que acham que é jovem. Isso é uma discussão. Entendi. Uma discussão que tá em curso. Tem gente que acha que a evolução é compatível com a palavra de Deus, com a Bíblia. Entendi. Tem gente que acha que o Big Bang é compatível com a Bíblia. Não, olha, o Ugg Ross, né? Eu faço assim a luz e é o Big Bang, por exemplo. É, é o Big Bang e tal e tudo mais. Agora, eu também fui um evolucionista teísta. Eu também tinha a mesma opinião que você, Vilela. E o que mudou? Por 40 anos. O que foi o clique pra você? Eu passei a estudar. O que? A Bíblia e a ciência. Mas o que na ciência que te... A ciência eu fui estudar o darwinismo. Tá. O que eu descobri? Darwin está nu. A seleção natural, só sei, foi o mais debilitado. As mutações são deletérias. E os milhões de anos não existem. Então, eu abandonei Darwin. Eu fui... Olha, eu dava aula. Você tentou? Eu dava aula de evolução. Eu conto meus livros. Eu falava do petróleo, 60 milhões de anos. Você trabalhou pro inimigo, então? Sim. Eu acho que sim hoje, tá? Agora é contra a espionagem. Darwin não é amigo de Deus. Darwin é o grande inimigo de Deus. Da fé cristã. Isso é forte, hein? Claro. Darwin é o grande inimigo da fé cristã. Sim, claro. Darwin corrompeu a nossa sociedade. O quê? Vilela. O racismo, de onde vem? Da divisão de raças do ser humano. Cientificamente corroborado. Darwin disse que ele via, no futuro não muito distante, que as raças superiores eliminariam as raças inferiores. Aí o pessoal usou isso pra racismo, é isso? Eu não tinha lido, tá? Quando eu fui estudar Darwin, eu percebi que ele é um grande inimigo da nossa fé. O darwinismo corrompeu os grandes fundamentos da nossa sociedade, cristãos. Olha, veja bem, a evolução, a ideologia de gênero. Mas ele não acreditava numa raça superior, o Darwin. Claro que sim. O Darwin foi visitar a Austrália. Eu sei que ele foi usado pelos nazistas. Até aqui no Brasil também, quando teve um programa sobre escravidão aqui, o darwinismo racial. Foi usado pra tudo, mas não é que pegaram uma coisa e deturparam? Vilela, nos Estados Unidos tem Otobenga. O pessoal ainda pode entrar na internet. Cara, que nome engraçado. Otobenga. É. Não é? Que é um nome muito engraçado. O pai só pensa naquilo. Ô, Otobenga, cara. Mas era um pigmeu africano. Foi levar pros Estados Unidos. Ele ficou no zoológico nos Estados Unidos. Nossa. Em Nova York. Como display da evolução. Diz que foi racismo? Não, foi um darwinista. É. Ele se suicidou depois. Tá louco. Que absurdo. Toda a opressão que ele teve. Que absurdo. É. O eugenismo correu o mundo. Sim. Não foi só na Alemanha. Foi no Brasil. Teve a Universidade do Brasil. Tinha reuniões. Exato. Negros foram castrados nos Estados Unidos. Pra não reproduzirem. Darwin vai visitar a Austrália. Tentaram fazer um embranquecimento da população brasileira, lembra? Tinha teorias e tal. É um absurdo. Claro. Ó, Darwin vai visitar a Austrália. Os alborígenes foram caçados por esporte. Porque foram considerados raças inferiores. Eu não sabia disso. Também não. Eu fui ler. Eu fui estudar. Ó, o darwinismo, a ideologia de gênero, não tinha sexo. Evoluímos dois. Agora, pode continuar evoluindo, não pode? Claro. Bom, como é que pode ser amigo de Deus? Então, eu achava que o darwinismo, que Darwin era amigo de Deus. Eu, de segunda a sexta, defendi o darwinismo. Sábado eu descansava, domingo eu ia na igreja. E aí defendia Deus. Eu defendia Deus. Aquele Deus corrompido do evolucionismo, né? Outro dia eu estava numa palestra do evolucionista ateísta, o Vilela. Ele falou assim, olha... Um cara que acredita no evolucionismo e... Eu estava procurando, na Bíblia, o mecanismo que Deus usou para criar a vida. Tá. E encontrei esse mecanismo da evolução. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil. Não tem nenhum, tá? Não? Caíram todos. Depois eu posso falar sobre isso. Tá, tá. Aí ele falou assim, Deus fez e não gostou. Por isso que tem um hominídeo lá. Aí, na segunda versão 2.0, Deus fez, ficou melhor. Mas não gostou também. Deus fez e não gostou. Eu estava sentado e ele estava falando isso. Deus fez e não gostou. Deus fez e não gostou. Deus fez e não gostou. Eu sou bisneto de ucraniano com russa. Nossa. E Eberlin é alemão. Tem o índio brasileiro também na minha família, né? Eu queria levantar e cortar a orelha dele. Porque eu sou Pedro, né? Não sou Paulo, né? Você já percebeu, né? Eu saio cortando as orelhas, né? Gosto de uma briga, né? Um bom de briga. É uma briga boa, né? Um debate, claro. Claro, claro. Não ofender ninguém, né? O Sacani tem o maior respeito. Admirar o Pirula. Eu sento no Pirula e eu discuto com ele. Não tem nenhum problema. Sim, ele já falou também. O evolucionista ateísta, cara, eu tenho um problema. Você chamou o evolucionista... É mesmo? É pior, então? Não faz sentido. Porque não bate. Não bate. É uma mistura lá. Uma emulsão de água com óleo. Entendi. Não tem coerência. Aí ele falou, ó... Você acha que eu vou sentar com uma pessoa que fala isso? Deus fez e não gostou. Deus fez e não gostou. Deus fez e não gostou. Até que fez e gostou você. Aí eu brinco, né? Eu falei assim, poxa, pelo meu passado brilhante, né? É, congratulações. Só que era meia bem evoluída. Então eu acreditava nisso. Aí eu fui estudar o darwinismo. O que eu percebi? Faliu. É um dogma. É alguma coisa que a gente um dia saiu anunciando para a sociedade que era mais lei do que a lei da gravidade que agora a gente não tem mais coragem de dizer que não é. Pô, mas faliu, gente. Darby morreu. Aí eu fui ler a Bíblia. Porque eu não lia, tá? Aí estava escrito lá, pela fé entendemos que tudo que foi criado, foi criado pela palavra de Deus. Eu fui ler Salmos. O universo foi criado pelo sopro da boca de Deus. Ele ordenou e de pronto tudo foi feito. Porque em seis dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Falei, claro. A Bíblia é clara demais, Vilela. Todos que estão nos ouvindo, a Bíblia é clara demais. Quando você estuda a Bíblia, você deixa a Bíblia falar, você não fica com seus pré-conceitos e pré-definições. Você não fica com a sua matemática, com a sua física, com o seu Big Bang que você idolatra, vendo lá com o Ugi Ross. O Ugi Ross viu o Big Bang. Ele era cosmólogo. É claro que você vai ver. Agora, quando você deixa a Bíblia falar, como eu aprendi com a minha profissional da IBD, na minha profissional da IBD, me ensinou a ler a Bíblia. E eu sempre olho para as câmeras e falo, professora da IBD, você acertou em cheio. Você estava certa. Os eruditos desse mundo estão errados. Mas a minha professorinha da IBD, Vilela, estava certa. O universo foi feito pronto. Certo, professora? O James Webb acaba de mostrar que foi. Em seis dias. O universo é jovem. Sérgio Sacana sai da sala agora. Sacane, Sacane. Você perdeu para a minha professorinha da IBD. Ela te deu um show. Pirula, idem. E eu também, eu também apanhei dela. Porque eu me desviei do bom caminho. Mas quando você lê a Bíblia, foi claro demais. A Bíblia tem cinco pontos. Que são cinco solas da Bíblia. Qual seria? Não manjo. O que é? Porque agora eu sou presbiteriano. Então tem tudo cinco. O que é cinco? Os cinco solas de Calvino. Entendi. Sola graça. A Bíblia é clara. Ela é clara demais. Mas você só deixar, você lê e deixa ela falar. Ela é clara demais. Ela é necessária. Ela é suficiente. Ela é inerrante. E ela é autoridade final. É uma questão de fé? Não. A nossa experiência repetida, continuada com a Bíblia, mostra que ela nunca perdeu nenhum embate. E você vai ler a Bíblia? O que nós vemos? Deus, pelo seu poder, chama com as suas virtudes, pelo poder da sua palavra, o universo, a existência. Ele faz a vida pronta. Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus usa o pó da terra, os elementos do pó da terra, e estrutura o homem. Então faz sentido esse compromisso? Nenhum. Quando eu fui estudar a Bíblia, eu percebi claramente que a Bíblia claramente me diz que o universo foi feito pronto pelo poder da palavra de Deus. e percebi claramente que a vida foi feita pronta porque Deus chama o homem à existência pelo poder da sua palavra. Você acha que a trindade se reúne? Pensa bem. Faz sentido. Filosoficamente agora. Lógico. A trindade se reúne. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É bem complicado entender isso. Onipotente, onisciente, onipresente. E vai esperar que processos naturais ao longo de milhões e milhões de anos vai estruturando a vida com morte pelo caminho, tudo coisa mal feita, porque as amebas vão evoluindo, vai ficando um monte de hominídeos, e de repente, gostei que esse processo fez aí, vou escolher um casal de hominídeos, porque eles dizem isso, e vou lá soprar o meu fôlego. Faz sentido? Nem na lógica faz. Um ser onipotente... Não pode ser uma metáfora isso. Você percebeu? Por que eu larguei esses compromissos? Porque eu estudei a ciência e estudei a Bíblia. E quando você estuda os dois, você vê que a fé e a ciência batem bem com essa percepção que a gente está tendo hoje com James Webb. A vida é jovem? A vida? É. Na Terra é jovem? Quanto tempo faz que os homens estão aqui? 20 mil. Quanto que é o tempo? 14 mil, 20 mil? Não, mas eles dizem milhões e milhões de anos, não é? Não. Quanto tempo que o evolucionismo diz que a vida surgiu na Terra? Ah, não. Você está falando da vida ou do homem? Do homem, vai. Do homem é menos, não é? 20 milhões de anos, certo? E isso faz sentido? A vida é jovem? Ou ela é antiga? Vai, 20 milhões de anos. Vilela, fomos na célula, descobrimos na célula, o DNA mitocondrial. A gente tem DNA no núcleo, da célula, que é o grande DNA, com os cromossomos e tudo mais, mas tem uma organela na célula, a mitocôndria, que tem o seu próprio DNA. O DNA mitocondrial. Com a genômica moderna, a gente pode fazer esse sequenciamento super rápido hoje, em poucas horas no laboratório. Começaram a sequenciar o DNA mitocondrial de um monte de gente na Terra. Aquele DNA que a gente só ganha da mãe, não do pai. E o que conseguiram? Com esse DNA, você consegue, inclusive, traçar como é que os povos se movimentaram, se deslocalizaram, se movimentaram, se movimentaram pela Terra. O deslocamento dos povos. Dá para fazer isso, inclusive. Sabe o que descobriram? Todos nós viemos da mesma mulher que habitou a Terra há 6 mil anos e morava no noroeste da África. A coincidência com a Bíblia foi tamanha que chamaram essa mulher de Eva mitocondrial. Fizemos a mesma coisa com o cromossomo Y. Descobrimos que viemos todos do mesmo homem que habitou a Terra há 6 mil anos e chamaram ele do quê? Adão o quê? Adão Y. A ciência está se reconvertendo a Bíblia, porque a ciência nasce entendendo que a Bíblia era verdadeira, que a Bíblia era um grande guia de se fazer a ciência. Deus é o autor e consumador da ciência. Os grandes da ciência, quantos na ciência que ganharam o prêmio Nobel? Qual é a porcentagem de ateus? Você sabe? Quantos você acha? Chuta. Putz. Quantos são ateus? Tem um monte de gente que ganhou o prêmio Nobel, certo? Grande cientista. Certo. Qual a porcentagem de ateus entre eles? 80%. 80%? Quer diminuir um pouquinho? Tá, 70%. Quer diminuir menos? 60%. Quer diminuir menos? 10. 10? É mesmo? Acertou. Eu achei que era muito maior. Deus deu o dízimo para os ateus. Entendi. Brincadeira. Cara, 10% apenas. 67% dos ganhadores de prêmios Nobel cristãos. 22% de judeus. Qual é a porcentagem de judeus na população mundial? Ah, não sei. 0,2%. Tem, pequeno. E eles ganharam 22%. Tem algum privilégio para os judeus? Claro. E para os que creem em Deus também. Cientista bom é cientista ateu? Você achou que era, né? É. 80%. Não, cientista bom parece que é cientista que crê em Deus. A chance dele ganhar um prêmio Nobel é bem maior. As grandes descobertas da ciência. Fleming descobriu a penicilina. Perguntaram para ele. Fleming, você... Alexandre... Alexander Fleming. Você descobriu a penicilina? Grande obra que você fez. Ele falou, não. Eu só tive o privilégio de ter sido escolhido por Deus. Para achá-la. Ela já estava lá. O antibiótico, né? Lembra aquela história? Ele sai, o laboratório dele. Deixa uma cultura lá de bactérias. Quando ele volta, tem um fungo que está comendo as bactérias. Ele descobre a penicilina. Fora fazer um cálculo de qual a chance daquele acidente ter ocorrido é absurdamente improvável. É o que eu digo. Deus dirige, inclusive, as grandes descobertas na ciência. E quando uma grande descoberta precisa ser feita, ele coloca um servo dele lá. Um servo que, inclusive, reconhece que foi Deus que deu a ele o privilégio. Então, eu digo, né? Vilela, se você faz ciência para o louvor e glória desse grande Deus, como eu procuro fazer, com as minhas imperfeições, porque eu sou pó, você tem uma chance de ser um cientista mais significativo. E eu acho que Deus tem me dado um privilégio de ser um cientista significativo. Eu vou pedir uma pausa, então, para o pessoal das dúvidas, porque o pessoal vai ao banheiro fazer um xixizão. Tem dúvida boa aí? Coisa que não foi falada? Tem, tem. Então, vamos embora. Tem muitas dúvidas que o Eberlin já respondeu. Então, a galera perguntou se é pseudociência, qual quer, então, a idade do universo, a idade da vida na Terra. Isso aí tudo o Eberlin já falou. Então, eu vou ler aqui. É uma que... Ah, tem uma aqui que ainda não foi. O Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, mandou aqui. Marcos, se o tecido mole não dura 200 anos, como você afirmou no Flow, logo, os dinossauros estavam vivos durante a Revolução Industrial. Cabral descobriu o Brasil e encontrou o T-Rex herbívoro aqui? Se não, então você está refutado. Eu não sei quem é o Antônio Miranda, viu? Até sei quem é, mas o Antônio... Antônio, a sua pergunta é realmente carregada de preconceitos, não é? Ele já quer fazer uma pergunta e já me dar a resposta. Os dinossauros, a gente acreditava que tinham sido extintos há 60 milhões de anos, né, Antônio? Você sabe disso. E a gente foi cortar um osso de T-Rex, tinha tecido mole. Células sanguíneas. Cheirava mal. Hoje nós descobrimos mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas em ossos de dinossauros. A gente sabe muito bem que DNA, por exemplo, que encontramos também em dinossauro, não dura 60 milhões de anos. As estimativas em laboratório é exatamente isso daí, alguns anos, 200, 300, 400. Aí a gente vai falar assim, nossa Marcos, mas então você estava na Revolução Industrial? Olha, Marco Polo, quando chega na China, ele fala assim, olha, dragões estão puxando as carroças dos chineses. Nós temos figuras de dinossauros em cavernas junto com homens. Nós temos potes na América do Sul com figuras de dinossauros. Tem um bispo que foi enterrado lá na Itália, numa igreja lá. Você vê lá várias representações, incrustações ali na tumba desse bispo de animais modernos e tem lá um dinossauro. Olha, eu acho que as evidências são muito mais favoráveis à minha tese do que a sua, Antônio. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Vinícius Rezende. Ele falou assim, professor, quais são os métodos que são base das evidências evolucionistas e quais são os experimentos que, segundo o design inteligente, as desmentem? Olha, eu falei aqui sobre os quatro grandes pilares, né, Paquito? Do design inteligente. Nós temos a complexidade redutível, a informação aperiódica mais funcional. Nós temos o ajuste fino do universo e da química da vida. E temos também a antevidência, a capacidade de prever problemas futuros e de antemão providenciar a solução. Então, todos esses grandes pilares da teoria do design inteligente refutam a evolução. A informação é arbitrária, somente uma mente inteligente poderia ter estabelecido o código da vida. O ajuste fino do universo e da vida, da bioquímica da vida, a química do carbono na água e tudo mais, excede os recursos probabilísticos do universo. Quando falta sorte, não pode ter sido um processo acéfalo despropositado, uma mente inteligente. A antevidência, eu já discuti aqui, é somente mentes inteligentes, tem a capacidade de antever problemas futuros e de antemão providenciar a solução. A evolução nunca poderia fazer essa atividade, essa previsão, essa antevidência, porque ela tem que aprender com tentativa e erro. Então, olha, a complexidade irredutível, temos sistemas como o motor do flagelo bacteriano, o grande mascote da teoria do design inteligente, que não se pode reduzir essa complexidade. Então, todos esses argumentos que o design inteligente utiliza refutam a evolução. Não são um, são quatro e vários e vários exemplos que nós temos publicados em livros, em artigos científicos, inclusive, que muitos falam, ah, a gente não publica. Tenta publicar um artigo do design inteligente. Ele é recusado pelo editor, mas se a gente mesmo assim ter publicado muitos artigos, todas essas evidências confirmam as teses do design inteligente e mostram que Darwin hoje está completamente nu. Ah, a teoria foi razoável no início? Talvez sim, mas hoje ela se mostra totalmente inconsistente com as evidências científicas mais recentes. Ó, tem mais uma aqui do Antônio Miranda. Ele falou assim, Marcos, já que todas as camadas geológicas foram formadas no dilúvio e assim os animais foram preservados, por que você não demonstra tecidos moles em um anomalocares ou num fóssil de humano abraçado com trilobita? Olha, o registro fóssil, né? Eu tenho uma palestra, viu, Antônio? Acho que você devia assistir a palestra que já estava tudo respondida lá. Está na IPPTV, Noé, a Arca, os dilúvio e os dinossauros. Olha, por exemplo, o registro fóssil. Nós temos 75% dos continentes cobertos por camadas sedimentares. E 95% dos fósseis nessas camadas sedimentares são de animais marinhos, não faz o menor sentido. A gente vai no registro fóssil, a gente já tem mais de 300 artigos científicos publicados, temos a lista, esse ponto aí do pessoal aí, do Antônio e Cia, já foram refutados, né? A gente fez um vídeo muito legal sobre isso, o Carlinhos fez, né? O que acontece? A gente vai encontrar tecido mole em praticamente todas as camadas do registro fóssil. Ah, não encontrou nenhum aqui, abraçadinho. É uma ironia ateia. A evolução está se baseando em ironias ateias, como o Antônio acaba de fazer. Mas em dados, os dados todos refutam isso. Nós temos um registro absolutamente claro e evidente de que toda essa deposição foi muito rápida, extremamente rápida. As superfícies estão bem paralelas, né? Nós temos a erosão que devia estar comendo isso, absolutamente não deveria estar acontecendo. O Carlos está me passando uma colinha ali, mas estou enxergando, Carlos. Entra no canal, Design Inteligente Brasil. Ah, isso, muito bem. Entra no canal, gente. Antônio deu uma deixa aqui bem legal. Entra no nosso canal, www.tdibrasil.com, é a nossa sociedade. Mas o canal do YouTube, né, Carlos? Design Inteligente Brasil Oficial. Design Inteligente Brasil Oficial. Você tem lá vários e vários vídeos que nós temos lá mostrando como o registro fóssil é a grande pedra no sapato de Darwin. E não são essas ironias ateias que vão nos fazer mudar essa opinião, né? Nós temos ali evidências claríssimas de que a vida na Terra é jovem. Ó, tem camada de registro fóssil que se propaga entre todos os continentes. Significa que a pangeia, né, estava ainda praticamente estruturada quando todas essas camadas foram depositadas no dilúvio bíblico. Nossa, professor, dilúvio bíblico? Sim! Acho que não tem coisa mais evidente do que o dilúvio bíblico registrado na história desse planeta, no registro fóssil, nas camadas sedimentares. Evidências e mais evidências que confirmam que a vida é jovem, que essa camada toda de sedimentos foi depositada de uma única vez nas tsunamis do dilúvio. O tecido mole, outro dia encontraram um tecido, um osso de T-Rex com colágeno elástico e plástico. A gente sabe que colágeno, né, todo médico aí, né, cirurgião, plástico, por exemplo, sabe, né, que colágeno elástico e plástico não demora milhões e milhões de anos pra... Não fica preservado milhões e milhões de anos. Evidências claríssimas de que a vida é jovem, a Terra é jovem, o universo é jovem. E há um desespero geral, né, no quartel naturalista. Eu entendo, viu, Antônio, o seu desespero, a tese faliu, mas isso é natural em ciência, viu, Antônio? Eu acho que talvez seja a hora de você repensar os seus dogmas, né, seguir os dados e perceber que a boa ciência está do lado da boa fé. Ó, o canal A Bíblia Comentada falou assim, Muito bem, olha, vou tentar, né, o Michael Birri tem no seu livro A Caixa Preta de Darwin, né, toda uma descrição da complexidade redutível. Ele mostra exemplos de sistemas com complexidade redutível, por exemplo, a cascata de processos bioquímicos, todo o metabolismo envolvido na coagulação do sangue. A complexidade redutível é um dos grandes pilares da teoria do design inteligente, que mostra que a vida foi feita pronta com uma complexidade absurda, altíssima, e essa complexidade não se pode reduzir. Você não pode tirar as partes, senão o sistema para de funcionar. Então o motor do flagelo bacteriano, que é o mascote da teoria do design inteligente, tem lá 45, né, varia esse número, complexos proteicos, tem todas as partes integradas, o rotor, o encaixe na membrana celular. Você tem toda uma estrutura de um motor, inclusive, parecido com o motor do homem. Se você tirar qualquer uma dessas partes, o motor para de funcionar. A ratoeira de Michael Birrick, ele usa essa analogia. Então é uma complexidade, a vida tem uma complexidade altíssima, mas não é uma mera complexidade, é uma complexidade que você não pode reduzir. Reduziu, parou de funcionar. Se você tem uma complexidade que não pode reduzir, o que isso significa? Que processos lentos, graduais e sucessivos não poderiam ter pego matéria inanimada e construído esse sistema. Porque o sistema iria aumentando gradualmente de complexidade, mas essa complexidade já teria que estar estabelecida desde o início. Uma grande evidência de que a vida foi feita pronta. Prova? Prova nós não temos de nada, hein? Cientista bom. É cientista que reconhece que nada sabe, só sei que nada sei. Estamos à procura da verdade. A gente tem lá nossas ferramentas, a gente faz as nossas inferências e hoje, de longe, a melhor inferência é que fomos feitos prontos por uma mente inteligente. Mas eu estou sentado no debate, eu quero sentar na mesa, eu quero ter as evidências. E se um dia mudar, ótimo, mudamos. Mas hoje, de longe, a teoria do design inteligente é que tem as melhores inferências, as melhores evidências que fazemos com elas, com elas a melhor inferência. Uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos, com uma complexidade que não se pode reduzir, com uma informação arbitrária, com antevidência e com ajuste finíssimo. Os quatro pilares da teoria do design inteligente. Tem mais um aqui do Antônio Miranda. Nossa, o Antônio, né? Ele adora. Antônio patrocinou o programa de hoje. Ele falou, Marcos, como você defende uma Terra jovem com milhares de anos de idade, se você mesmo disse que as galáxias têm 13,8 bilhões de anos-luz de distância, Deus teria colocado fótons já no caminho para a Terra? O Antônio, o que a gente sabe? Que a distância, se hoje eu quiser chegar nessa galáxia, ninguém sabe exatamente se isso vai acontecer. E se eu viajar à velocidade da luz, demoraria 13,8 bilhões de anos. Eu não estou questionando a distância. Estou questionando se, de fato, a luz viajou 13,8 bilhões de anos para chegar aqui. Ninguém sabe. Dizem que a gente está vendo o passado. Não a gente não está vendo o passado, a gente está vendo o presente. A luz chegou aqui, sim. Agora, quanto tempo demorou? A gente não sabe. Parece que não demorou muito tempo, porque o universo no início estava pronto, quase tudo estruturado. E está muito parecidinho com o universo que nós estamos vendo agora. Então, contra fatos, não há argumentos. O universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Oh, mas e a lua? E esse paradoxo? É um paradoxo, sim. Mas como é que ele... Como é que eu vou sair desse paradoxo? Primeiro, o fato é que o universo, no início, estava tão jovem como o universo que nós vemos hoje. Isso não tem como contestar. Agora, eu tenho um problema aí. Eu tenho que explicar como é que essa luz chegou aqui. Como é que eu vou poder fazer isso? Olha, eu acho que, como a Bíblia deixa muito claro, o universo foi um ato sobrenatural de Deus. Ele fez essa luz chegar aqui. Como é que ele fez? Eu não sei. Ah, Marcos, professor, o senhor está apelando para Deus? Não, eu sei que o universo foi feito pronto. Ele é jovem e a luz chegou aqui. Como que ele fez? Eu sei também que a criação do universo é um processo sobrenatural. Deus fez essa luz chegar aqui. Ah, mas professor, é um milagre? Sim, é um milagre com santo. Eu não quero apelar para a inflação, que é um mega super milagre, muito mais milagroso do que o milagre que eu estou assumindo aqui, que não tem santo para explicar. Eu não quero apelar para o milagre da matéria escura, da energia escura. Entendeu, Antônio? É assim que a gente faz boa ciência, seguindo os dados. E quando nos falta explicação, porque a gente não vai conseguir explicar por ciência, A gente tem que reconhecer que nós não temos uma explicação científica. Agora, eu como cristão, acho que eu tenho a certidão de nascimento do universo descrita na palavra de Deus, a Bíblia. E eu vou lá e falo assim, olha, poxa vida, como é que Deus fez as coisas? Ele age, muitas vezes, com forças além das naturais, com as suas virtudes. A mulher que vertia sangue, Jesus falou assim, senti que de mim saiu o poder e ela foi curada imediatamente. Você conhece, Antônio, alguma terapia de toque? Eu não conheço. É que a pessoa fica, ele anda sobre as águas. Então, o meu Deus, que faz os milagres, tem poder. E esse poder é o que eu uso, às vezes, para processos que eu não tenho forças e processos físicos para explicar. Mas eu tenho um Deus todo poderoso. Você não tem um Deus para explicar a inflação, você não tem um Deus para explicar a matéria escura, a energia escura. Todos esses processos milagrosos, milagres sem santo. Quem que faz melhor ciência? Acho que sou eu. Só acho, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Qual a outra que você ia fazer aí, Paquitos? Tem mais duas perguntas aqui. Manda, manda as perguntas juntas e aí a gente junta tudo. O Thiago perguntou aqui, como os darwinistas explicam a energia pura do Big Bang virando um planeta? E como eles explicam a simbiose na natureza entre animais, plantas e árvores? Simbiose é... Vou começar com a simbiose, né? Por exemplo, a mitocôndria é uma célula que engole outra. E de repente aquela célula dentro dela, né? Passa uma a colaborar com a outra e é incorporada. É um processo absurdamente improvável. A gente sabe que quando um organismo invade o outro, um deles vai ser destruído. Como que eu explico isso à luz do design inteligente? Um ser de extrema inteligência e capacitação criou o sistema pronto. Então a simbiose é extremamente difícil de explicar à luz da evolução, né? Como é que pode um ser engolir o outro e o ser ter tempo suficiente para um adaptar-se ao outro e um perceber a vantagem que um teria em relação ao outro? Tem um peixe muito interessante que eu falo no meu livro Ante-Evidência. Bodião, limpador. Ele abre a boca, né? E vem um outro peixinho, entra lá dentro e limpa os seus dentes. Um exemplo de simbiose. Aí eu fico imaginando como esse processo poderia ter evoluído, né? Um é um predador. A presa entra dentro da sua boca. E ele está com o jantar servido e ele não come o peixe. O outro vê um predador absolutamente pavoroso, né? Ele vai me engolir. Ele entra dentro do peixe, escova os seus dentes e é servido de um jantar. Não faz sentido. Um é uma presa que não come o predador. O outro é um predador que não come só a presa. Outra é uma presa que não tem medo do predador e fica vendo vantagens futuras de um limpar o dente do outro. E o outro percebe que aquele peixe está limpando o seu dente. Então isso vai causar uma vantagem futura? Absolutamente improvável que esses sistemas, que essas simbioses possam ter estabelecido ao longo de milhões e milhões de anos por tentativa e erro. Elas foram estabelecidas prontas por um ser de extrema inteligência. Agora tem um salve aqui que acho que um colega você mandou para você. O Ivan Coelho, ele falou É Berlim, para descontrair, saudações Ponte Pretana ao campeão da série A2 do Paulista. Ah, agora sim. Puxa vida. Se livramos daquelas perguntas do Antônio, né? É, só pauladas, né? Ele falou, ponte pretana e maquinista são poucos no mundo. Grande abraço. E aí tem uma pergunta do Leonardo Oliveira, que ele perguntou se o designer seria uma divindade ou um alien. Tem as duas. Como é que ele se chama? É Leonardo Oliveira. Ô Leonardo, olha, dentro da teoria do design inteligente, a teoria do design inteligente é uma teoria minimalista, viu, Vilela? Ela quer responder uma única questão. E essa questão é extremamente importante. A vida é produto do acaso ou de um design inteligente. Certo. O universo é inteligente ou ele é acéfalo? Ou é aleatório? Aleatório. Sem inteligência nenhuma. Quando o Einstein fala que Deus não joga dados, o que ele está querendo dizer? Que ele não está se valendo do acaso. Quando Deus quer, ele vai lá e faz. É aquele Deus do Mamerindus. Conhece o cara do Mamerindus? Gente que faz? Puts, não lembra. Não lembra? Tinha uma propaganda do Mamerindus que era assim, passava naquele jornal, né? Sim. É gente que faz e faz bem feito. Ah, tá. Deus é gente que faz e faz bem feito. Ele não fica contando com a sorte. Ele fica jogando dados, falando assim, ó, pô, vou ganhar na... Ele vai lá e faz, né? Então nós temos... Qual era a pergunta mesmo? Esqueci já. O que a gente estava falando. Se o designer é um... Ah, sim. Um alien ou... É. Ou uma... A teoria do design inteligente. Isso. A teoria do design inteligente é uma teoria minimalista que quer só perceber se a vida é fruto de uma ação inteligente, um design inteligente. Só uma coisa que a pessoa escreveu que eu achei engraçado aqui. Antônio gasta mais no Superchat do que com uma graduação. Aí é sacanagem que fizeram com o Antônio. O cara está participando aqui do programa, não admite esse tipo de piada, viu? É... É... Mas ele é chato, hein? Puxa vida. Está querendo vir aqui. Se você topar, a gente traz ele, não? Com você? Vai apanhar, né? Mas tudo bem. Então a gente vê esse encontro aí. Está falando também com outras pessoas aí para a gente fazer esse debate. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Divindade ou tem espaço para ser um alienígena? É uma teoria minimalista que só quer saber se o universo, a vida, a Terra, são frutos de uma mente inteligente ou de processos naturais não guiados. O que a gente descobre? A vida, o universo, a Terra, foram... Tem sinais claros, detectáveis de inteligência. Uma inteligência suprema. Foi feita por design, um arranjo proposital de partes. Ele foi lá e arranjou o universo. Ele arranjou a vida, ele arranjou a Terra. Ele colocou a Terra na suíte presidencial do universo. Agora, quem seria essa mente inteligente? A gente não tem condição na ciência. A gente até gostaria. Mas a gente percebe que a ciência tem um limite até onde ela pode ir. Olha, eu só sei que foi uma mente inteligente. Agora, o que eu faço com essa conclusão dentro da teoria do design inteligente? Eu falo, olha, eu não tenho aqui ferramentas dentro da ciência para dizer quem é. Eu tenho que chamar os filósofos e os teólogos. Olha que legal, a teoria do design inteligente dá importância, dá valor às duas outras grandes áreas do conhecimento e da sabedoria humana. A filosofia e a teologia. Chame, então, os filósofos e os teólogos. Vamos discutir quem é essa mente inteligente? Aí o filósofo e o teólogo falam assim, olha, pode ser os ETs. Eles vieram aqui e semearam a vida. É uma boa explicação? Eu acho que não, porque quem criou os ETs então? A gente só está jogando o problema para o espaço. Em algum momento vai chegar em Deus, é isso? Você vai ter que chegar na causa primeira, que a filosofia sempre discutiu. A causa primeira não causada. Porque Dawkins disse, quem criou Deus? Deus é a primeira causa não causada da nossa sequência lógica de causas e efeitos. Não dá para perguntar quem criou Deus. Mas tem outros que acham assim, é uma inteligência que permeia o universo e tudo mais. Tem outros que com filosofia e teologia falam, poxa vida, isso aqui está com cara de ser o Deus bíblico. Então há muitas diferentes interpretações filosóficas e teológicas para o designer que o designer inteligente descobriu. O que eu posso fazer? Eu acho que com a minha teologia, com a minha filosofia, o que eu conheço de filosofia, o que eu tenho estudado muito, porque o designer inteligente não é só ciência, você tem que saber filosofia e teologia também, extremamente importante. Eu vejo que não faz sentido a gente apelar para os ETs. Parece que esse ser também não é um ser imaterial apenas, mas não pessoal. Parece que ele colocou a sua marca na natureza. Eu tenho uma palestra que são as assinaturas de Deus no universo e na vida. E as marcas, as assinaturas desse designer batem perfeitamente com o Deus bíblico. Quais são as assinaturas? Ele, por exemplo, deu início ao universo. Ele teria que ser o quê? Isso eu posso juntar com a pergunta de quais seriam dez evidências de que Deus criou o universo? Dá para juntar? Maravilha. Vamos passar para essas? Vamos. Dá para completar? Eu vou pegar a minha colinha aqui pela primeira vez. Eu tinha feito um monte de cola aqui. Pode acessá-las. Não tem problema nenhum. Não precisou. Eu lembro. Eu acho que consegui lembrar de quase todas. Aí? Top 10. Top 10, né? Parece o David Letterman. Lembra? No, 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 no. Qual que é? O universo é finamente ajustado. O que quer dizer isso? Olha, nós sabemos hoje, Vilela, todos que nos ouvem aí, que são três forças conhecidas no universo. E Deus é trino. E a Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade, se veriam claramente nas coisas criadas. Um atributo de Deus é a sua trindade. É o Deus trino. Mas tem mais força do que três, não tem? São três. Força magnética? Sim, me fala. Força forte, fraca? Disseram que eram quatro, não é? O que a gente descobriu? Gravidade. A força fraca é uma manifestação das forças eletromagnéticas. Ah, é? É, então são três. Quantas partículas atômicas nós temos? Próton, neutro e elétron. Três. Quantos quarks formam os prótons? Três. Quantos quarks formam os nêutrons? Três. Achávamos que o elétron era indivisível. Descobrimos que três partículas, não vou lembrar o nome delas agora, que não são quarks, também formam os elétrons. Quantas dimensões nós temos no universo? Três. Quantas fases da matéria? Três. Quatro com o tempo. Não é quatro dimensões? O tempo é a quarta dimensão? É, se você considerar... Espaço-tempo. São três dimensões. Três dimensões. Então tudo reflete Deus, as assinaturas de Deus se veem por todos os cantos e todos os lugares. Mas olha, três forças. Mas para que essas três forças estabilizassem o universo, Deus usou forças além das naturais para criar o universo, para estabelecer o universo, as estrelas. Ele precisava fazer a luz chegar aqui, porque os céus manifestam a glória de Deus, porque o universo é imenso, porque Deus é imenso, imensurável. Agora o universo tem um fim, eu acho que sim, porque Deus diz que são 66 trilhões de estrelas no universo. Dois trilhões de galáxias com 100 a 200 bilhões de estrelas em cada uma delas, dá 66 trilhões. Mas a Bíblia diz que o exibido é exagerado, não é, Vilela? Chama-as todas pelo seu nome. Então ninguém consegue contar, mas ele conta e ele chama todas pelo seu nome. Então eu acho que o universo é finito. Mas esse universo, para ser estruturado e estabilizado, precisou hoje, nós sabemos, de 26 constantes universais. Vamos olhar os valores dessas constantes universais, elas estão ajustadas, calibradas, com uma precisão, uma exatidão quase que infinita. Se você mudar qualquer uma dessas constantes universais, uma casinha que for depois da vírgula, o universo ardendo se desfaz. É aquela história do universo sortudo, diz que a gente teve sorte sortuda para que esse universo tivesse as constantes certinhas para que ele fosse estável. A gente foi fazer o cálculo e a gente não tem essa sorte sortuda toda. Então é uma grande evidência de que um ajustador que teria a capacidade de ajustar 26 constantes universais com uma precisão quase que infinita, ajustou-se o universo para que ele fosse estável. Segundo. O universo é colorido. A gente já falou aqui. Já falamos. Que a gente consegue ver. Três. De alguma forma que a gente não conseguisse ver as variações. O acaso criaria o universo em radiações eletromagnéticas diferentes. A chance de ser colorido e da gente detectar com os nossos olhos, com os cones certinhos, verde, vermelho e azul, é zero. Esgota os recursos probabilísticos do universo. O show é para nós. A Bíblia diz, olha, os céus proclamam a glória de Deus. O universo anuncia as obras de suas mãos. Para quem? Para nós. O show é para nós. O pavão. Posso falar do pavão rapidinho? Legal. O pavão é colorido, não é? É. Corantes? Pigmentos? Não. O que é? O que forma a cor da cauda do pavão? Não faço ideia. É uma ilusão de ótica. É um efeito que se chama em física de iridescência. Quando a luz branca bate nas penas do pavão, tem um conjunto de penugens ali, que cria uma célula de iridescência. Iridescência é um fenômeno físico que a física descobriu, muito interessante, em que se você ajustar essas lentes, alguns comprimentos da radiação eletromagnética na região do visível serão cancelados, interferência destrutiva. E outros serão enaltecidos, interferência construtiva. Exatamente isso que acontece na cauda do pavão. Você tem lá várias células de iridescência. Todas elas colocadas, posicionadas em regiões descritas por equações matemáticas extremamente complexas. E aquele é um show de cores. A pavô enxerga aquela cor? Não sei. O Darwin disse que sim. Ah, é? É, Darwin disse que aquilo lá não era seleção natural. Era seleção sexual. Ah, tá. Ele usava para se exibir. É, e que as pavoas, vendo os pavões cada vez mais coloridos e pavoados, se interessariam mais pelos pavões mais coloridos, preterindo os mais feinhos. É o Paquito usando cropping. É, não tem nenhuma chance para o Paquito, então, né? Se as mulheres escolhem os mais bonitos, deixa os mais feios de lado, chance zero para o Paquito, né? Exato. Já pensou que desespero? É um design de inteligência limitada. É, para Darwin os feios não tem chance, né? Mas a gente sabe que as mulheres não usam esse critério, né? Com certeza. E nem as pavoas. Também não. Eu falo no meu livro Fomos Planejados. Não usam. Eu tenho um capítulo lá sobre os pavões. Sabe o que aconteceu? Foram fazer uma pesquisa com as pavoas. E aí? E pavoa responde pesquisa, sabia? Não falando, né? Mas responde. Como? Perguntaram para ela. Tem várias técnicas, né? Que o pessoal que trabalha com animais na zoologia, utilizam. Foram verificar. Sabe o que acontece com as pavoas? Para o desespero de Darwin, por isso que eu digo que Darwin está nu, a pavoa não enxerga cor. Então tanto faz. Também. As cores da pena do pavão, tem uma simulação que foi feita, um artigo foi publicado, saiu na internet, vocês podem procurar, vocês vão encontrar. O que a pavoa enxerga de cor da pena do pavão? É só aquele centro assim, daquele olho. Uma cor meio desbotada. Então ela não poderia ser atraída pelas cores, porque ela nem sequer enxerga as cores. Ela nem sequer enxerga as cores. Foram fazer uma pesquisa com as pavoas? O que que ela é? Como é que a pavoa escolhe o seu parceiro? Da mesma forma que as mulheres escolhem os seus parceiros. Como? Como? Acoustic signalling. Inglês. Acoustic signalling. Como é que você traduz acoustic signalling para um bom português? Boa cantada. E não é assim? Pelo som da cantada? É, pelo som, pelo canto do pavão, caindo completamente por terra aquela ideia. Então o show é para quem? O show é para nós. As cores. Quem enxerga as cores? O homem. Com seus olhos, com seus cones. O show, a natureza, a criação de Deus, proclama sua glória para nós. O show é feito para nós. Mas tem muita coisa acontecendo no universo que a gente não consegue captar com o nosso ouvido, com os nossos olhos. Ainda bem. Ainda bem. Olha, veja bem. O som se propaga no vácuo? Sim. Não. O som? Ah, não, não. O som não. O som não se propaga no vácuo. Isso é uma grande bênção de Deus. Imagina uma explosão de uma supernova. Ah, tá. Mas todo mundo ficava surdo na Terra. Olha só, como é finamente ajustado. Ah, mas vamos continuar. O pavão, deixa eu perguntar um negócio. Por isso, por isso que tem tanto homem feio, casado com mulher bonita, viu, Paquito? Tem esperança. Eu sou a prova disso, né, Paquito? O que elas escolhem? Boa cantada, viu, Paquito? E o Vilela é uma prova disso também, não é? Sou. Claro que sim. Sou caraplégico. Ó, estamos no dois, né? Estamos rindo aí. Universo é colorido. Terceiro. A Terra é única. Você acha que não tem vida em outros planetas inteligentes? Qual é a chance da Terra ter mais de 1.200 condições únicas que a Terra, só a Terra tem? É zero. Já fizeram o cálculo. Ah, é? O planeta Terra não deveria existir. Ela é milha grossa. Ou a água, por exemplo. Vou pegar essa água aqui. Vou fazer uma outra grande prova que Deus criou todas as coisas. Ó, vou colocar aqui um pouco de água. Não consigo abrir. Abre aí pra mim esse negócio seu aqui. É meio... Design inteligente, né? É. O chimpanzé, o Ariano Suassuna pegou um prendedor, né? Não sei se você já viu essa. E ele falou, tá vendo esse prendedor aqui? Você aperta, ele abre. Você solta, ele fecha. Um chimpanzé nunca faria uma coisa tão engenhosa dessa. Por isso que nem se a mãe do Papa tentar me convencer que eu sou parente de chimpanzé, eu acreditarei. Ah, ele falava isso? O Ariano Suassuna. Ele apelou pra autoridade máxima nessa Terra, né? Papa, a mãe do Papa tá acima, né? E ele falou assim, nem citarei a nona sinfonia de Beethoven. Para não humilhar os chimpanzés. Agora eu vivo no meu face lá. Bota aqueles molequinhos que tocam piano, sabe? Sim, sim. Fala assim, humilha o chimpa, garoto. Humilha. Aquelas meninas que vão cantar lá no American Has Talent, né? Vai cantar o quê? Ópera. Ela fala, calavoz maravilhosa. Eu falo, humilha o chimpa, garoto. Posto que fostes feito, a imagem e semelhança de um grande Deus. Humilha. É pra humilhar o chimpa, não. Mas o chimpa foi feito com honra e majestade, como o Salmos diz. Um pouco abaixo dos anjos nos fizeste, não. Deus nos colocou. Agora você pega a água, né? Vamos passar pra água aqui. Vamos lá. Tá. Aí você vai beber a água, né? Posso beber, né? Claro. Dá licença. Glug, glug, glug. Glug, glug, glug. Glug, glug. Milela. Água é inodora, insípida e incolor. Certo. Concorda? Pensou se a água tivesse gosto? E se você não gostasse da água? Do gosto da água? Dependendo pra onde você vai, a água tem gosto sim, cara. Tem gosto? Tem. Tem uns gostos estranhos aí. É, você já percebe que ela tá contaminada. Exatamente. Tá vendo? Que coisa bem feita. É. Pensou se você não gostasse do cheiro? Será que tivesse um cheiro ruim? Cheiro, Deus usou o cheiro como uma grande indicação de coisa boa e coisa ruim, né? Cheira mal, normalmente é ruim. Chulé, ruim. Chulé, nossa. É. E outras coisas. Mas tem uns queijos que cheiram ruim, mas é bom. É. Mas... Gorgonzola é bom pra caramba, não é? É. É, mas o cheiro... É, mas todo mundo fica meio desconfiado, né? É. E... E visual também, transparente. Agora, 74 propriedades fisico-químicas únicas que só essa água tem. 74 propriedades... É o líquido da vida. Tem 74 propriedades únicas que só esse líquido tem. Qual é a chance de um líquido ter 74 propriedades fisico-químicas únicas que só esse líquido tem? Esgota os recursos probabilísticos do universo. Eu quero crer em Deus. Eu gosto de crer em Deus. Eu, sabe, eu tenho uma preferência. Não, eu sou forçado. Eu sou forçado pelas evidências. 74 propriedades fisico-químicas. O líquido da vida sobe pelos capilares das plantas. O gelo afunda? Não. Mas o gelo não é sólido? É. Todo sólido não deveria afundar no seu líquido? A física diz que sim. Mas o gelo flutua. É sobre... Eu digo assim, né? Mas tem uma explicação por que ele flutua. É sobrenatural. Ele é milagroso. Só que não precisa colocar do lado da TV, viu, Vilela? Já tem milagre suficiente aqui, né? É uma brincadeira que eu faço. Mas o gelo? Por que que o gelo flutua? Sei lá. Tem uma explicação. Cara, é o único sólido, nas condições normais de temperatura e pressão, que flutua sobre o seu líquido. É sobrenatural isso. Aí os caras brincam, né? Fala, é porque Deus quis afundar o Titanic. Porque o cara falou que Deus não afundaria, né? Não, não foi por isso. Ó, no país frio, começa a cair a temperatura. No lago, na superfície do lago, quando chega a zero Celsius, forma uma camada de gelo. O gelo é isolante térmico. Pode. Que coincidência cósmica? Que loteria cósmica é essa que nós ganhamos? 274 vezes seguidas, né? Aí, esse gelo isola. O que que vai pro fundo? Água a 4 graus Celsius. Que é a temperatura certinha que os peixinhos certinhos gostam. E ele fica lá, durante todo o inverno, protegido numa garrafa térmica. Isso é antevidência. Alguém viu o problema de antemão. Se o gelo congelasse e afundasse, a vida estava extinta na Terra. Mas por que que serve pene longa e barata, então? Ah, essa é uma boa pergunta. Não é, porque... Ó, quando eu comecei a defender o design inteligente, eu tinha um monte de coisa que eu não conseguia explicar. Barata, pernilongo, seadão tinha um umbigo, né? É. Ó, eu consigo explicar tudo. Acho que a barata, por exemplo, é um decompositor. Ah, é com a minha... Extremamente importante. Mas pernilongo é uma coisa que eu não sei até hoje, tá? Não faz sentido. Se você descobrir, você me fala. Exato. Só enche o saco. Ó, eu não sei tudo, né? Obviamente. Eu estou há 15 anos defendendo essa tese. Eu estou com pernilongo que eu peguei e grudei com... Até hoje eu não consegui descobrir. Com uma fita durex no meu quarto e eu fico toda noite pernilongo. Não sei, Carlinhos. Por que Deus fez? É, agora você vai sofrer. É, é. Vamos torturando ele. Estou torturando ele. Ó, o que eu acho é assim... Deus viu que tudo era muito bom. Certo? A minha tese é essa. Tem que ter uma explicação, mas não achei ainda. Entendi. Mas praticamente tudo. Mas não vamos perder o fio aí. Olha o quarto agora. Isso. Ó, barata tem explicação. O Sol é a estrela perfeita. Se você larga a Terra no universo, qual a temperatura média do universo? 2,7 Kelvin. E é congelante, congelante. A Terra teria que estar do lado de uma estrela. O Sol é população 3, né? Acho que sim. É um tipo de estrela. As estrelas semelhantes ao do Sol, todas que nós já conseguimos prospectar no universo, são estrelas muito, muito mais nervosas que o Sol. Elas oscilam, elas têm tempestades. O Sol é calminho, tranquilinho. É a estrela dos tipos da estrela do Sol. O Sol é o mais calmo de todos. Bonitinho. Ele fica paradinho lá, não fica? E ele emite radiação. Qual é a radiação que ele emite? Ultravioleta. Para que serve radiação ultravioleta? Todo mundo saiu sem camisa na pandemia, né? Para passar... Você não sei se você viu no condomínio aqui, né? No meu condomínio lá o pessoal tudo sem camisa, né? O descamisado andando sem camisa ao meio-dia nas suas bicicletas. Porque redescobrimos a importância do ultravioleta para a vitamina D, né? A gente fica tudo dentro de casa aqui em São Paulo, inclusive, meus filhos, né? A gente fica preocupado. Ele emite no visível. Para que nós precisamos do visível? Para colorir o universo. É um Deus que gosta de colorir. Eu digo que a gente vive numa capela cistina, Vileiro. A gente está olhando para... Se você entra na capela cistina, você olha para aquelas obras de arte, você sabe quem foi que fez? Suponha que você não tenha conhecimento nenhum de arte. Você olha para cima, você sabe quem fez? Não. Mas você sabe que alguém fez, não sabe? Tem, claro. É a mesma coisa que as crianças chegam para os seus pais, olha o universo à noite, magnífico. E pergunta para o pai, o que fez tudo isso? Não, a gente pergunta quem fez. Porque a gente sabe que foi alguém, não sabe? Então, nós temos um sol que emite no visível. E no infravermelho, para quê? Para esquentar a terra. A terra tem a temperatura certinha, a atmosfera certinha. O sol, ele é meio nervoso. Às vezes ele tem uma explosão solar lá, que emite o vento solar. Deus podia ter mudado o sol, não poderia? Poderia. Mas o que ele é? Exibido e exagerado. E Deus, às vezes, não gosta de soluções muito simples. Ele fala, agora eu vou dar o meu show. E o que ele criou? Um campo magnético, protetor, que desvia o vento para os polos, a aurora boreal. Entendi. Quinto. Ah, eu já falei, eu antecipei. A água é milagrosa. Só não precisa colocar na TV, já tem? Seis. Seis. Os ciclos da vida. Você vai na Terra, tem o ciclo do nitrogênio. O ar tem oxigênio e nitrogênio, certo? Você vai na aula, o professor fala assim, nitrogênio é o diluente do oxigênio. Mério diluente do oxigênio. Está certo isso? Não, não é. Essa conclusão? Absolutamente não. Olha, a atmosfera da Terra, a gente respira assim, né? Tem a proporção certa dos gases certinhos. Tem o oxigênio, nitrogênio, proporção de 3 para 1 e tem o CO2. O pessoal está demonizando o CO2 agora, o terrorismo do CO2. O CO2 é o gás da vida, é o gás do alimento. As plantas crescem com o CO2. E aí você vê que o nitrogênio é extremamente importante. Ele constitui as nossas proteínas, que são nitrogenadas. Então o nitrogênio é absorvido. E esse nitrogênio, quando é absorvido, os raios, por exemplo, faz parte do ciclo do nitrogênio. Transforma em nitrito e nitrato. Que transformado em amônia vai servir de alimento para as plantas. Mas o que acontece com o excesso de nitrito e nitrato? Tem um conjunto de bactérias no solo que pegam esse nitrito e nitrato, transforma em amônia. Mas pega o excesso de nitrito e nitrato em amônia e transforma de novo em nitrogênio. Então tem um ciclo, é toda uma química circular. O ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, o ciclo da água. A água corre para o mar, mas evapora, forma as nuvens. Tudo é circular, tudo se regenera. A camada de ozônio, ela se regenera pela radiação que vem do sol. Uma grande evidência. Sete, as nanomáquinas da vida. Você é formado do que, Vilela? Publicidade. Não, mas... Ah! Não, não, não é a sua área de informação. Você, como gente, como humanos... Átomos. O que é que tem nos átomos, sim. A gente tem água, não tem? Tem. Quanto que é a porcentagem de água? 70, 60? Por aí, muito bem, certo. O resto, sólido. Isso. O que é que tem? Proteínas, gorduras, açúcar. Uns tem mais, outros tem menos. Para mim, muita gordura e muito açúcar. É, eu também estou tentando perder um pouco o efeito pandemia. Uns quilinhos a menos. Mas essas proteínas, a gente fica achando que a gente é um mero conjunto de moléculas, certo? Um saco de moléculas. Alguém já disse que a vida é formada de um saco de moléculas. Será que isso é verdade? Absolutamente não. Como é que estão essas proteínas dentro de nós? Essas proteínas formam... Os caras estão rindo de mim aqui, que eu mandei. Caramba, imagina esse corte aí, velho. Você é formado de que? Publicidade. Parece aqueles concursos de Miss, né? É, igual quem foi lá no jogo perguntar qual é o seu hobby predileto. É a mais cor de rosa. A cor de rosa. Foi no mesmo night. A minha vida mudou completamente. Deu uma volta de 360 graus. É, voltou para o mesmo lugar. Mas desculpa, continue. O que é isso? Não, tudo bem. É, aí a gente fica achando que é uma sacola de moléculas. Não. Nós somos feitos de nanomáquinas e nanomotores. A vida é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação do planeta. O transporte celular é feito com robôs nanomoleculares. As kinesinas. O pessoal pode colocar na internet a kinesina. O robôzinho tem perninha. Olha, o Vilela tem as rodovias celulares. Eles têm perninha. Eles andam. Eles têm bracinho. Eles carregam os constituintes, as partes dos motores. E eles transportam do lugar para o outro. Da onde são fabricados, para onde eles precisam ser usados. Cara, isso é absurdo. Eu já vi uma... Você já viu as kinesinas? Sabe qual é a velocidade? Eu falo no Fomos Planejados e não tenho evidência sobre elas. Proporcional humanos, elas rodam a mil quilômetros por hora. Até brinco. Se você ficar paradinho aí, tem tanta, tanta... Tanto movimento dentro de você. Tanto robôzinho andando de você que você vai sentir uma cosquinha. Está sentindo uma cosquinha, Vilela? Não. Sabe por quê? Por quê? Falta de fé. Minha mulher que às vezes mete uma doença dali. É, brincadeira, né? Ela fala que fé é acreditar sem ver. É. Não é. Não, ela pede para ver meu WhatsApp. Eu falei, tenha fé então. Isso é fideísmo, né? Fé pela fé. Fé pela fé. A Bíblia diz não, né? A fé é o firme fundamento. Está sempre pronto a dar razão da sua esperança. Já falei aqui, né? A gente está atolado de evidências. E aí, essas maquininhas... O ribossomo são duas mãozinhas. Quando ela precisa, quando eles precisam tricotar as nossas proteínas, elas se juntam e ficam fazendo assim, tricotando as nossas proteínas. Eles sintetizam 15 ligações peptídicas por segundo. E ele pega o grupo amino e direciona. É uma reação direcionada mecanicamente por duas mãozinhas. Você já consegue imaginar isso? Moléculas reagem por acaso, né? Jogadas dentro de um frasco. No ribossomo, não. Uma das mãozinhas pega o grupo amino, vamos pensar assim, né? E pega, ó, junta com o grupo ácido, éster, na realidade está esterificado. E qual é a eficiência dessas máquinas? É mais do que 9 noves. Mais do que 9 noves. Um número absurdo. Lembra da Toyota, nos seus melhores dias, falavam que tinha 5 noves de eficiência. 99,999, só 0,0001% de erros. Essas maquininhas têm uma eficiência muito, às vezes, superiores às melhores máquinas que o homem já poderia ter construído. Excede, novamente, os recursos probabilísticos do universo que uma máquina tenha tanta eficiência assim. Você tem só os ribossomos? Você tem máquinas que corrigem os defeitos do DNA. Você vai lá, ele fica passando assim, né? Não sei se você já viu aquelas maquininhas. Pô, vê o muracila, pô, a degradação da citosina, ele vai lá e corta, pensa no negócio desse. Não, que as coisas funcionam bem pra caramba é um absurdo. Não é bem pra caramba, né? É estupidamente perfeito. Absurdamente bem. Absurdamente. E se não tem sorte suficiente para elas serem assim, hein? Ah, não é mera sofisticação e complexidade que eu estou apelando pra Deus. Não tem outra forma, é inevitável. É Deus e o Paquito, que são duas coisas perfeitas, né? O Paquito também se julga perfeito. Você belisca e depois se assopra, né? Não, é o que ele diz. Ah, é o que ele diz. Não é que é a verdade. Autodenominado perfeito. É, ele ser autodenominado perfeito. Ele é simpático, as meninas... As meninas ficam loucas agora, os meninos também. É, as meninas aí... Qual é a porcentagem de meninas e meninos? Eu acho que é 80% meninos, cara. Mais meninos do que meninas, olha só. Aonde? De se interessar por ele, por essa perfeição. Mas vamos lá, a gente parou no... Oitavo. O código genético. Nós temos um genoma dentro da nossa célula. Um software. Certo. É o melhor de todos. A codificação é a melhor das melhores. Foram fazer uma estimativa de todos os tipos diferentes de codificação possível. E qual seria a mais eficiente? Qual deu o primeiríssimo lugar? O código da vida. E o segundo? O segundo é um outro qualquer. Como é que pode a gente ter ganho na loteria cósmica com um código que é o melhor de todos os códigos? Agora, esse código é um mero código? Não. Ele está enzipado, encriptado. A gente tem um overlapping genético. Splicing alternativo. São termos que ninguém vai entender, né? Obviamente. Mas sabe o que é o overlapping genético? Não. É assim. Pensa na palavra amarelo. Pensei. Se você colocar alguns marcadores dentro da palavra amarelo, na palavra amarelo tem outras palavras escritas, não tem? Amar. Amar. Amar, elo. É exatamente isso que o código da vida é uma das estratégicas que o genoma nosso apresenta. Você tem várias palavras codificadas dentro de uma mesma. Dependendo de como você corta, você tem genes diferentes. De uma coisa ou outra. Splicing alternativo. Você tem pedaços diferentes que você consegue conectar para ter genes diferentes. A gente tem 20 mil genes e expressamos mais de 5 milhões de diferentes proteínas. O amarelo, desculpa. O amarelo foi o exemplo que eu usei para... Esse é o splicing alternativo. O overlapping genético é outro. É assim. Você tem uma frase. Se você começar a ler pela primeira letra dentro do nosso genoma, você tem um gene. Se você começar a ler pela segunda letra, você tem outro gene. Se você começar a ler... É assim. Eli ama lia. Eli ama lia. Começa a ler pela segunda letra. O Eli ama lia. Li ama lia. Ião ali. Lê pela terceira. Eli ama lia. I... Ião ali. Eli ama lia. Você já está me confundindo. Pega uma caneta aí. Se eu me compliquei na publicidade, imagina nessa. Deixa eu ver se alguém tem uma caneta por aí. Não vamos fazer esse exercício aqui. Eli ama lia. Na primeira bolsinha aí... Aqui, olha. Achamos, achamos. Isso, olha. Cadê meu papel aqui? Vai ficar mais fácil agora. Porque... Compara o meu papel aqui. Eli ama lia. Li é do primeiro. Eli ama lia. Eli ama lia. Lião. 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 Lião mal, certo? É. Lião mal. Ião ali. Tá. Três frases embutidas na mesma. O genoma humano usa essa estratégia. Você tem uma frase com 10 mil, 30 mil, 50 mil bytes, caracteres. Você lê ela da primeira letra, tem uma proteína funcional ali registrada. Lê da segunda, terceira. Eli ama lia. A gente só consegue... A frase mais longa que eu consegui produzir foi essa, viu, Vilela? Mas, no genoma, nós temos frases imensas que podem ser lidas. Isso aqui é uma mensagem secreta, né? Lembra que a gente, às vezes, ficava mandando na escola? Não sei se você fazia isso, né? Códigos secretos, né? Sim, sim. A língua do P, né? Pegou o PC, PES, PETA, PEQUE, PERIN, PEDO, PE, PESA, PEIR, PE DES, PESA, PEAU, PELA. Você está querendo sair dessa sala, né? Dessa aula? Ah, nunca... Nunca usou a língua do P? Não. A galera usava, eu não tinha capacidade mental para tal. Pô, isso aqui é muito mais... Você manja de língua do P? É muito mais... Língua do P. Não faço bem, não. Pegou o PC. Você. Tira o P, né? Tem que tirar o P. Pô, isso aqui é muito mais sofisticado. Então, é o código genético. E 9. Ah, está no 9. A ciência imita Deus. Você sabia que praticamente todas as grandes descobertas da ciência foram imitando a sua obra, que a gente chama de natureza? Os remédios, por exemplo, fármacos. Uma boa porcentagem são produtos naturais. A outra parte, praticamente, é inspirado em produtos naturais. A gente voa por quê? Copiamos os pássaros. Aqueles flaps todos da asa do avião, quando ele pousa. Isso aqui foi copiado das asas dos pássaros. Praticamente todas as grandes descobertas da ciência foram imitando Deus. Eu digo que Deus devia entrar com o pedido de royalties. De royalties, né? A gente está infringindo a patente do cara, não é? É. É plágio. Submarino. Eu estou escrevendo um livro, a ciência imita Deus, né? E o décimo, qual é a grande evidência de que Deus fez todas as coisas? Qual? A gente tem a foto. Que é aquela? A foto do James Webb, não é? Enquanto a foto não tem argumento, o universo foi feito pronto, totalmente estruturado, estrelas, galáxias massivas, suaves, não estão colidindo uma com a outra. O Sacané disse, está vendo as pequenininhas que estão começando a colidir uma com a outra? Não pode, não tem colisão nas fotos, elas já estão lá quietinhas, bonitinhas, estão formando estrelas, já está super populada de estrelas. A gente tem um vídeo. Não pode ser colisão aquilo, então? Não tem colisão ali. O mecanismo diz que as grandes galáxias foram feitas por fusões de pequenas galáxias, as anãs. E a gente devia estar, naquela foto, vendo um monte de galáxias pequenininhas colidindo com a outra. Elas não estão colidindo. O vídeo, a gente tem um vídeo. Que vídeo seria esse? Tem vídeo? Ó, a gente subiu lá com os nossos satélites, espaçonaves, no espaço, certo? Olhando para a Terra, o que a gente descobriu? Os continentes estão se separando. A deriva continental, a movimentação das placas tectônicas. Quando a gente pegou esses continentes e aproximou, o que a gente percebeu? Pangeia. Todos os continentes hoje se encaixam perfeitamente, certo? O que era chamado na Pangeia, né? Estava lá o... As bordas... América do Sul se encaixa lá na África e tudo mais. Perfeitamente. Algumas coisas estão submersas e tal. As bordas ainda são auto-encaixantes. Uma encaixa na outra. Não é só a superfície que encaixa. As bordas se encaixam também. Dizem que esse processo ocorre há milhões e milhões de anos. Faz sentido? Faz. Nenhum. Por quê? Porque senão a erosão nos continentes já teria desgastado os continentes. As bordas não encaixariam mais. A gente não perceberia mais. Mas tem muita parte que não encaixa que antigamente era... É muito, 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 muito pouco. A erosão é muito, muito pouca. Vê se acha aquela animaçãozinha da Pangeia de como era e... Se encaixa perfeitamente. O que isso significa? Milhares, não milhões. Então, mas aí que eu... Já terminou aqui, né? Os 10. Vamos para outro assunto. Sim. O lance dos dinossauros. Nessa visão de terra mais jovem. Sim. Houve uma época dos dinossauros ou não? Como que é? A Bíblia descreve dinossauros. Escreve? Claro. Onde? Onde? 4015. O que ele fala? Deus diz para Jó. Quem é você, Jó? Você sabe quais são os segredos que eu uso para estabilizar o universo? Você consegue descrever o universo para mim? Aí ele começa a colocar para Jó o quão insignificante seria Jó, né? Porque Jó estava questionando Deus. Ele fala... Dá uma olhada. Vamos ver, vamos ver. Percebeu, ouvi Lela. Isso são mil anos que está contando? Eles dizem que foram milhões e milhões e milhões de anos. Faz sentido? Nenhum. Aí os continentes se separam. O rio Amazonas começa a correr para o mar, certo? Certo. Ele leva os sedimentos. Forma o delta do rio Amazonas. O delta do rio Amazonas chegou na África. Não, ele está parado no meio do Atlântico. Ah, encaixadinho. Bonito demais, não é? Absolutamente... A galera está vendo aí, né? O vídeo, está vendo esse vídeo? Mostra que a Terra é jovem. Absolutamente jovem. E esse processo ocorre faz pouco tempo. Pô, o Marcos é herege, criacionista de Terra Jovem, porque ele crê numa Terra Jovem. As evidências são muito claras. Tem camada de registro sedimentar que se propaga com o mesmo tipo de fóssil por todos os continentes. Significa que essa fossilização, essa sedimentação ocorreu ainda quando essa pangéia estava começando a separar no dilúvio. Então, mas o dinossauro onde que está? Jó 40, 15. O que ele fala? Deus fala assim, contempla esse animal. Olha, tem uma cauda como cedro. Ele corta, ele interrompe o curso dos rios e tudo mais. Aí Deus vai descrevendo passo a passo. Por que Deus gasta tanto tempo descrevendo esse animal? Porque ele era fã desse animal. Ele fala, inclusive, que foi a obra mais perfeita que ele fez no mundo animal. Qual era esse animal, Vilela? Hoje a gente sabe pela descrição que era provavelmente o braquiossauro. Deus está descrevendo o braquiossauro. O tradutor da Bíblia, no tempo que foi traduzido, já não se conhecia mais os dinossauros. Então, o cara olhou aquilo e falou, que bicho é esse? O que ele colocou? Ah, elefante. Ah. É, hipopótamo. Gente, a cauda do hipopótamo é desse tamanhozinho. Não tinha um bicho sequer conhecido na época que batia com aquela descrição. Então, alguns tradutores colocaram assim, monstro, animal desconhecido, uma fera. Hoje nós lemos aquilo lá, é a descrição de um braquiossauro. O leviatã da Bíblia, provavelmente, são os dragões. Tem um monte de lendas sobre dragão. Dragão, 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 dragão. Os povos, na Idade Média, tinha gente que saia de noite para matar dragão. Eu falei aqui, que o Antônio me perguntou. O Marco Polo chega na Índia, ele falou, dragões puxam as carroças da China. Várias e várias evidências. E o que você encontra na Bíblia? Por que tem tantas lendas sobre dragões? Provavelmente porque eles existiram. Povos diferentes que não tiveram contatos entre si. Tem lenda também sobre vampiro, lobisomem. A gente tem evidências desses animais. Agora, vamos perguntar sobre as evidências. De qual? Do dragão, não. Dos dragões e dos dinossauros. Dinossauro tem. Tem fósseis. O dragão é um tipo de dinossauro, que a gente já até conseguiu identificar mais ou menos quem é. Tem um vídeo no canal no YouTube, chama Genesis Apologetics. Eles mostram as descrições e os tipos de dinossauros que poderiam ser. Aí a gente foi, recentemente, a Mary Schwarzer, uma paleontóloga nos Estados Unidos. Já tinha vários relatos anteriores. Ela foi pegar um osso de T-Rex. Esse osso estava no despenhadeiro. O osso de T-Rex muito pesado, precioso. Ela mandou um helicóptero buscar. Não cabia no helicóptero. O que eles fizeram? Cortaram o osso no meio. Chegou no laboratório dela, o osso cheirava mal. Putrecina e cadaverina. Tecido mole. Colágeno, elástico e plástico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Tem um artigo científico que foi publicado. Ele está dizendo assim, olha. Sabemos que dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Sabemos que tecido mole, obviamente, não se preserva por muito tempo no meio ambiente. Portanto, qual foi a conclusão? Que é o quê aquilo? Portanto, o dinossauro não foi extinto há 60 milhões de anos, certo? Não, mas qual foi a conclusão do artigo? Não sei. Portanto, temos que reavaliar a nossa interpretação de que tecido mole não sobrevive 60 milhões de anos. E hoje eles estão falando que, olha, a própria Mary Schwartzer publicou um artigo que foi reação de Fenton que preservou a proteína. 60 milhões de anos. Mas o pior, depois desse achado, a gente foi procurando tecido mole em vários animais nas rochas sedimentares. Pô, encontramos tudo quanto é tipo de biomoléculas. Colágeno, proteína, queratinas, cromatina, que é DNA, fragmentos de DNA. Isso mostra o quê? Dinossauros de fato existiram, foram extintos há poucos anos. Milhares, não milhões. E a Bíblia descreve. A Bíblia descreve. Ah, Marcos, mas dinossauro viveu com homem? Sim. A gente tem figuras de dinossauros em cavernas, junto com figuras de homens. Temos potes de barros na América do Sul, tem uma figura de dinossauro lá. Tem um bispo que foi enterrado na Itália, está lá no túmulo dele. Vários animais foram desenhados ali. Quando você tem barro e se desenha no barro assim, né? Isso aí. Carving, como é que fala em português isso, né? Em Baixo Eleva, você está falando? É, isso. Aí está lá vários animais modernos e tem lá uma figura de um dinossauro, que ele é obviamente um dinossauro. Então, o teu ponto é que eles existiram, mas não são tão antigos quanto fala aí. Foram extintos há milhares. E não milhões. Ou talvez até o começo da Idade Média. Tem muitos relatos em livros chineses que eles falam, olha, eu tenho um animal preservado aqui numa caverna. Você vai ver o relato da escrita chinesa. É um dinossauro. Talvez os últimos dinossauros viveram ali na China e foram preservados em cavernas. A gente conviveu com um dinossauro? Você está chocado, não está? Muitos estão chocados, mas as evidências são todas... Como é que você pode achar ter sido mole em dinossauro? Como é que você pode achar DNA de dinossauro? O que a gente lê é que tem provas de que eles viveram há milhões e não milhares. Esse é o grande paradigma evolucionista. Foram extintos há 60... O celacanto... Mas não fazem testes para provar a... Sim, foram fazer datação com carbono 14. Tem mais de 300 artigos de tecido mole encontrado em animais por toda a camada geológica sedimentar. Em dinossauro tem um monte. Um monte. Foram fazer a datação com carbono 14. Encontraram carbono 14 em tecido mole de dinossauro. Carbono 14 não serve para mostrar que a vida é antiga. Porque o tempo de meia-vida dele é muito curto. Ele tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Então, depois de 20, 30, 40 mil anos, no máximo, você não conseguiria mais detectar. Então, ele não serve para mostrar que as coisas são antigas. Mas ele serve para mostrar que as coisas são jovens. Vilela, não tem nada que tenha carbono na Terra que não tenha carbono 14. O carvão tem carbono 14. Tecido mole de dinossauro, encontraram carbono 14. Diamante, que você não tem como contaminar, tem carbono 14. As pesquisas com carbono 14 mostram, então, o quê? Que a Terra é jovem. A vida na Terra é jovem. O diamante... A Terra tem quanto tempo, segundo... A Bíblia tem a cronologia, a genealogia de Gênesis, não tem? Você vai fazer a conta, quanto que dá? 6 mil anos? Teria só 6 mil anos? Por que você acha só? Não, porque tudo que eu leio é o contrário disso. Sim, não. É por isso que eu sou o herége dos herége dos herégeos. Não, o Vilela. Então, é 6 mil anos contra? Qual que é a previsão da... O Vilela. A ciência coloca quantos bilhões? O Universo 13,8 bilhões de anos. E a Terra? A Terra 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra 3,2 bilhões de anos. Acho que é mais ou menos isso. Não errei nenhum. Mas, olha, eu, quando eu entrei na ciência, eu me tornei um evolucionista ateísta. Eu acreditava na evolução, Darwin era amigo de Deus. Eu acreditava que o Universo era antigo, que a Terra era antiga. Eu dava aula sobre isso. Sim. Aí, quando eu fui instigado a investigar e ir atrás de conhecimentos, de ver se realmente isso era verdade, comecei a estudar os dados. Fiquei chocado. Como você está? Cara, não pode ser. Eu, 40 anos, fiquei defendendo isso. Eu dava aula de formação de petróleo, milhões e milhões de anos. Carvão. Tem florestas. Tem grandes camadas de carvão soterrados pelo planeta. Extremamente espessas. Não dá para você pensar num processo lento, gradual e sucessivo. Isso foi o que ocorreu muito rapidamente. Aí, eu comecei a estudar. Fui vendo todos os dados. Evidência de carbono 14. Olha, você tem sal nos oceanos. Você tem hélio na atmosfera. Decaimento dos radiosótopos. Tem um monte de evidências. Aí, eu falei, fiquei chocado. Mas, me rendi aos dados, às evidências. E aí, eu falei assim, não, então, a vida é jovem e o universo é antigo, né? Porque o universo é jovem também, né? É ser muito heréseo, né? Mas aí, eu falei, pô, não dá para ter cometa. Não dá para, por exemplo, as remanescentes de supernovas. Você vai na Via Láctea, só tem 200. Era para ter mais de 6 mil. Tem um conjunto imenso de evidências que eu fui me convencendo. Falei, cara, vou ter que seguir os dados. Vou ter que confrontar toda essa verdade que é anunciada por aí. E vou defender uma terra jovem. Um universo jovem. Aí, vem a foto do James Webb. Uau, né? Tem o Jason Lyell. É um grande astrônomo físico, tal, do Answers in Genesis, nos Estados Unidos. Em 20 de janeiro de 2021, ele colocou lá no seu site. Ele tem um site lá. Institute of Biblical Research, alguma coisa assim. Ele pôs lá, previsões para as fotos do James Webb. Em 20 de janeiro de 2021. As fotos começaram a ser liberadas em julho, não é? De 2021. As fotos do James Webb mostrarão o quê? Pelo meu modelo de uma terra jovem, de um universo jovem, conforme a Bíblia descreve, mostrarão um universo pronto, cheio de galáxias. Galáxias extremamente populadas de estrelas. Galáxias maduras, velhas, não bebês, como o Sacanio falou. Com elementos metálicos já nas suas estrelas. Universo pronto. O que falarão os naturalistas? Descobrimos que as galáxias foram formadas muito mais cedo do que o nosso modelo previa. Foi perfeito. Inclusive, ele até previu como que os naturalistas tentariam explicar o inexplicável dessas fotos. Porque é inexplicável. Não tem tempo, não tem massa. As galáxias são tão massivas que não tem massa suficiente para formar naquele momento da história do cosmos tanta galáxia tão massiva assim. Cheia de estrelas. Não tem tempo para as estrelas se formarem. Então, nós temos aí evidências e mais evidências de que o universo é jovem, a Terra é jovem. Eu estou só me rendendo aos dados. Eu vou apanhar, né? Claro. Com certeza. Mas o Pasteur apanhou, não apanhou? Quando ele tentou refutar a geração espontânea. Mas eu estou vendo uma coisa aqui, Paquito. Com quem ele parece? Ator americano. Champagne. É a cara do Champagne, velho. Coloca depois a foto do Champagne. Uma vez. É muito parecido com o Champagne. Sabe quem é o Champagne? O ex da Madonna. O ex da Madonna? É. Puxa. Você vê? Tá bem. Mas outra coisa que eu ia falar, que você deve ter escutado pra caramba também, é o lance do viés. Porque em ciência, quando você tem um viés, atrapalha a pesquisa. Claro. Se você já começa com a coisa contaminada, a sua visão sobre Deus não permearia a tua avaliação das coisas e atrapalharia o resultado? Sim. Se eu usasse esse preconceito na minha avaliação. Qual preconceito? Preconceito de que é um Deus e que eu tenho que encontrar Deus na ciência. E você não... Eu tento não usar. Você não usa? Ó, neutro ninguém é. Porque tudo que você falou, a resposta foi Deus. Sim. Mas ó, neutro ninguém... Ninguém é neutro, certo? Ninguém, claro que não. Eu brinco que neutro só sabão de coco. Não, é. Não existe neutralidade. Sempre vai ter... É. Eu pus no livro, no Fomos Planejados. Neutro só sabão de coco. Certo? Tá. Mas... 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 Todo mundo tem um viés. Eu sou um cientista. Ó. Eu entro na ciência e o que eu tenho que fazer? Só sei que nada sei. Exato. Eu falo no meu livro, Fomos Planejados. Não, não. Mas também você pegou... Ô, Paquito. Você pegou também o Champagne destruído. Pega ele mais novo, né, cara? Você quer me deixar mal, velho? O Google tem dois extremos. Tem ele velho e ele novo pra casa. Não tem o meio inteiro? Não, mas sabe quem que o pessoal fala que eu sou mais parecido? Nicolas Cage. Pô, é uma mistura. Mas vê se acha o nosso amigo Champagne um pouquinho mais novo que aí. Olha o pescoço dele. Parece um peru, velho. Ó. Ô, uma vez eu fui na China, né? E eu tava comprando um presentinho pra Elizabeth, minha esposa querida. Oi, linda. E aí, né? Chegou... Eu tava, assim, comprando o presente e todas as chinesinhas que estavam vendendo o presente começaram rindo, né? Hi, 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 hi. Aí eu fui pagar no caixa. Elas, hi, hi, hi. Aí eu comecei a conversar com elas. Elas começaram assim. Hi, hi, hi. Oh, you look like a movie star. Ó. Aí eu falei. Nicolas Cage. Elas, hi, 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 hi. Esse mesmo. Era Nicolas Cage? Coloca um Nicolas. Qual que você achou aí? Coloca aí um Nicolas ou o Champagne. Aí eu achava que não, porque eu achei ele feio pra caramba, sabe? O Nicolas tem um rosto mais compridão, assim, né? Aí uma vez eu tava olhando uma... Não, o cara já foi bonito. Agora ele tá calvão, né? Tava olhando, assim, o Vilelo, uma revista. Sim. E eu olhei, assim, falei. Nossa, parece a minha foto. Aí eu olhei pra baixo. É daqui pra cima, parece. Ah, entendi, entendi. Então, aí com o Nicolas Cage. Mas o Nicolas Cage é isso, então? Não, ó. Todos nós temos um preconceito. Certo. Uma pré-definição. O que você acha, Paquito? Ah, eu acho que é mais, ó. É, pra cima, assim, ó. É que não tem ele com barba, né? É, agora... É, tô com uma nova... Novo look aqui, o meu look. Eu retiro o que eu falei que ele era bonito, tá? Eu não lembrava. É estranhão. É o que ele falou, mas acho que daqui, assim, da linha do meio, pra cima, assim. Isso, pra cima, parece. Se você passar a um quilômetro de distância aí, bem rápido, parece, assim. Parece. Mas somos todos únicos, né? Nossa impressão digital, né? Total, né? Pode um negócio desse? Deus nos fez únicos. Mas, olha, o lance da neutro, só sabão de coco. Certo. Todos nós temos nossos preconceitos e pré-definições. Mas o bom cientista faz o quê? Ele entra na ciência e fala, olha, eu tenho que deixar a minha subjetividade em casa. Eu tenho que neutralizar essa subjetividade. Eu tenho que chegar lá e declarar, só sei que nada sei. É assim que eu procuro fazer ciência. Vilela, foi assim que eu cheguei na ciência e me convenci que a evolução era verdade. Entendi. E aí eu dei um jeito de pôr Deus lá, tá? Aquela mistura não misturável, né? Entendi. Mas, só sei que nada sei, devo seguir os dados. Os dados são o grande chefe da ciência, os dados científicos. Eu brinco, né? Professor, doutor, dados científicos. Esse é o chefe da ciência. Agora, dá para neutralizar a nossa subjetividade? Claro que dá. Tem que dar, né? Se você sabe as regras da ciência. Seguir os dados, deixar a sua subjetividade em casa. Tente ver o que os dados estão falando, não o que você queira encontrar nos dados. Eu brinco. Ó, você suponha que você... Você é corintiano? Sou. Suponha que você é um juiz. Tá. Vai ter uma grande final, a final do Mundial. Vai estar o Palmeiras contra quem? Fala um time bom. Chelsea. Chelsea. E você vai apitar o jogo. Eu sou corintiano. Você é corintiano. Ah, rapaz, mas já saiu amarelando. Mas aí você vai falar assim, pô, mas eu sou um juiz. Não. Eu conheço as regras do jogo. Não conheço? Conheço. E você... Você acha que você conseguiria apitar? Não consigo. Se você quisesse? Consegue. Não, se eu quisesse, eu conseguiria. Claro, você não conseguiria... Claro, você é um torcedor, mas... Você acha que nenhum jogo foi apitado por um corintiano do Palmeiras? E apitou muito bem. Sim, sim. Por quê? Porque ele falou assim, eu sou subjetivo, certo? Eu tenho que cancelar a minha subjetividade. Ser o mais imparcial possível. Como que eu posso fazer isso? Seguindo as regras do jogo. Então, o cientista pode ser imparcial? Pode. A minha tese é essa. Desde que ele reconheça que ele é subjetivo. Entendi. Reconheça que ele tem que deixar essa subjetividade em casa. Sua bagagem cultural, suas crenças. Todas. E que você tem que seguir as regras do jogo, da ciência, e obedecer os dados. É isso que eu procuro fazer na minha ciência. Será que eu consigo cancelar 100%? Não sei. Mas eu tento. Provavelmente não, né? É, provavelmente não, mas a gente tenta. Eu estou apelando para a hipótese de Deus, porque eu gosto da hipótese de Deus. Não. Eu apresento uma série muito grande de evidências. O design inteligente também faz isso. Então, nós podemos fazer boa ciência? Eu acho que sim. A ciência é toda parcial. É uma ciência preconceituosa e tudo mais. Não. Agora, o que a gente está vendo hoje na ciência? Muitos cientistas preconceituosos que fecharam o pacto com a evolução não estão querendo ver que a evolução ruiu. Muitos preconceituosos, big bangistas, estão olhando para a foto do James Webb e estão dizendo assim, não, é exatamente o que o modelo previu. Olha só essas galáxias bebês, nervosas, formando estrelas, né? Estão usando de outros viés. Né, Sacani. Meu grande amigo. Grande Sacani. Você está convidado aqui. Acho que talvez seja o seu preconceito. Se você deixar o preconceito em casa e olhar para a foto e ver o que a foto está dizendo, o universo está pronto. O modelo faliu. A gente vai ter que procurar. Eu digo que os cientistas hoje estão back to the drawing board. É um termo em inglês bem conhecido. Estão de volta para as suas pranchetas. Estão correndo atrás para escrever outro modelo. Será que eles vão conseguir? Eu acho que não. Talvez eles consigam. Vão remendar de novo, né? O carro italiano vai ficar com mais massa. Mas dá para ser um bom cientista? Eu acho que dá. Eu tenho procurado isso na minha carreira inteira. Eu tenho reconhecido que sou subjetivo. Tenho tentado deixar a minha subjetividade em casa. E tenho seguido pelos dados. Ó, eu teria uma vida muito mais fácil. Muito mais fácil. Se eu chegasse e olhasse para a foto do James Webb e falasse assim... Ah, com certeza. Cara, nossa. Comprovou o bigo bem mesmo. Ó, Darwin é amigo de Deus. Não estou nem aí, entendeu? Isso eu não tenho dúvida. Você tem uma vida... De segunda a sexta, né? Eu seria darwinista. Continuaria de boa. Como eu sempre estive por 40 anos na minha carreira. Ganhei muitos prêmios como quando eu era nessa linha, né? Agora eu não vou ganhar mais nada, né? Porque tem um preconceito. É claro, absolutamente, né? É mesmo? Outro dia eu fui eleito para a Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Me convidaram. Olha só, Vilela. Mandaram o convite. Eu convidei pessoas. A pessoa ligou para a minha casa. Disse quando seria a festa. Deu todos os detalhes. Um dia antes da posse, a moça me ligou e falou assim... Professor, teve um erro aqui. Erro? Eu entrei com um processo. Eu ganhei. Hoje eu sou da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. O que ela falou? Um erro? Um erro. Um erro. Erro. Não. Alguém lá falou assim... O Marcos não pode ser da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Eu já era da brasileira, entendeu? Agora falaram assim... Nossa, fizeram um comitê de ética na Academia Brasileira de Ciências. Eu estou esperando ser eliminado, entendeu? Agora, eu tenho um problema com isso? Não. Eu vou sentir... Porque a Bíblia diz assim, ó... No mundo tereis aflições. 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 Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não estou procurando glórias nesse mundo. Vilela. Eu prefiro... Maldito homem. Que confia no homem. Exato. Eu prefiro seguir a verdade. A verdade, ela incomoda. A verdade dos dados que eu estou vendo agora. Pode ser que eu mude. Não estou dizendo que eu tenho a verdade absoluta. Eu tenho um guia de verdade absoluta. Eu uso a Bíblia. Eu aprendi a respeitar a Bíblia. A minha professorinha da IBD. Eu já deixei a Bíblia de lado. É que eu vejo... Aí é minha opinião. Eu acho que você já deve ter passado por isso. Eu vejo vários trechos da Bíblia como metáforas. Como parábolas. Como... Vilela. Não fica bravo comigo. Não, claro. Não tem nenhum problema. Eu também via. Eu via que Gênesis... Eu achava que Gênesis era alegoria. Eu acredito em tudo aquilo. Mas eu tenho uma visão que aquilo é para passar um ensinamento muito maior. Sobre pecados, sobre quedas, sobre dúvidas que a gente vai ter. Então, todo aquele lance do paraíso, para mim, não é que a gente veio do Adão e da Eva. Entendeu? Então, aquilo lá pegaram duas figuras para ensinar o que seria o primeiro homem e a primeira mulher. Mas vamos lá. Eu tenho um programa na IPPTV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aquele maluco beleza. Porque eu sou maluquinho beleza. O malucão é o pastor Arival, não é? É. É, da Presbiteriana de Pinheiros. Eu tenho um lá. Fé e ciência. Olha, eu já levei vários lá para discutir isso. A Bíblia é alegoria. Tem poesia. Tem histórias. Porque tem essa discussão. Mesmo dentro da igreja, né? Isso aí foi um compromisso que nós fizemos. Depois que Darwin... Sabe o que aconteceu? Darwin foi tão absoluto. Foi tão avassalador na ciência. Abalou muito, né? Abalou demais. E todo mundo achou que aquilo lá era mais lei do que a lei da gravidade mesmo. Em 1859, quando ele escreve aquele livro, né? Que eu te dei de presente para a nossa galeria das inutilidades. Foi tão assim... Abalou tanto a... Foi uma tsunami, né? Uma tempestade. Que os cristãos começaram a achar que tinham que salvar a Bíblia. A gente tem que salvar a Bíblia. Olha só. A Bíblia agora está sendo questionada pelos milhões de anos. Pelo Darwinismo. Sabe o que começaram? Como é que eles começaram a salvar a Bíblia? Ah, não. Isso aqui é uma poesia. É uma alegoria. Não, não quis dizer. Aí piorou. Piorou muito. O que estava ruim ficou bem pior, né? Por quê? Porque não faz sentido. A Darwin... Mas só para deixar claro que isso não abala a minha fé, tá? Não, tudo bem. O fato de eu acreditar que é uma alegoria, eu não diminuo em nada a acreditar em Deus. É, mas... Mas você entende isso. A fé é um firme fundamento, né, Vilela? Não é? É. A gente tem que ter um fundamento firme. Eu acho que esse fundamento não é muito firme. Por quê? Olha só. Por quê? Foram achar que aquilo lá era alegoria, poesia e tudo mais. Certo. Aí foram analisar a estrutura de Gênesis. Olha, 99,8% dos verbos e palavras usados em Gênesis são usados no hebraico para descrever narrativas históricas. Fatos, não alegorias. Entendi. O tipo de linguagem. Quando ia contar uma alegoria, uma historinha, era contado de uma forma diferente. Não tem poesia em Gênesis. A estrutura linguística, Ayrton Williams, grande palestra, assisto na IPPTV lá, gente. O pastor Ayrton Williams, um grande especialista, falou, Marcos, toda a estrutura de Gênesis é de narrativa histórica. Os verbos, a construção das frases, tudo, não tem alegoria ali. Não dá. Ou se acredita na Bíblia, você joga ela fora. Não vai dizer que tem poesia ali. Mas acredita na Bíblia. Então, mas... E mesmo assim, eu acho que... Não, não, mas essa interpretação de que ali você tem apenas... Isso veio de onde? De algumas linhas também. Quando a gente tentou salvar a Bíblia. Quando a gente tentou salvar a Bíblia, a Bíblia não precisa de salvação, tá? Entendi. Quando a gente achou que o darwinismo era absoluto, que o Big Bang era absoluto... Quando começou a dizer que era Eras. Foi nessa época também. Quanto que o Gap entrou lá? Porque a Terra não era sem forma e vazia. A Terra se tornou sem forma e vazia. Quanto essa teoria do hiato vem? Entendi. Quando a gente está tentando colocar... Levantar o tapete, né? E colocar o lixinho dentro, né? A gente criou um espaço ali para colocar... Tem o lance do elo perdido, né? Eras. Como a gente já falou aqui. O Moisés sequer tinha o conceito de Eras. Pô, Ion tem um tratado que eu... Eu vou escrever um livro também. Tem vários livros que eu estou querendo escrever, né? Só precisa achar tempo, né? Exatamente. Falta uns dois ou três aqui. A gente fica aqui no Inteligência Limitada. Fica três horas e meia, como eu vou escrever livro? Três horas e meia, como eu vou escrever meu livro, meu Deus? Mas aí, ó... Tem todo um tratado sobre o Ion da Bíblia. A palavra Ion não tem significado. Palavras não têm significado. Elas têm significado dentro de um contexto. Claro, claro. Linguístico, inclusive. Pô, não tem como você achar que aquilo lá são eras. É dia de 24 horas. Tá lá. Houve tarde e manhã o primeiro dia. É tarde e manhã o primeiro dia. É um artigo definido. Então, aquela estrutura diz Ion, dia de 24 horas. Quando é que começamos a colocar eras lá? Quando a gente achou que dava para salvar o relato de Gênesis, colocando... Juntando com... Falaram que aquilo lá é parecido com o épico de Gilgamesh, né? Teve um podcast aí famoso também, não tão famoso como o teu, tá? O cara chegou lá e falou assim, cara, isso aqui é... Não, no... Aquele documentário lá que fez bastante sucesso, que já foi refutado também, mas o Zeitgeist, né? Que o nascimento de crise, não sei o que, tudo tinha a ver com solstício e não sei o que. Sabe o que eles falaram nesse podcast cristão, hein? Ah, é? Podcast cristão. Disseram assim, olha, Deus quis contar como ele criou a vida. Certo. Mas, sabe o que acontece? Ele não ia dar para explicar a evolução, certo? É um conceito muito complexo. Então, ele mandou contar uma história. Entendi. Uma história ilustrativa. Então, está dizendo que foi Deus que fez, mas não como Deus fez. Como que tudo aquilo lá... Mas você acredita até na arca também, daquele jeito? Absoluto, absoluto, Vilela. Eu tenho uma palestra, assista. Eu quero que você assista. Mas está na internet. Não é a arca, o dilúvio e o dinossauro. Tem quase mais de... O que? Tinha dinossauro na arca? Ô, Vilela, quanto... Agora meu mundo caiu! Vamos apostar? Não, como que eu vou apostar uma coisa que eu... O que que não vamos apostar? Eu não quero perder dinheiro. Não, não pode ser dinheiro. Não, dinheiro não. Aposta o Paquito. Não, se você perder, você vai no Congresso Brasileiro de Design Inteligente. Fechou. E se você perder? Valeu, Claudinho. Se você perder, você vai no jogo do Corinthians e vai gritar... Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Fechou? Fechou. Olha, ele está... Escala ele para o nosso Congresso, tem uma... Como que vai ter essa prova? Quantos dinossauros entraram na arca? Quando ou quantos? Você acha que não cabe, certo? Não, eu acho que não é da mesma época, né? O Sacani lá fez um videozinho que também está na internet. O que que ele falou? Ele falou, coloca o T-Rex dentro da arca aí. Ah, de não caber. Porque na Bíblia tem os tamanhos lá certinhos da arca, né? É, o T-Rex caberia dentro da arca. Caberia ou não? Me diga. Acho que não. Você acha, né? Por quê? Eu tenho certeza que cabe. Mas e os outros animais? Mas vamos fazer um exercício? Vamos. Vamos. A gente tem que fazer um exercício de lógica, tem que avaliar a ciência, os dados e tudo mais. Qual o tamanho da arca? É, a arca, 500 por 300 por... 300 por 50 por 30 côvados. Que é mais ou menos o quê? Ó, o côvado é essa distância aqui do braço, né? Tá. Ou o braço era muito maior antes, a gente está encolhendo, tá? Tá. Ó, tem nos Estados Unidos um parque que chama Arc Encounter. Tem lá a arca lá. Ela é imensa. Foi feita mais ou menos como seria no tamanho real. As dimensões bíblicas, o relato da Bíblia. Num quarteirão, assim, é o quê? Metade de um quarteirão? É um quarteirão, maior que um quarteirão. Ô, louco. Então, enorme. É enormesíssima. Ah, tá. Achei que a arca era menorzinha. Você fica achando... Porque você fez EBD? Você já foi na igreja? Nunca fez EBD? É a Escola Bíblica Dominical? Não, não, não. É porque a Escola Bíblica Dominical, eles colocam umas arquinhas pequenininhas, abarrotadas de bicho, né? A arca é maior que um quarteirão, então. Ou é maior que o Titanic. Tá. É imenso. Imensa. Aí, quantos tipos básicos de dinossauros? Famílias de dinossauros a gente conhece? Tipos básicos. Não manjo. Aproximadamente 58. Tá. Porque espécies tem várias, mas a gente acha, né? Quem defende o dilúvio, o relato bíblico, que Deus criou as famílias originais. Caninos, felinos. Ah, tá. E daí vieram todos os outros. Tipos básicos de dinossauros são 58. Tá. 58 tipos básicos de dinossauros. Pterodátilas, separadas. Todos eles, né? 58 aproximadamente. Varia um pouco, né? Porque ninguém sabe, é coisa do passado, né? A gente tem que fazer inferência. Qual o tamanho médio desses animais? Putz. Ah, eu sou cultura hollywoodiana. O dinossauro rex é o maiorzão e o que você falou, o branco e o... Brachiosauro. Brachiosauro também é grande. Sim, mas a cultura hollywoodiana que nós todos temos, achamos que são animais imensos, ferozes, né? Carnívoros, né? Não são? Vamos, a maioria dos dinossauros estão do tamanho de uma galinha. A maioria, mas tem os grandes. É, pequenininhos. Agora, o T-Rex nasce do quê? Como assim, nasce do quê? Ele nasce... Como é que é o nascimento do T-Rex? Ovo. Ovo. Qual o maior ovo possível de ser? Ovo é carbonato de cálcio, né? Não dá pra fazer coisa muito grande, senão ele quebra. Mas quanto tinha o tamanho de um tiranossauro adulto? A gente tem os ovos fossilizados, né? Não registra fosso, claro, muitos. E qual o tamanho? O T-Rexzinho lá dentro. Qual o tamanho? O T-Rexzinho. Ah, é? É. O T-Rex nasce de ovo. Pequeno. Agora, que idade que você colocaria o T-Rex na arca? Bebê? Junior? Adolescente? Jovem? Que eu não consigo mais acompanhar. Não, claro que você consegue. Pera aí, tá. Por que eu ia escolher um T-Rex? Que idade você colocaria? Criança. Eles vão ter que sair da arca e vão ter que reproduzir, certo? É. Criança? Muito jovem. Porque vai demorar pra depois sair. Ele saiu da arca, você já quer que eles estejam reproduzindo, certo? Quanto tempo eles vão ficar no dilúvio? Um ano. Um ano? Então, ele reproduz a partir de quanto tempo é capaz de... Não o período de vida, porque viviam 900 anos, tá? É, mas quando que você colocaria? Eu acho que eles colocaria naquela efervescência reprodutiva. Quando é que nós temos efervescência reprodutiva? Eu não sou um dinossauro, não sei, hein? Não, os seres vivos. Os seres vivos, normalmente. Entre a adolescência e a juventude. E a puberdade. Puberdade. Assim, correspondente aos humanos, uns 18, 19 anos, certo? Efervescência reprodutiva. Você vai colocar um T-Rex nessa idade? É mais ou menos assim, ó. Ah, tá. Então não é um monstro enorme. Não, eles eram répteis. Eles cresciam a vida inteira. Entendi. Eles continuavam crescendo. Eles não param de crescer. Aí cabe vários dinossauros. Claro, então a nossa cultura hollywoodiana... A gente imagina colocando os bichos... Do Jurassic Park, fica imaginando... Não. Mas ele não chegava naquela altura, naquele tamanho? Sim, sim. Tem muitos animais fossilizados, né? Tem cemitérios de milhares e milhares de ossos de dinossauros. Entendi. Então, olha, são 58 tipos básicos. Você reduz todos eles, o tamanho médio de uma ovelha. 58 casais de ovelhas entraram na arca. Eu brinco, você entra na arca assim, fala assim... Chega lá no diretório, fala assim... Eu queria visitar os dinossauros. Aí ele fala assim, ó, segundo andar, setor B, sala 24. Tá lá o dinossauro. Não tem nenhum problema. Nenhum problema pra colocar na arca. Tá de tamanho... E tem várias outras evidências. A gente encontrou tecido mole em dinossauro. Ele foi extinto depois. Eles eram herbívoros? A Bíblia me diz que sim. Ó, muitos animais, muitos super carnívoros, dinossauros, encontraram com restos de vegetais no seu estômago e intestino. Ah, os dentes. Nossa, veja bem. São pontiagudos. Ossos. Oi? Mas só ossos. Já encontraram ossos de dinossauros? Encontraram múmias de dinossauros? Já encontraram? Você acha que 60 milhões de anos você tem um animal mumificado? Você já viu uma múmia? É, não é possível. A gente tem mais de 300 artigos. Eu não vou mostrar pra você aqui. Mas a gente tem uma lista, tá? O Carlinhos fez lá um react lá com tudo. E estão tentando agora, vão tentar reproduzir o mamute, né? O mamute tem o DNA e você tem também a elefanta, né? Entre aspas, a fêmea do elefoa. Elefoa, tem o nome lá. Mas olha, o que acontece? Não tem, pra dinossauro, mesmo que a gente consiga o DNA inteirinho, não tem como você... Porque não é só o DNA, né? Você tem que ter um animal, inclusive, pra gestar e parir. Ah, verdade. 110 artigos. 110 de uma lista. Mas do quê? Do quê? O que que são esses? É, tecido... 110, essa é a lista que a gente apresentou no nosso react lá, né? O Carlinhos, que fez junto com o pessoal lá. O João Paulo. Oi? O Decifrando a Ciência. O Decifrando a Ciência no nosso canal. Mas tem o Augusto, que fez uma entrevista comigo na IPPTV. Ele falou hoje pra mim, que eu liguei pra ele. Ele falou assim, Marcos, tem uma lista. A gente tem uma lista com mais de 300 artigos científicos. Só de dinossauro, não. Mas por que que salvou o dinossauro e depois matou os dinossauros? A gente não explica tudo com ciência, né, Vilela? O que aconteceu com a queda? Porque tem várias extinções, né? Vários animais somem, né? A queda trouxe o que pro mundo? Ah, tá. A terra geme, né? A vida geme, não é? A Bíblia não fala assim? Então as condições mudaram bastante e a gente tá vivendo menos depois do dilúvio. A nossa longevidade começou. Os homens viviam 400 anos? 900 anos. 969 viveu Matusalém. Mas em Noé nós temos um gargalo genético que diminuiu bastante a longevidade dos seres humanos. Outro dia tinha uma reportagem num jornal que dizia assim... Os gigantes também, né? Dos Nephilim. A gente era maior. Os gigantes, o Augusto Nicodemos que discute isso daí. Exato, né? Que é mais teologia do que ciência, né? É, porque aí seriam os anjos copulando com as humanas. Nós éramos maiores. A gente tá encolhendo, a vida tá evoluindo. Você acha isso mesmo? Claro, acho não. Os dados estão me indicando. Eu não gosto de achar. Eu acho que... Porque a gente tá voltando... Se eu falei é porque eu acho que eu tenho algumas evidências. Porque a média de... A gente tá vivendo mais do que a nossa idade média. Tem uma reportagem outro dia que eu vi num jornal assim... Foi em 1960 e pouco. Uma velhinha de 45 anos foi atropelada e morta. Certo. A longevidade depois de Noé... Porque teve um gargalo genético. O primo teve que casar com o primo, não foi? Depois de Noé com a sua família. Uma mesma família reproduzindo entre si. É um gargalo genético. A genômica já mostrou isso. O que diminui exponencialmente a longevidade. A expectativa de vida. A gente chegou a 45 anos. A expectativa de vida. Foi o mais baixo. Lá por aí, a idade média e tal. É. Mas o que aconteceu... Antes até era pior, né? Morria mais novo, talvez. Não tenho os dados exatos. E aí começou a subir de novo. Por que começou a subir de novo? Medicina. Medicina? Química? Conhecimento, é. Sim. Mas o último ano nos Estados Unidos, a longevidade caiu. E não foi por causa da Covid. Tá caindo de novo? A gente, a degradação genética, a gente conseguiu por algum tempo compensar. Mas começou a cair de novo. Por isso que eu falo que Jesus precisa voltar. Porque senão não vai ter mais o que para resgatar. Porque o grande lance da ciência e da medicina é tentar esticar essa nossa... É, teve um cara outro dia que falou assim, o ser humano imortal já nasceu nessa terra. É, eu vi isso daí. Ô, Vilela, eu vou... Posso fazer uma profecia aqui? Claro. Ninguém vai ser imortal. E ninguém vai passar de 120 anos. O pessoal não fala que é imortal, é amortal. Sabe a diferença, né? É, tá amortal, mas tudo bem. E o cara vive quanto tempo quiser, mas claro, se for por pelado, morre. Amortal. Tudo bem, mas eu vou falar uma coisa. A Bíblia diz que está decretado 120 anos. Ah, é? Claro, tem uma versão na Bíblia. Eu fiz um podcast, eu tenho um podcast, a Bíblia é Ciência, no Spotify, você pode achar. Falei, cara, a Bíblia falou que... A Bíblia é Ciência. A Bíblia é Ciência. Rede 3 e 6. Eu pus lá, ó, está decretado 120 anos. Qual é o máximo de longevidade? Tem uma mulher, uma francesa, que diz que viveu 122 anos. Eu acho que tem algum erro aí. Ou também a Bíblia falou 120, também ela não precisa, né? 120, põe aí, qual o algarismo significativo de 120? É no zero, então oscila 5 anos. É, uns 5 anos, tá? Não vai passar. É uma profecia que eu estou fazendo. Posso quebrar a cara, mas eu uso a Bíblia como meu referencial. Se a Bíblia está dizendo que não passa de 120, não vai passar. Por quê? Porque ela é um referencial de verdade absoluta. Maldito homem que confia no homem, na sua ciência, que agora a gente virou a mortal. Ó, até outro dia o cara falou que a gente vai transferir a nossa mente para um computador. E a gente vai virar a mortal porque a nossa consciência vai estar no computador. Pode um negócio desse? Pode não, gente. A gente é só matéria? Não. Com certeza não. Tem alguma coisa a mais aí que ninguém consegue definir. Absoluto. Tinha aquele negócio da, quanto que era? Seis gramas? Que era a diferença de quando a pessoa morreu. Até que tem um filme, né? Que chama Seis Gramas. Mas isso não ficou provado, né? Que era o peso da alma, né? Mas não... Ó, tem outras coisas dos seres humanos, né? Porque seres humanos é um pleonasmo, né? Humanos. É. Pessoa humana também não pode falar. Ó, sorriso. Qual o único animal que sorri, Vilela? Chupanzé sorri também, né? Sorri nada. Ele fala, ah, não é um sorriso. Tá. É, o naturalista fala que aquilo é sorriso, mas não é um sorriso, né? Sorriso, sorriso mesmo. Quem só? Somos nós, os humanos. E a gente usa 26 músculos da nossa fase para sorrir. Isso é um... Para que serve o sorriso evolutivamente falando? Ah, tem algum aspecto. Ou tem um biólogo aí, né? Um biólogo Henrique, que é meu amigo também. Henrique, um abraço para você. A gente tem orado por você, viu Henrique? E aí o Henrique fala assim, ó, as gambiarras da evolução, né? O pênis da... Qual é aquele animal? Da hiena. Da hiena. Das hienas, né? O pseudo-pênis da hiena. Das hienas. Não sei se você já viu, né? Não. Ele fala que é uma gambiarra evolutiva, né? Pô, mas a gente tem na vida estruturas absolutamente fantásticas, né? De um grande designer que fez todas as coisas. E agora eu perdi. O que eu estava falando, meu Deus? A gente estava falando... Ixi, cara. A gente falou tanta coisa. É. Muita coisa. Muita coisa. Pera aí, pera aí. Eu vou lembrar. Enquanto isso... Por que eu lembrei do nosso amigo... E a da hiena? As gambiarras evolutivas. Mas era isso que a gente estava falando? É, eu não lembro mais. Estou falando do... Ô, Paquito, ajuda aí. O Paquito vai lembrar. É. Eu vou lembrar. Vou lembrar. Manda a pergunta enquanto isso. Eu vou lembrar. A gente estava falando. Isso. Ó, o Jeff mandou uma pergunta aqui. Ele falou... Eberlin, na sua opinião, o que Deus estava pensando quando criou os parasitas? Qual a beleza do design em criar estes seres em que sua essência necessariamente causa mal a outros? O pessoal aqui no chat está falando que a gente está falando do sorriso. Que só o ser humano sorriu. Ah, do sorriso. Isso. Valeu, chat. Obrigado, viu, gente? Deixa eu falar do sorriso antes. Ó, a gente usa 26 músculos da nossa face para sorrir. E qual é a vantagem evolutiva do sorriso? Você acha que o bicho vai te comer... Não, não, não. Só para relação em termo humano. É, a gente chora. Chora? O único animal que chora são os humanos. A nossa lágrima do choro é igual a lágrima que lubrifica os nossos olhos? Não sei, não é? Não. É diferente? É totalmente diferente a composição. Ah, é? Quando você chora, você elimina três tipos de moléculas que causam estresse, depressão e dor. Então, a liberação daquilo. E a gente só o humano que chora. Chimpanzé não chora. Chimpanzé não sorri. E a Bíblia diz assim que a dor... Não. Pode durar uma noite. Mas o que pode durar uma noite? O choro. O choro pode durar uma noite. O choro. Ainda bem que o Carlinhos está aqui para me lembrar, né? O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa sensacional. Por que você chora? Por que chorar é bom? Porque a gente elimina... Depois de uma... Não sei se você já teve crise na sua vida ou já tive. Claro, você viu. Eu chorei, 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 chorei. Parece que você limpa mesmo, né? Não parece? É. Incrível, não é? Total. Os parasitas, né? O que acontece com os parasitas? Eu quero a pergunta aqui. Os parasitas... Esse é o grande problema, né? Parasitas, vírus. Quando a pessoa começa a perguntar sobre os parasitas, eu venci a batalha. Mas qual que é a pergunta do parasita? Por que Deus teria criado os parasitas? Por quê? Porque agora ele não está questionando mais se Deus existe ou não existe. Ele está questionando o Deus. Se Deus teria sido bom, se Ele é mau, se Ele faz coisas que prestam, que Ele não prestam. O que eu posso dizer aqui? Às vezes nós temos uma impressão de como Deus deveria ser e a gente molda essa impressão e quando Deus não bate com o nosso paradigma, né? De como Deus deveria ser, então Deus não existe, né? Olha, obviamente eu não consigo acessar a mente de Deus e ver por que Ele criou todas as coisas. Absolutamente não. Não é porque eu não entendo por que Ele fez alguma coisa que eu vou questioná-lo. Então quando alguém começa a questionar por que Deus fez, por que Deus é mau, Deus é bom, a gente já está no mesmo campo, né? Todos nós entendemos que Deus existe, né? A gente só está discutindo os seus atributos, né? Se Deus é bom, se Deus é mau. Ótimo! Venci, né? Venci algum batalha, né? Agora, o segundo, por que que Ele fez? Olha, a Bíblia diz que quando o homem peca, por isso que a gente não pode ter só ciência, por isso que o design inteligente é um empreendimento que para num ponto que a gente tem que avançar com filosofia e teologia, não tem jeito. Por isso que eu digo que fora do design inteligente, todo mundo é gente e todo mundo pode adicionar e brincar com teologia e filosofia e usar esses argumentos para defender suas teses. Então, você pode defender outras teses. Eu defendo a tese bíblica, tá? Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, mas eu não falo como agora, quando eu defendo a tese de Deus, não falo como presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, eu falo como gente que entende que pela Bíblia, eu entendo por que que Ele fez algumas coisas. A Bíblia diz que o homem caiu e a queda levou Deus a amaldiçoar a sua criação, certo? As flores agora têm espinhos. Toda vez que a gente copia o nosso DNA, tem mutações deletérias que se acumulam. Então, o que acontece? Essas coisas que a gente não entende e tudo mais, a gente entende pela palavra de Deus, que Deus amaldiçoou a sua criação e ela não é mais perfeita como ela foi no início. No Jardim do Éden, nós temos ali Adão e Eva, 100%, tudo bom e maravilhoso. As coisas que Deus adicionou no mundo, que eu às vezes não entendo, até falo, pô, um parasita, como Deus? Se Deus, como é que o Senhor fez um parasita? Eu posso até questionar, mas não é isso que vai me levar a questionar a existência de Deus. Deus é Deus, teve os seus propósitos, suas intenções, e inclusive a Bíblia me ensina que ele, depois que o homem pecou, ele amaldiçoou a sua criação e colocou ali coisas que ele não estava no plano original. Mas o que eu entendo? Que ele vai restaurar a sua criação e trazê-la de novo para esse estado perfeito. Cristo, no corpo ressuscitado, é aquele corpo que nós receberemos. A Bíblia diz de uma nova terra, novos céus, nova terra, em que essa perfeição será restaurada. Olha, eu creio, por exemplo, que eu andarei em ruas de ouro com o meu mestre Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Conhece a música aí, ô Vilela, né? Sim, sim. Jerusalém, Jerusalém, irei caminhar em ruas de ouro com o meu mestre Jesus. Agora, isso é fé? Absolutamente não. A Bíblia descreve um monte de cidade, não descreve, Vilela? Muitas cidades foram questionadas pela história. Essa cidade nunca existiu, o rei Davi nunca existiu. Aí fomos dia após dia, espectro após espectro, descoberta após descoberta, confirmamos todas as cidades que a Bíblia descreve, né? O Rodrigo Silva, né? Não é assim, Rodrigão? Grande Rodrigo, né? Paixão pelo Rodrigo. Você também tem, não tem? Tem, total. Tem um brasileiro hoje que não tem a paixão pelo Rodrigo Silva, né? Estive com ele, inclusive, agora. Meu irmão em Cristo, né? Outro dia eu perguntei, Rodrigão, você foi salvo pelo quê? Pela graça, pelo sangue de Jesus na cruz. Falei, pô, meu irmãozão, dá um abraço aqui, né? Ó, todas as cidades descritas na Bíblia, muitas que foram questionadas pela história, pela ciência dos homens, foram todas confirmadas. Por que que a única cidade que a Bíblia descreve é Jerusalém Celestial, que eu ainda não tenho como confirmar pela ciência, eu vou duvidar, ela existe, claro que existe. É uma fé completamente racional. Eu tô crendo, porque quero crer na Jerusalém Celestial? Não, eu tenho firmes fundamentos para crer que andarei em ruas de ouro com o meu mestre de Jesus e vamos estar lá, né? Amém, amém. Fala, Paquito, vamos para as últimas aí. Ó, vamos. O Lucas fez uma pergunta aqui, mas o Eberlin já respondeu, tá? Que ele perguntou sobre a teoria da Eva mitocondrial. É, sim, já falamos sobre isso. Aí o Hora dos Fatos, ele, acho que ele deu uma zoada aqui em você, na verdade, que ele falou assim, você disse que cientista é bom, cientista bom é cientista que diz que não sabe de nada, mas você diz que sabe que o universo é jovem, então você não, cientista bom? Olha... Fez um jogo de palavras. Não, ele não entendeu. Cientista bom é cientista que quando entra na ciência declara que nada sabe. Não carrega consigo preconceitos e pré-definições. Isso é cientista bom. Eu não vou levar os meus preconceitos, o que eu já sei. Então, por exemplo, o evolucionista já sabe que ele evoluiu. Ah, o Sacani, né? De novo, né, Serjão? Ele vai falar assim, ó, sabe por que o James Webb não acabou com o Big Bang? Porque o Big Bang é a nossa melhor teoria sobre a origem do universo. Pô, não pode, isso é um preconceito. Ele fechou com o Big Bang e não tem como ninguém refutar o Big Bang. Não é assim. O cientista bom é cientista que entra na ciência, reconhece que nada sabe, como nós discutimos aqui, né, Vila? Ela deixa todos os seus preconceitos e pré-definições. E cientista bom é cientista que segue os dados, segue as evidências. Cientista bom é cientista que coleta essas evidências e fala, hoje, o que eu sei por essas evidências é isso. Agora, é certeza absoluta? Não. É verdade absoluta? Não. Não estou dizendo que o design inteligente é verdade absoluta. Eu tenho certeza absoluta que o design inteligente é verdadeiro. Não, como cientista não posso fazer isso. O que eu estou apenas dizendo é que pelos dados que eu tenho, pelas evidências que eu tenho, que são muitas e muitas e muitas, hoje, hoje, aqui, que dia é hoje? De 19 de abril de 2023. De longe, a melhor inferência sobre a origem do universo, que ele foi feito pronto, por um ser de extremo inteligente, a vida foi feita pronta e tudo mais. Amanhã eu posso ter outra conclusão. É assim que cientista faz. Eu estou apresentando aqui a verdade absoluta? Não. Eu acho que eu tenho a verdade absoluta num outro livro. É a Bíblia, tá? Mas aí, como cientista, não. Amanhã eu posso mudar de ideia. Se alguém conseguir me convencer, né? Se o Sérgio chegar aqui e falar, Marcos, você estava errado, você viu essas estrelas aqui e tal. Então, tudo bem, Sérgio. Vamos lá, né? Vamos bater um papo aqui, bem descontraído, né? Mas é assim que faz ciência. Eu acho que agora ficou bem esclarecido, né? Fale, Paquito. Ó, o Rafael Bianchi, ele perguntou aqui, como o design inteligente concilia a existência de inúmeras espécies extintas e adaptações evolutivas aparentemente ineficientes com a ideia de um projeto perfeito e proposital? É, primeiro que o design inteligente não apregou é que o projeto é perfeito, né? Não é porque você comprou um carro e ele tem um defeito que você vai lá e fala assim, cara, esse aqui carro é um produto de uma explosão, né? Então, o design não é perfeito, ele é inteligente. Então, é uma confusão que o pessoal faz por aí, né? A gente não está pregoando que ele é perfeito. Inclusive, teologicamente, a gente percebe que Deus, propositadamente, colocou alguns problemas na sua criação pós a queda, né? Então, essa ideia de que o design é perfeito é totalmente equivocada. Ninguém defende no design inteligente a perfeição. Ele defende que as evidências mostram que um ser inteligente fez. Um ser inteligente, inclusive, pode ter colocado, por exemplo, defeitos no seu DNA, para que eles não sejam corrigidos plenamente, para que a gente vá se degradando com o tempo. Parece que ele fez assim, tá? Ele, ele, por exemplo, carro, são feitos para durar um certo tempo. Você pode ter que trocar, não tem? Mas Deus é perfeito. Você está falando da criação dele. Então, aquela ideia, o design é inteligente, ele não é perfeito. Entendi. Não precisa ser, não precisa ser. E a história de que seres foram extintos que serão imperfeitos, isso daí é que está errado, tá? Eu não vejo nada dos seres extintos que tinham grandes defeitos porque foram extintos por causa desses grandes defeitos. É que o mundo mudou muito pós-dilúvio e as condições que o mundo, antes, na grande pangeia, era muito melhor. A gente imagina. É, está tudo perto, né? Clima semi-temperado, vegetação abundante, a terra mais protegida e tudo mais. Pós-dilúvio, o mundo virou diferentes condições climáticas. Tem deserto, tem polo, tem escassez de alimento. Deus preservou a criação, o homem, mas as consequências do pecado se agravaram pós-dilúvio e as extinções estão ocorrendo até uma taxa crescente. Então, os bichos foram extintos porque eles não se adaptaram, não conseguiram, mesmo com Deus tendo colocado todo um arsenal de diversificação, não conseguiram se adaptar só por isso. Agora, ele vai restaurar a criação, ele vai trazer os dinossauros, né? Outro dia, a Nina, minha filha, falou assim, pai, no céu tem cachorro? Porque ela tem lá, agora pegou um novinho lá, né, Nina? Maravilhoso aquele. O Pitty, né, ela apaixonada, falou, tem cachorro no céu? Eu falei, por que, Nina? Ah, se não tiver cachorro, eu não quero ir, pai. Cavalo, né? Eu falei assim, filha, Deus não criaria os cães, né? Os cavalos, os dinossauros, Deus é fã de dinossauros. Você lê lá em Jó, né, ouvi-lê-la. Nossa, ele vai descrevendo com entusiasmo, né? O braquiosauro, o leviatã. Ele falou, que bicho maravilhoso que eu fiz, gente. É sensacional. Eu acho que o Jurassic Park será na glória. Eu só acho, tá? A Bíblia não fala sobre isso, que vai ter dinossauro no céu nem cachorro. Mas não faz sentido ele criar e eliminar. O mundo, o mundo hoje, sofre das consequências da queda, né? Nós temos, o mundo jaz no maligno, inclusive, a Bíblia fala sobre isso. Mas ele restaurará toda a sua criação para o estágio original de perfeição. Aí, sim, o design será perfeito. Entendi. É isso, Paquito? Ó, tem mais duas aqui que eu preciso ler aqui, ó. Tá, tá. O Elias Tasca, ele falou assim... Olá, Eberlin. Sou cientista principiante e gostaria de saber dicas de como conseguir, sendo brasileiro, tamanha produtividade acadêmica como o senhor. Olha, eu... Como é que ele chama? Elias. Elias Tasca. Elias, eu também não entendo. É sobrenatural. É... Mas eu entendo que Deus privilegia os seus. A gente... A história tem mostrado isso. Eu conto minha história no Antevidência, no Fundos Planejados. É milagre atrás de milagre atrás de milagre. Ô, Vilela, eu fui fazer o vestibular na Unicamp. Aí, o que aconteceu? Eu... O vestibular, naquele tempo, era domingo, segunda, terça e quarta. Domingo, eu fui na igreja, membro da primeira igreja Batista de Campinas. Chegou dez horas, falei, cara, o vestibular é uma hora, em Paulínia. Vou pegar o ônibus. Chegou lá no ônibus. É... Tô esperando o ônibus. Não vem o ônibus, só tem eu no ponto. Chegou dez e meia, onze horas, onze e meia, meio-dia, falei, cara, vou pra casa. O vestibular é uma hora, Paulínia, né? Dá uma hora de ônibus pra chegar em Paulínia. Quando eu fui sair, assim, chegou um cara. Falou assim, você tá esperando o ônibus aqui pra Unicamp? Falei, estou. Você sabia que não passa mais ônibus aqui? Falei, não. Tô esperando aqui, não veio. Então, você tá indo pro vestibular? Mais ou menos, eu não lembro muito bem, mas mais ou menos foi essa a história. Estou. Ó, vamos de táxi? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pro táxi. É, só tinha um dinheirinho contadinho ali pro ônibus. Ele falou, não, não, eu pago. Aí, táxi, táxi, vem um táxi. Nós entramos no táxi. Nós fomos pra Unicamp. Quando chegou, ele abriu a porta. Eu lembro até hoje. Corre, corre, corre. Aquele portão lá. Já vai fechar. Eu entrei, pau, fechou o portão. O que foi isso, Vilela? Um anjo. Eu pus no meu livro. Um anjo do senhor. Aí, na segunda-feira, eu acordei. A segunda-feira, eu acordei. Falei, cara, eu trabalho na Ródia, Paulínia. Eu ganhava razoavelmente bem. Pra garoto, eu ganhava bem. Vai, acho que uns 3, 4 mil reais, vai, hoje. Nossa, o senhor era milionário. Cara, eu não vou faltar no meu trabalho. Eu nem vou entrar nesse vestibular. Fui pra trabalhar. Chegou lá, 11 horas. O meu chefe me bate nas costas assim. José Carlos Gereis. Italianão. Marcos, o que você tá fazendo aqui? Falei, tô trabalhando, Gereis. Falei, você não vai fazer o vestibular? Eu olhei pra ele fazer o Gereis. Como é que você sabe que eu vou fazer o vestibular? Eu não contei pra ninguém. Ah, me falaram. Ah, mas você tem que fazer o vestibular, cara. Sua carreira, não sei o quê. Meu chefe, o chefe normalmente quer que você continue trabalhando. Eu falei, mas o Gereis, é lá em Paulínia. É em Campinas, porque agora eu tava em Paulínia. Ele falou assim, não vou nem conseguir chegar lá. Ele falou, peraí. Vilela, ele vai na sala dele. José Carlos Gereis. Gereis, gerentão ali da Ródia. Pega a chave do carro dele. Fala, você vai com o meu carro. Ele tinha um carro. Pensa aí, uma Mercedes hoje. Um dozinho, um doje de arte, marronzinho, lindo, maravilhoso. Eu, cara, peguei... Parecia o filho do Bill Gates chegando na Unicamp. Naquele tempo não tinha, ninguém tinha carro. Eu parei meu carro. Fui lá fazer o vestibular. Cara, outro anjo. Outro anjo. Aí eu começo a trabalhar em espectrometria de massas. Era uma técnica totalmente obscura na época. De repente, bum! Surgem técnicas pra trabalhar em bioquímica. A espectrometria de massas hoje talvez seja a área mais importante em ciências. Aí eu começo com o meu laboratório lá na Unicamp. De repente, a FAPESP começa a abrir linhas de pesquisa em espectrometria de massas. Que era uma técnica obscura. E era só eu. Aí eu aplico papers e papers. Eu tenho mais de 1.150 artigos publicados. Isso não existe. Aí Deus me coloca um monte de gente do meu lado. Gente extremamente competente. Eu cheguei a ter 50, 60 alunos trabalhando comigo. Agora no Mackenzie a gente já tá com uns 15. Como é que pode ser? Tem vários outros... Na hora que eu vou escolher a área, eu vou falar com a professora. A professora não me aceita. Depois ela vem correndo atrás de mim. Porque ela soube das minhas notas. Como é que eu consigo? Eu acho que quando você faz ciência pra honra e glória de Deus. Deus te honra também. Abre portas, oportunidades. Aí vem minha filha. Lívia Eberlin. Se eu sou grande em ciência, acho que um pouquinho eu sou, modéstia à parte. Pô, ela é um big bang da ciência brasileira. Ela ganhou 38 prêmios científicos. Ela é a cientista brasileira hoje mais premiada na história da ciência brasileira. Ela ganhou o MacArthur Foundation nos Estados Unidos, que é o Genius Awards. 20 cientistas por ano nos Estados Unidos. Ela ganhou o Nobel Laureate Signature Award. Tudo quanto é prêmio, ela já ganhou. E como? Ela chega no mesmo laboratório que eu fiz meu pós-doutorado. Tá começando uma linha nova. Ela faz a caneta do câncer. Acho que talvez muitos já ouviram falar a Mass Pack Pain. Deus guia. É sobrenatural. Eu não consigo explicar. E Deus tem guiado grandes homens e mulheres na ciência que fazem ciência para o louvor e glória desse grande Deus. Acho que seria essa a receita. Com a explicação. E a outra que você falou, qual que é? A última aqui é do Ciências Sem Fronteiras. Ele mandou aqui. Salve, Eberlin. Aqui é o doutor Tiago Maia. Nosso debate vai acontecer assim que meu pé melhorar. Pergunta, o dilúvio contraria as leis da física. Quanto tempo durou a chuva e qual o total polo biométrico? Abraço para você e o Vilela. O Tiago Maia é um professor de física que a gente ia fazer um debate no Nando, né? Moura. Ah, é? Na sexta, mas ele quebrou o pé e tal. Meu amigo também, Tiago. Super. E só explicando o pessoal que está pedindo o debate com o Antônio aí. A gente vai fazer o debate com o Eberlin, mas a gente vai escolher o melhor. A gente não sabe se o Antônio, ele só é um cara bom no chat e fica enchendo o saco da gente aqui ou ele tem argumento suficiente. Pode ter certeza que a gente vai falar com o Eberlin falando com o Sacani, o Pirula já topou. A gente vai trazer uma boa pessoa com ideias e com capacidade de argumentar. Que fiquem tranquilos que vai ter esse debate, tá? E o Tiago, já tive até uma live com ele. Super, Tiago. O maior respeito e admiração por você também. É um evolucionista, né? Eu acho que o Tiago também crê no Big Bang, na evolução e tudo mais. E gosto de debater com quem tem uma posição científica coerente. Equivocada, mas coerente. O dilúvio contraria as leis da física? Absolutamente não, né, Tiago? Mas a gente vai deixar para o debate. Para repercutir. Não vou dar esse spoiler aqui não, né, Vilela? É, mas você vai ter, tem a explicação. Claro, olha, o dilúvio é absolutamente consistente, coerente. Mas não mundial, localizado. Claro que sim. Ô, Vilela, você acha que Deus mandou cobrir todos os montes da Terra e não foi global? Claro que foi. Eu acho assim, eu acho que você deve defender se houve um dilúvio ou se não houve. Agora, o local é totalmente inconsistente. É mundial, então? Claro, é outra forma de tentar salvar a Bíblia. É, aí falaram que era local. Aí vamos fazer, vamos salvar o dilúvio? É local, tá? Tá. Não precisa, a Bíblia não precisa salvar. A Bíblia, ela é... Tem quatro capítulos de Gênesis descrevendo o dilúvio. Tem todos os detalhes lá e nós fizemos vários testes. Contraria as leis da física, por exemplo, as dimensões da arca. Na Segunda Guerra Mundial... Não, mas é a quantidade de água que foi acrescentada ao planeta. Sim, sim, sim. Mas sabe por quê? Porque o pessoal tem... Vou dar o spoiler agora. É, agora eu fiquei curioso. Sabe, outro dia tinha um podcast que estava dizendo assim... Como cobrir os Alpes e os Himalayas? Exato. E o Himalayas, né? Cordilheiras e tudo mais. É gente que não pensa, não avalia. O mundo pré-diluviano é totalmente diferente do mundo pós-diluviano. Você tinha um único continente, a Pangeia, popularmente conhecida. Não tinha deriva continental, Tiago. Já vou dar um spoiler. Não vou respondendo já, vai. Fica a deriva. Aí ele vai se preparar melhor para depois me pegar, né? Sem problemas, Tiago. Ó, o continente... Ele não tinha deriva continental. Um continente... Uma placa tectônica batendo na outra. Era um continentão só. Então a gente não sabe, porque não é... Infelizmente, não é quando entrou na Arca, esqueceu de tirar uma selfie, né? Tá, registrar em vídeo, postar no Instagram, né? Porque a gente poderia ver o relevo da Terra. Mas provavelmente, né? Ninguém sabe. Como não tinha essa deriva continental, os montes existiam. Existiam, mas eram muito baixinhos. Então cobrir esses montes não contraria a lei de física nenhuma. Da onde veio toda essa água? Olha, hoje a gente sabe que entre 400 a 700 quilômetros, isso já é confirmado, várias pesquisas sísmicas, diamante que foi encontrado com cristal, com água dentro, aprisionado e tudo mais, que existiu um mar de água sobre alta pressão e temperatura. Eu acho que existiu, não existe mais, ninguém sabe exatamente. 400, 700 quilômetros de água sobre pressão e alta temperatura. Onde estava? No manto terrestre. A Bíblia diz que foram abertas as portas do grande abismo. Trincou a pangeia, a água sobe e chove. E cobre os montes pré-diluvianos. Agora, os continentes estão se separando agora, não estão? Então, aí os montes que nós vemos hoje começam a se erguer. As cordilheiras, os Alpes, o Himalai. E aí eles se projetam para fora da água. Outro dia tinha alguém rindo, como é que cobriu os Alpes? Eu vou ter que rir deles, porque eles não estão sabendo que esses montes são pós-diluvianos. Tá bom, Tiago? Não tem nenhum problema com física. Quem defende o dilúvio, inclusive, tem grandes físicos que avaliam esses aspectos. É isso, Paquito. O que o pessoal fica falando? Lê a pergunta do... Cara, esse Antônio enche o saco, né, velho? Meu Deus. Lê a última pergunta do Antônio. A gente leu a pergunta pra caramba. A gente já fez um episódio de nove horas aqui. É, rapaz. Mas qual é a sua última pergunta? Só para saber qual que é. Eu não sei. Eu nem lembro mais. Então, um abraço. Antônio, vamos analisar. Tem muita gente falando que você é fraco de argumento, que você não é a pessoa certa para chamar para o debate, mas se for, a gente vai levar em consideração. Fica tranquilo. A gente vai trazer pessoas boas aqui. Não pode trazer qualquer pessoa que fala, quero debater. É o caso do Vilela, não entra qualquer delinquente. Exato. Só entra... De delinquente já basta ter o Ilene. O Ilene não. Não coloca o Ilene nesse pacote. Mas obrigado demais, Marcos, pelo papo. Opa! A gente falou durante quatro horas e poderia falar do mais. Vamos voltar a esses assuntos, porque tem muita coisa que dá. Para a gente conversar mesmo. Muito interessante. Mas eu sempre termino o papo aqui fazendo três perguntas. Contigo não vai ser diferente. Eu queria saber na tua história de vida, na tua carreira, qual foi o momento mais difícil que você passou. Olha, Vilela, eu... A gente passa por grandes tribulações na vida, mas a Bíblia diz que tem de bom ânimo. É. E passei por grandes tribulações que hoje eu tenho saudade delas. Porque quando você... Paulo diz, né? Que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Que aí que eu vou perceber as minhas limitações e vou procurar me aproximar mais de Deus. Então, nessas grandes tribulações foram os momentos que eu mais me aproximei de Deus. Que eu mais estive em comunhão com esse grande Deus que todas as coisas fez. Então, é difícil achar um momento de grande tristeza. Porque a dificuldade, se você se aproxima de Deus, é um benefício na realidade. Mas eu estava pensando durante esse tempo, que a Fabi mandou a pergunta para mim, né? Aí eu fiquei pensando, acho que talvez o momento mais triste, ainda vejo isso, acho que a ingratidão é difícil, não é? É muito difícil, cara. Então, por exemplo, na Unicamp, vai. Na minha ingratidão tem um rosto. Não quero me promover, mas estive na... Um rosto, né? Se eu pudesse colocar um rosto na palavra ingratidão, teria o rosto do Paquito. Quando eu penso em ingratidão, vem a cara dele. E se eu pudesse colocar mais um zero no meu salário? Está vendo? Mais um zero na frente? É, na frente, né? Na frente você já colocou dois, né? Aumenta e passa a ser anual o salário. Mas você tem uma experiência muito ruim com ingratidão? Olha, por exemplo, na Unicamp eu estive lá por 40 anos, né? Desde que eu entrei, até que eu saí. Caramba, 40 anos. Quando eu saí... Hã? Quantos anos você está agora? O que você achou que eu tenho? 38. Não, espera lá. 47. É, eu ia falar isso. 45, 46. É mais? 63. Nossa, mano. Não parece nessa carinha assim, né? Design perfeito, né? Design inteligente. Olha só. Eu sou como Fusca. Fusca você não pergunta. É. Você pergunta ver como está. O estado de conservação. Exato. Melhor não perguntar, né? É. Mas, por exemplo, né? Olha, na... Na Ace, né? Na Ace. Eu decidi sair, né? Foi convidado aqui pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quando eu saí lá, foi uma comoção, né? Porque o pessoal falou assim, Nossa, o Marcos saiu correndo da Unicamp. Pelo contrário, né? O que que é possível? Eu decidi. Decidi sair, né? Eu fui convidado pelo Mackenzie para vir para cá. Mas, olha, eu tive uma história de sucesso na Unicamp. Olha, eu entrei. Eu... Quando eu fui fazer a pós-graduação, tive 10, 10, 10, 9.8. Eu... O aluno que teve as melhores notas no programa de pós-graduação. Aí eu entro lá, construo um laboratório de referência internacional. Publiquei mais de mil artigos. Acaba de sair uma lista, né? Dos cientistas mais relevantes do país. Eu tô lá, né? Eles me colocaram ainda na Ace, né? E na Ace lá, eu sou... O professor que tá em primeiro é mais para bioquímica, né? Se vê os químicos mesmo, eu tô primeiro ainda na Ace. E, olha, eu fui diretor associado. Construí lá um anfiteatro imenso, né? Consegui uns recursos. Tanta coisa boa. Foram mais de 200 alunos que a gente conseguiu formar. O laboratório, os papers, capa de revista, né? Tem uma galeria lá, das capas de revista. Uma vez tinha uma parede lá. Acho que 70, 80% daquela parede eram capas das minhas... Das publicações com os meus alunos e tudo mais. Mas desde que eu comecei a defender o design inteligente, né? Aí o pessoal começou... Vejo muitas vezes os caras... Nossa, ele é uma vergonha para essa universidade. Olha só que coisa, que desserviço. Ele foi aqui importante, mas, nossa, quanta coisa ruim que ele... Sabe? Essa gratidão... Desmerecendo todo o trabalho. É, desmerecendo esse trabalho fantástico que a gente fez lá. Isso machuca. Às vezes eu fico triste porque foi uma dedicação. Eu chegava às 7 e saía às 10 da noite. A gente tinha um laboratório efervescente lá. Tantas coisas boas que foram feitas. Talvez essa seja um... Ainda acontece frequentemente, né? Olha, uma vergonha. Olha que coisa. Vou tirar ele da academia. Outro dia saiu uma lista para me tirar da Academia Brasileira de Ciência. Alguns professores do Instituto assinaram meus colegas. Que ódio. Meus colegas, né? Gente que eu recebia no meu laboratório. A gente fez trabalhos juntos. Publicamos juntos. Tomávamos café juntos e tudo mais. Mas isso dói. Eu acho que dói um pouco. Sim. A segunda pergunta é o seguinte. A gente vai morrer um dia. Não sei se te avisaram aí, Marcos. Sim. Mas espero que demore muito tempo. Só que esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. E o pessoal que voltar daqui 393 anos para querer saber quais seriam suas últimas palavras. O epitáfio. Sim. Vilela, olha. Fomos feitos prontos. Por um Deus de extrema inteligência, sabedoria, poder. As evidências são todas nesse sentido. Então, se você tem dúvida, consulte os dados, leia, pesquise. Hoje, a melhor inferência é essa. Um Deus todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Exibido e exagerado, né? E bem humorado. Fez o universo, fez a vida, os fez prontos. E essa é uma verdade que pode mudar a tua vida. Mudou a minha. Mudar de todos nós, né? Como nós nos entendemos, molda a nossa existência. Molda o nosso comportamento. Então, eu queria que você investigasse as evidências. E moldasse o seu comportamento por essa verdade. De que há um Deus que todas as coisas fez. Esse Deus nos ama. Ele se entregou por nós. Inexplicável, né? Total. É muito amor, né? O Igor perguntou pra mim assim, né? Mas por que Deus se importaria, né? Eu falei, olha, é inexplicável. O amor de Deus por nós é inexplicável, né, Vilela? Como você vai explicar teu amor por teu filho, né? Mas fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E Deus nos coroou com honra, majestade, com glórias. E esse Deus nos fez pra nos relacionarmos com Ele. Então, quando a gente tá afastado de Deus, tudo é ruim. Quando a gente tá próximo desse Deus, a gente nos entendemos por completo. Inclusive, quando a gente faz ciência, né? Como eu falei aqui, a gente faz melhor ciência. E Deus reconhece, inclusive, esse nosso comprometimento. Então, essa acho que é a grande verdade anunciada na Bíblia e referendada pela ciência. Há um Deus que todas as coisas fez. E esse Deus não só fez todas as coisas, mas Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A gente se afastou dEle, mas Ele se entregou por nós em Jesus na cruz. E Ele está pronto a perdoar todos. Ele quer que todos se reaproximem dEle. Olha só, um Deus todo poderoso, onipotente, onipresente, onipresente, que quer a nossa companhia, que nos quer a seu lado. Olha que verdade maravilhosa, né? O Rodrigo fala sobre isso, né? Poxa, por que perderíamos esse benefício de um Deus que nos quer do seu lado? Não perca esse benefício. Esse benefício está sendo oferecido a todos, né? De graça, pela graça de Cristo na cruz. Total. E a terceira pergunta é, a gente falou muito de dúvida aqui, né? De busca de respostas. Qual é a sua dúvida? Alguma pergunta que fica na tua cabeça ainda que você não achou uma resposta? Um questionamento que você se faz? Olha, tem uma música sensacional, né? É Preto no Branco, né? É isso. Ninguém Explica Deus. É esse, né? A música. Preto no Branco. De quem que é? Ó, Dono... É uma banda chamada Preto no Branco. Ah, é. E a música... Uma banda chama Preto no Branco. A música chama Ninguém Explica Deus. Eu acho que é uma música absolutamente sensacional. Ela falou assim, ó... Dono de toda ciência, sabedoria e poder, né? Esse Deus. Mas ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Como é que pode existir um Deus atemporal? Que não foi criado. É. É um Deus todo poderoso, onisciente, onipresente. Essa é a dúvida que eu tenho. Acho que eu vou levar comigo até encontrar com ele. Vou chamar ele no canto. E perguntar e falar assim, ó, qual é que é? Deus... Ninguém explica Deus, né? A gente entende que Deus existe. Deus é a primeira causa não causada? Sim. Tolkien disse que a gente tem... Esse é um grande problema para a existência de Deus. Quem criou Deus? Não pode fazer essa pergunta. É filosoficamente infantil, né? Deus é a primeira causa não causada. A gente sabe pela filosofia que precisa existir essa primeira causa não causada. Então, Deus existe. Ele é uma primeira causa não causada. Ele é atemporal, né? Eterno, atemporal, ainda mais que eterno. Ele é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Mas como é que ele passa? Como é que um ser assim existe, né? Eu acho que essa é a minha grande dúvida. Eu vou chamar ele num canto e falar, Deus, vem cá. Eu queria saber. E acho que a gente... Mas há mistérios que não foram revelados. A Bíblia fala sobre isso. E na glória a gente vai estar todo mundo lá. Vamos reunir, né? Talvez ele apresente uma palestra sobre a sua existência, senhor. Eu precisaria... Eu gostaria de saber, com certeza. Exatamente. E você, Paquito? Você sabe o que agora nesse final de live? Agradecer ao pessoal que ficou com a gente, né? Isso aí. Eu sei que quem chegou até aqui e não deu like ainda está moscando. Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, torne-se membro. E se você chegou até aqui para a gente saber... Aí que eu quero saber o que eles vão escrever nos comentários para provar que chegaram até o final da live. Isso aí. Escreve aí. Publicidade. Eu ouvi a risada da Fabi daqui, cara. Você vai fazer isso comigo mesmo. Vai fazer isso comigo mesmo. A ingratidão não tem só uma cara. Exatamente. A ingratidão agora tem a cara da Fabi. Então escrevam publicidade nos comentários que o pessoal vai saber que você chegou até o final. Valeu. Obrigado de novo, Marcos. Espero que você venha de novo aqui. Já falamos que o Pirula topou. Vamos falar com o Sacani também. A gente vai fazer uma reunião aí entre os amigos. Eu sou pó, não sou digno do seu convite. Que isso, Marcos. Portanto, estou extremamente honrado, viu, Vilela? Muitos pedidos aqui, muitos pedidos meus. Fico feliz que deu certo dessa vez. Valeu, fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. 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 Tchau.